Declaro aberta a 15ª sessão ordinária do Conselho Nacional do Ministério Público. Dando boas-vindas a todos. Gostaria de, inicialmente, informar que em cumprimento ao disposto no artigo 43, parágrafo 2º do Regimento Interno, a Secretaria-Geral encaminhou a todos os conselheiros, via e-mail, relatórios das decisões monocráticas de arquivamento proferidas no período 17 do 9 a 20 do 9. Nós, ao longo da sessão, se houver alguma dúvida, nós faremos aqui, então, o destaque das dúvidas e, se ao final não houver dúvida alguma, consideram-se, então, referendadas essas decisões. Antes de passar a pauta de julgamentos, gostaria de passar a palavra ao Sr. Corregedor Nacional, que tem informações sobre correições a serem realizadas. Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, presentes, demais presentes, eu gostaria de comunicar aqui, dando sequência ao trabalho da Corregedoria Nacional, as inspeções a serem realizadas nos próximos seis estados, dois ainda este ano, o estado de Tocantins, no mês de novembro, o estado de Rondônia, Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Goiás. Sergipe, Pernambuco e Rio Grande do Sul, Goiás será no primeiro semestre do ano que vem. De antemão, já convido a todos os conselheiros que, se puderem fazer presente a estas inspeções, será um grande prazer e um reforço à Corregedoria Nacional. As datas não estão ainda especificadas, eu procurei lançar apenas os meses, vou dizer aqui, Tocantins, no mês de novembro, Rondônia, no mês de dezembro, Sergipe seria a primeira inspeção do ano que vem, em fevereiro de 2014, Pernambuco, em março de 2014, Rio Grande do Sul, em maio de 2014 e Goiás, em junho de 2014. Sr. Corregedor, vou distribuir aos demais membros. Sr. Presidente, Queria indicar alguns feitos para adiamento? Itens 4, Gostaria que a secretaria fizesse a anotação. 42, 47, 54, 60, 77, 24, 51. E, Sr. Presidente, aproveito também o ensejo para pedir uma primeira preferência, até por solicitação do interessado, que é tecnicamente idoso, diz respeito ao feito de número 10, em que tenho vista. Os pedidos de preferência serão apontuados em seguida, já anotei aqui, tem 10 na pauta. Gostaria de informar aos conselheiros e a todos aqueles que nos ouvem nesse momento, é que, esta semana ainda, faremos divulgar o calendário de sessões do Conselho Nacional do Ministério Público. Será um calendário anual, em que, nos próximos 12 meses, já teremos antecipada a informação sobre os dias de sessão. Desta forma, o próprio Conselho, as pessoas que têm interesse nos procedimentos aqui envolvidos, poderão se organizar para essas sessões. As sessões ordinárias, em um primeiro momento, deverão ocorrer na primeira segunda-feira e na terceira segunda-feira de todos os meses. Se houver necessidade de alguma sessão extraordinária, serão designados, então, ou a segunda segunda-feira, ou a quarta segunda-feira do mês. Fica, portanto, estabelecido o calendário anual das sessões do Conselho Nacional do Ministério Público. Passando ao julgamento da pauta, Conselheiro Mário, eu vou dar preferência àqueles feitos... Pois não. Presidente, eu gostaria de solicitar que pudesse ser apreciado, na sessão de hoje, extra-pauta ao processo 1179 de 2013, da relatoria do iminente Conselheiro Alexandre Saliba, que é um processo que diz respeito ao concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos com o concurso paralisado, aguardando a definição. Então, se V. Exª puder incluir extra-pauta, nós agradeceríamos. Eu vou analisar a questão, mas devo dizer que as preferências hoje, já pontuadas, são aqueles feitos cuja prescrição poderá ocorrer em um futuro próximo. Se a gente não conseguir, então, encaixar esse processo, que é extra-pauta, nós a encaixaremos na sessão subsequente, que já está de antemão anunciada, que será na primeira segunda-feira do mês de outubro. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Passarei, então, aos feitos de preferência, dentre as preferências, chamando aqueles com sustentação oral inscrita. O primeiro deles, Conselheiro Luiz Moreira, V. Exª é o relator. O processo é o item 74 da pauta, e o processo é o 594-2013-81. V. Exª tem a palavra para relatório e voto. Senhor presidente, saúdo V. Exª, V. Exª aqui com o secretário-geral, Dr. Bleu, inicio uma jornada aqui neste Conselho Nacional. Passe, então, ao voto, ao relatório e ao voto. Trata-se de revisão do processo disciplinar, instaurado a pedido de Marcos Tibério Castelo Aires, Corregidor-Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, ante decisão do Conselho Superior do Ministério Público daquela unidade ministerial. Aduz o Corregidor-Geral do Ceará que a revisão de processo disciplinar cabível, tendo em vista a inequívoca natureza sancionatória disciplinada ou provimento perseguido no processo de impugnação de permanência na carreira. Art. 131 da Lei Complementar Estadual nº 72, de 2008. Alega que o Conselho Superior do Ministério Público do Ceará teria proferido decisão e impugnação de permanência na carreira, prorrogando por mais um ano, além dos dois constitucionalmente previstos, o estágio probatório do promotor de justiça, que teve sua permanência na carreira impugnada pela Corregidoria-Geral do Ministério Público do Ceará, por não enviar, durante o bienio legal, cópia dos trabalhos jurídicos, relatório de suas atividades e peças que possibilitassem a avaliação de seu desempenho funcional, condições indispensáveis para o seu vitaliciamento nos termos da Lei Complementar do Ministério Público-Cearense. Argumenta que manejou a impugnação perante o Conselho Superior do Ceará, uma vez que o promotor de justiça, Evânio Pereira de Matos Filho, teria descumprido os requisitos para o vitaliciamento na carreira, em especial o previsto no art. 130, inciso 6, da Lei Complementar nº 72, de 2008, que determina a pontualidade, pelo membro do parquê, na prestação de informações aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público. Ressalta que o referido promotor só teria encaminhado os relatórios trimestrais de suas atividades, para fim de análise de seu desempenho funcional, há poucos dias de completar os dois anos necessários ao vitaliciamento, ou seja, em todo esse período ele teria desobedecido ao que determina a lei. Ainda assim, teria encaminhado os relatórios, desatendendo o disposto no art. 11 do Regimento Interno da Corregidoria Local. Diante dos fatos narrados, solicitei informações ao Presidente do Conselho Superior do Ministério Público, do Ministério Público Cearense. O Procurador-Geral de Justiça encaminhou cópia da ata da 5ª Sessão Ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Ceará. A Folhas 480 e 481, determinei a notificação do promotor de justiça e do Corregidor-Geral para querendo manifestarem-se no presente feito. O Corregidor-Geral informa que foram instaurados, em nome da Corregidoria-Geral do MP Cearense, duas sindicâncias contra o promotor de justiça, Evânio Pereira de Matos Filho, nas quais ficou constatada a ocorrência de falta funcional pela inércia do referido membro em obedecer as recomendações do órgão local. Diante disso, foi sugerido ao Procurador-Geral de Justiça, na qualidade do Presidente do Conselho, superior à instauração de enquete administrativo disciplinar. Certifica ainda o Corregidor que o promotor de justiça, Evânio Pereira de Matos Filho, não apresentou nenhum relatório trimestral no corrente ano. As informações do refeito do promotor de justiça foram acostadas às folhas 535 e 543. Alega o promotor de justiça que o Corregidor-Geral do MP Cearense não observou o disposto no parágrafo 1º do artigo 131 e artigo 132 na Lei Orgânica do Ministério Público Cearense, que determina o caminhamento de relatórios circunstanciados sobre a atuação funcional e pessoal do membro do parquê em estágio probatório. Ressalta que a Corregidoria-Geral não ofereceu nenhum critério de compensação ou tolerância no atraso do cumprimento de deveres funcionais, apesar do acúmulo de serviços aos quais este órgão ministerial estava submetido. Justifica a ausência do envio dos relatórios no excesso de trabalho a que estava submetido, em decorrência da acumulação das promotorias onde estava exercendo suas atribuições. Em síntese, o relatório, Sr. Presidente. Como é o voto, V. Exª? Primeiramente, cabe delimitar o objeto do presente procedimento. O Corregidor-Geral, em sua petição inicial, expõe e requer o seguinte, aspas, e onde fica neste ponto a norma constitucional que prevê o vitaliciamento ou não vitaliciamento do promotor de justiça após dois anos de exercício, não estipulando nada a respeito da possibilidade de prorrogação do estágio probatório. Sem lábio de dúvidas, o posicionamento do Conselho Superior do Ministério Público Cearense inaugurou o perigoso precedente no âmbito do parquê, na medida em que dá em seja a outros promotores de justiça em processo de vitaliciamento, invocando toda a sorte de justificativa pessoal ou profissional, que este solicite a prorrogação de seus estágios probatórios, tornando letra morta as disposições legais que regulamenta o Instituto, o que não seria nem um pouco razoável e conveniente para o interesse da administração pública. Conclui-se, portanto, do exposto à irremediável necessidade de revisão da decisão guerreada para que, com a sua reforma, seja decretado não o vitaliciamento do promotor de justiça Evânio Pereira de Matos Filho. Fecha aspas. Percebe-se, do pedido feito pelo requerente, que o objeto dos presentes autos não é necessariamente uma decisão exarada nos autos de um processo ou procedimento disciplinar, mas sim uma decisão do Conselho Superior tomada em um processo administrativo de impugnação na carreira, previsto no artigo 60 da Lei nº 8.625, 93, e no artigo 131 da Lei Complementar nº 72. Assim, nestes autos, é um ato administrativo do Conselho Superior que prorrogou o estágio, o probatório e o promotor de justiça por mais de um ano. Eu sigo a argumentação, Sr. Presidente, invocando as normas de regência que estabelecem como prazo para o vitaliciamento a medida de dois anos. Sigo estabelecendo o que a doutrina especializada estabeleceu como adequado para a medida. Adentro, então, nas questões próprias às competências constitucionais deste Conselho, para, enfim, concluir o seguinte. De outra parte, não cabe a este Conselho Nacional analisar os requisitos legais para o devido vitaliciamento, tendo em vista ser a atribuição legal do Conselho Superior do Ministério Público nos termos do artigo 15 da Lei nº 8.615, de 93, e do artigo 48, inciso VI, da Lei Complementar Estadual, nº 75, de 2008. Cito os artigos respectivos e sigo. Sendo assim, se este Conselho analisasse se o vitaliciamento do promotor de justiça é devido ou não, acabaria por incorrer em nítida supressão de instância, tendo em vista que o Conselho Superior do MP cearense ainda não exarou sua decisão sobre o assunto. Ele simplesmente prorrogou por um ano o período de para-vitaliciamento, ou seja, de dois para três. Pelo exposto, voto pela procedência parcial do presente procedimento, julgando ilegal a decisão do Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, que prorrogou por mais um ano o estágio probatório do promotor de justiça, Servânio Pereira de Matos Filho, determinando o retorno da matéria ao órgão de origem, para que em até 60 dias proceda a análise do vitaliciamento do referido membro do Ministério Público do Ceará, conforme as normas vigentes. É o voto, Sr. Presidente. A palavra para a ostentação oral, Dr. Plácido Barroso Rios, pelo prazo regimental, 10 minutos. Excelentíssimo, Sr. Presidente Rodrigo Janot, Excelentíssimos, Senhores Conselheiros, Senhores Presidentes de Associação aqui presentes, Senhora Vice-Presidente da CONAMP, Doutora Norma Angélica, Senhoras Servidoras, Senhores Servidores, Distinta Plateia, Demais Ouvintes, Inicialmente, Presidente, eu peço que na primeira sessão de V. Ex. e na renovação deste Conselho, que Deus nos abençoe para que nós efetivamente consigamos construir o Ministério Público mais justo, mais íntegro e cúncio dos seus deveres principais, que é de servir ao povo brasileiro, à sociedade brasileira. Excelência, eu gostaria, inicialmente, de reavivar, de uma forma bem pragmática e objetiva, o cerne da presente LIDE. Na realidade, um colega do Ministério Público do Estado do Ceará, durante o estágio probatório, deixou de entregar à Corregedoria os relatórios trimestrais exigidos pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Ceará. A Lei Orgânica Nacional do Ministério Público disciplinou que caberia às leis estaduais de regência estabelecerem critérios para o vitaliciamento ou não de um membro do Ministério Público. Esses critérios foram grafados no artigo 130 da Lei Complementar Estadual do Estado do Ceará, número 72, barra 2008, nos quais são elencados a idoneidade moral, a disciplina, a dedicação, equilíbrio e eficiência no trabalho, a pontualidade e assiduidade no exercício de suas funções, a residência na comarca e o sexto e último requisito, a pontualidade na prestação das informações aos órgãos da Administração Superior do Ministério Público. Com efeito, como muito bem disse o conselheiro Luiz Moreira, o colega faltou com o sexto ponto. E, efetivamente, e em nenhum momento o colega escondeu isso nas suas defesas apresentadas, tanto no Conselho Superior como perante este Egrégio Conselho Nacional, o colega deixou de apresentar alguns relatórios trimestrais. Entretanto, é importante salientar que esta formalidade foi suprida, o colega já apresentou todos esses documentos necessários e encaminhou-os à Corregedoria e ao Conselho Superior do Ministério Público e acredito também a este Egrégio Conselho. O grande questionamento, Excelências, é, dentre os seis, as seis condicionantes ao vitaliciamento, o colega, de uma forma, eu não quero dizer que não seja grave, de uma forma grave, o colega deixa de apresentar um dos requisitos. entretanto, a própria Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Ceará, nas diversas inspeções e correções feitas ao mesmo membro do Ministério Público, ela aferiu que, em todos esses meses, nesses dois anos de trabalho do colega, o colega sempre teve uma dedicação, um compromisso e uma atividade ministerial exemplar. o colega tem uma reputação extremamente ilibada, o colega tem, dentro do relatório do Ministério Público, a serenidade, a urbanidade, os requisitos indispensáveis para o membro do Ministério Público exercer normalmente as suas atividades. Então, o grande questionamento que se faz é dentro deste requerimento do Corregedor Geral do Ministério Público, onde estaria a proporcionalidade de caçar do colega o direito de continuar no Ministério Público do Estado do Ceará integrando esta instituição, e, em razão do colega ter deixado de apresentar relatórios trimestrais, alguns relatórios trimestrais, este colega não obter a vitaliciedade. É certo que, durante esses dois anos nos quais o colega esteve à frente das promotorias de Mucambo, Pacujá, o colega também respondeu pela comarca de Sobral e também teve atribuições eleitorais no Estado do Ceará. E nunca, senhor presidente e demais conselheiros, houve nenhum registro negativo da vida funcional deste colega, como atrasos processuais, práticas de crimes, atos de improbidade ou qualquer outro ato que venha a desabonar ou desonrar a conduta e a postura do colega perante a instituição. O conselheiro Luiz Moreira disse com muito acerto que não caberia, com toda a venha a este Conselho, aferir a condição para a vitaliciedade ou não do colega. Nós poderíamos até entender que a dilação de um prazo constitucional de um estágio probatório teria sido uma medida até teratológica, talvez tomada pelo Egrégio Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará. Haja vista que se trata de um prazo constitucional que não admitiria essa prorrogação. Entretanto, nenhum dos senhores tem os relatórios e a vida funcional desse colega para, nesse momento, fazer o juízo quanto à vitaliciedade ou não desse colega do Ministério Público. As únicas autoridades no momento, por força da própria lei, que é a Lei 8.625, que no artigo 15, inciso 7, estabelece para decidir sobre o vitalicamento de membros do Ministério Público, caberia ao Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará. Tão somente porque a este órgão existem todos os relatórios dessa vida funcional e todos os subsídios necessários para se analisar quanto essa vitaliciedade ou não do colega que está no momento submetido a julgamento. Então, Excelências, já caminhando para o encerramento, eu pediria a Vossas Excelências que, corroborando o voto do ilustre conselheiro Luiz Moreira, dentro da normatividade jurídica prevista no artigo 15 da Lei 8.625, submetessem ao órgão competente para esta análise. no caso, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, pois somente este terá os subsídios necessários para aferir da vitaliciedade ou não do colega que, ora, está sendo submetido a julgamento. Agradeço muito a atenção de Vossas Excelências e aguardo que seja feita a Justiça nesse caso, encaminhando os autos ao julgamento pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado do Ceará. Muito obrigado, senhor. Agradeço ao doutor Plástico por ter observado rigorosamente o prazo de 10 minutos e registrou a palavra ao relator. Senhor presidente, senhoras conselheiras, inicialmente eu queria aqui ressaltar a extrema dignidade do presidente da Associação do Ministério Público Cearense, que não apenas nesta, mas em outras oportunidades vem ao Conselho apresentar-se como legítimo representante corporativo do Ministério Público do Ceará e o faz e o fez sempre de modo tão correto, de modo tão fidedigno ao mandato que ele tem como presidente da Associação e como membro do Ministério Público Local. Eu não vou explicitar, não vou mais tecer comentários, senhor presidente, estou dizendo apenas aqui que esta tarefa de verificação da materialidade atinente ao vitaliciamento ou não do membro do Ministério Público deve ser uma tarefa do Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público Local, havendo qualquer irregularidade, eu faço, portanto, aqui uma análise apenas formal, devolvendo ao Ministério, ao Conselho Superior Local, a análise do mérito, fixando, no entanto, o prazo de 60 dias, para que eventualmente não coincida o julgamento do mérito com o ano estabelecido que aquele Conselho Superior deferiu ao promotor de justiça sob análise. É o voto. A excelência como vota o conselheiro Alessandro Tramurras. Eu vou acompanhar o eminente relator. Conselheiro Mário Bonsalha. Acompanho o relator. Conselheiro Jefferson Coelho. Relator. Conselheiro Antônio Duarte. Relator, excelência. Meu presidente. Jarbas Soares, Salteio. Coisa muito rápida. Primeiro, cumprimentar o excelência. É emoção do Atlético ter ganho do Vasco. Primeiramente, só cumprimentar o excelência e desejar boas-vindas a esse conselho, certamente, que ganhará muito com a sua direção. Em segundo lugar, eu acompanho o relator. Acho que a medida é absolutamente justa, mas não acho tão simples o colega estagiário deixar de cumprir um dever funcional e a sua conduta eventual demonstrada não isenta o dever funcional de cumprir essa obrigação prevista na lei orgânica do Estado do Ceará. De toda forma, quanto à questão do mérito, acompanho o relator. Desculpando pela inversão aqui da hora de votação, agora o conselheiro Antônio Duarte. O conselheiro Marcelo Ferro. Excelência, eminentes pares, eu ouvi a sustentação do presidente da associação, bem como o voto do relator, que eu acompanho fixando o prazo para o conselho deliberar e anulando, por consequência, a decisão que prorrogou por mais um ano o estágio probatório. Acho que se o conselho sentisse que não havia elementos suficientes para fazer a avaliação no momento, já que houve impugnação do corregedor, ele não tinha em mãos os relatórios, bastava socorrer ao disposto no artigo 60 da lei 8625, que fala suspende-se até o julgamento definitivo exercício funcional de membro do Ministério Público, quando antes do decurso do prazo de dois anos houver impugnação ao seu vitaliciamento e não prorrogar o prazo. Então, não tenho dúvida em acompanhar o relator. Conselheiro Alexandre Saliba. Presidente, faço coro as palavras do conselheiro Jarbas Soares para desejar a Vossa Excelência uma profícua administração à frente de tão importante órgão do nosso sistema jurídico. Eu ouvi atentamente o voto do conselheiro Luiz Moreira e no que acompanho. Eu só queria um esclarecimento. Qual é o início, a deflagração do momento em que há ou não a vitalicidade? Por que eu faço essa pergunta? Porque no Tribunal Regional Federal Terceira Região, seis meses antes, já são feitas todas as conclusões a respeito do juiz vitaliciando. De modo que, antes de completar os dois anos do estágio probatório, já se sabe se o cidadão A ou B será ou não confirmado no cargo. Então, eu desconheço se há alguma resolução nesse sentido. Mas seria interessante de lege ferenda de resolução posterior, se precisar um termo em que seria iniciada a deflagração de todo esse procedimento para evitar esse alargamento que eu concordo. É uma figura esdrúxula, uma figura teratológica para que, ao final de dois anos, ou esteja confirmado ou não. Ou ele continua com a garantia da vitalicidade ou então ele é colocado para fora da carreira. Muito simples. Conselheiro Saliba, o que a lei estadual, a lei complementar estadual fixa é a obrigação de relatórios trimestrais. E, segundo notícias dos autos, estes relatórios trimestrais também não foram entregues, não foram, não, o promotor não também não se desincumbiu dessa obrigação. Talvez essa seja a razão do pleito do corregedor em dizer que, a serem confirmadas essas práticas, o controle pela corrigedoria das regras atinentes ao vitaliciamento desapareceriam. Porque pode causar espécie a razão de um corrigedor, no caso, o corrigedor do Ministério Público Cearense, doutor Tibério, se insurja contra a decisão do próprio Colégio Superior do MP do Cearense e envia a matéria aqui para este Conselho. Então, o que é que ele diz? É preciso que sejam rigorosamente cumpridos os prazos estabelecidos em lei, que são aqueles que estabelecem a obrigação de relatório trimestral. Ocorre que o promotor sequer prestou os relatórios trimestrais. É certo, como bem realçado da tribuna, que oportunamente o promotor de justiça apresentou todos os relatórios, após, claro, a deflagração, o esgarçamento do prazo de dois anos, com o deferimento desse um ano além do que prevê a Constituição e as normas de regência. Na verdade, ele não cumpriu, então, aqueles requisitos. Não. Então, eu vou divergir e vou voltar pela improcedência, porque penso que a regra é clara. pela procedência total. Procedência total. A regra é clara, se não for cumprida, é como o voto, senhor presidente. Mas só uma questão, dentre os itens elencados na lei orgânica, que são causas a justificar o vitaliciamento, o promotor de justiça, a hora requerido, ele descumpriu apenas uma delas. Todas as demais ele cumpriu. Sim, mas todos nós, como agentes políticos, temos que ter cuidado com as pedras grandes, nós conseguimos desviar, porque enxergamos, mas temos que ter cuidado com as pedras pequenas que também têm o condão de derrubar. Eu acho que são requisitos cumulativos que, uma vez descumprido qualquer um deles, se está na lei é importante, se está ali sexto, um ou dois ou três, é o inciso sexto, mas, uma vez descumprido, eu voto, então, pela procedência total. Como vota o conselheiro? O que vota o conselheiro? O Leonardo Farias. Acho que, eu penso que a administração tem os dois anos para verificar a conduta do promotor de justiça. Se, no caso concreto, ele descumpriu, ele incorreu em algum desvio, alguma falta funcional, porque não prestou os relatórios aos quais ele estava submetido, que a administração desse início a um procedimento administrativo com a suspensão do estágio probatório e, se fosse o caso, depois a rejeição do vitalicamento dele. Agora, ultrapassado os dois anos, não há o que se fazer. Eu penso que ele já até está vitaliciado. Por ora, eu acompanho o relator. voto o conselheiro Walter Agra. Sr. Presidente, eu acompanho o relator pela simples questão de não concordar com a supressão de instância. Não cabe aqui, agora, nesse momento, enfrentarmos requisitos objetivos que não foram enfrentados ainda pelo Conselho Superior do Ministério Público Cearense. Por isso, acompanho integralmente o relator. Também eu acompanho o relator, proclamo o resultado. é o Conselho por maioria acolheu em parte acolheu a pedido nos termos do voto do relator vencido o conselheiro Alexandre Salepa. Conselheiro Jarbas, Vossa Excelência é relator de dois procedimentos que indagam são os itens 66 e 72 da pauta que ao que parece se referem ao mesmo fato, que é uma resolução 04 do MP de Minas, me parece. Indago a Vossa Excelência se podemos fazer a chamada conjunta dos feitos. Então, chama o julgamento os processos 1357 barra 2002 traço 57 item 66 da pauta e o processo 237 barra 213 traço 13 item 72 da pauta relator o conselheiro Jarbas Soares que tem que a quem conceda a palavra para relatório e voto. Senhor presidente, antes eu peço desculpa por ter dormido no ponto eu gostaria que também que fosse adiado os itens 6, 8 e 9 6, 8 e 9. Senhor presidente, caros colegas, senhor corrigedor, senhoras e senhores, esse processo de Minas Gerais, senhor presidente, um voto um tanto longo, eu vou tentar trazê-lo à baila por meio da emenda e se houver necessidade, se algum dos eminentes colegas tiver interesse, eu posso fazer a leitura do voto por completo. Em nome da celeridade, então, encaminho a emenda. Procedimentos de Trata-se de procedimentos de controle administrativo por meio dos quais os requerentes preteiam revisão da resolução PGJ número 4 de 2012 do Ministério Público de Minas Gerais, segundo a qual as vagas que vierem a surgir naquela unidade ministerial em decorrência de aposentadoria, exoneração ou falecimento de servidor serão preenchidos primeiramente a partir do critério de remoção para somente, então, não havendo interessados habilitados, serem providos por candidatos aprovados em concurso público. Dois, requerentes que contestam a legalidade tanto a resolução PGJ 4 de 2012, por entenderem que os critérios por elas dotados vieram aos princípios da moralidade, da razoabilidade, da proporcionalidade e impessoalidade, quanto das emoções que com base nela foram promovidas, por suposta violação ao teor da súmula 15 do Supremo Tribunal Federal e dispositivo da Lei 869-52 do Estado de Minas Gerais, que instituiu o regime único dos servidores públicos civis daquela unidade da federação. Três, impõe-se reconhecer que a escolha dos critérios de remoção no âmbito do Ministério Público de Minas Gerais inserem-se na autonomia administrativa do parquê mineiro, conforme seu juiz de oportunidade e conveniência. Quatro, as remoções promovidas pelo requerido não representaram provimento de cargos públicos vacantes, o que se deu mediante nomeação de candidatos aprovados em concurso, mas apenas permitiram o deslocamento dos servidores investidos em cargo público para ocupar as lotações até então ocupadas por servidores de atribuições idênticas. As remoções realizadas geraram a abertura de novas vagas, desta feita nas entranças menores, lotações anteriormente ocupadas pelos servidores removidos. Dinâmica administrativa própria e adequada e obediente aos princípios republicanos inseridos no artigo 37 de cabo da Constituição Federal. Cinco, por tais razões, justifica a escolha da administração em chamar os candidatos aprovados para essas lotações. Não seria listo à administração convocar candidatos aprovados para vaga em entranças maiores quando tem lotações a preencher nas entranças inferiores. Finalizando, há demais, o edital do concurso no qual participaram os requerentes prevê expressamente a aplicação da resolução combatida, impondo sua observância a todos os candidatos por força do princípio da vinculação edital. Enfim, voto pela improcedência das presentes representações. A palavra é o doutor Geraldo Flávio Vaz, que é inscrito para sustentação em ambos os feitos. Excelentíssimo, senhor presidente. É um prazer, é uma honra, está na primeira sessão que o senhor preside, senhor corrigedor Tramuz, excelentíssimo, senhor corrigedor, relator, doutor Jarbas Soares, demais conselheiros, senhores e senhoras. Eu também, dando brevidade à sessão, eu vou trazer alguns pontos muito curtos que talvez eu não lia a entrega do voto, mas que talvez não tenham sido mencionados. No mais, o doutor Jarbas, no voto, já falou tudo que nós gostaríamos de falar. Primeira coisa, essa resolução que está sendo combatida, a origem dela é o próprio CNMP. Foi um procedimento de 2007, em que o sindicato e a Federação Nacional de Servidores do Ministério Público ajuizaram contra um concurso na época vigente de servidores e que se, a conselheira Sandra mandou para nós a proposta de resolução que foi feita e essa resolução ela é muito simples, ela só abre a vaga da remoção para as vagas oriundas de aposentadoria, exoneração ou morte do servidor e também ela só abre essa vaga para a remoção para servidores não concorrentes no concurso em aberto, ou seja, para servidores já antigos na carreira que já tenham sido vitaliciados, que já tenham o tempo na carreira necessário para essa remoção. É uma condição de adequação da carreira dos servidores que eles têm um incentivo e o incentivo numa carreira única embora regionalizada é a remoção para ficar mais próximo de família. Eu também gostaria de falar que essa resolução ela resolveu de forma muito literal o conflito que havia entre a Procuradoria Geral de Justiça o Ministério Público e o Sindicato de Servidores. Não existe essa aresta mais porque ambas as partes ficaram muito tranquilas com essa resolução. No mais, seria de fundamental importância a manutenção desse sistema porque não se vislumbra no meu entendimento outro sistema que não acompanha o direito natural de remoção de membros de servidores já estáveis já efetivos na carreira para uma vaga que surge por aposentadoria somente por exoneração ou por morte. Vagas novas volto a frisar são abertas por provimento essas são vagas de preenchimento. Então, somente acho que gostaria de falar. Muito obrigado. agradecido e agradeço em nome do colegiado a brevidade da intervenção. Retorno a palavra ao relator. Acompanho o doutor Geraldo, senhor presidente. De acordo com as observações de sua excelência e que estão constantes do meu voto. voto o conselheiro Alessandro Tramujas. Acompanho eminente relator. Conselheiro Mário Bonsalha. Acompanho o relator, senhor presidente. Conselheiro Luiz Moreira. Relator, senhor presidente. Conselheiro Jefferson Coelho. Relator. Conselheiro Antônio Duarte. Também acompanho o relator. Conselheiro Marcelo Ferra. Relator. Conselheiro Alexandre Saliba. Relator. Conselheiro Esdas Dantas. Com o relator. Conselheiro Leonardo Farias. Relator. Conselheiro Walter Agra. Por entender que a remoção deve preceder a promoção com o relator. Também acompanho o relator e proclamo o resultado. O conselho à unanimidade julgou em procedente o pedido nos termos do voto do relator. Gostaria agora de pedir aos nobres conselheiros que houvesse indicativo para a presidência de inversão de pauta naqueles feitos cuja prescrição pode ocorrer de forma iminente. O conselheiro Antônio Duarte já me passou dois feitos e eu aguardo então que os demais conselheiros façam indicativo naqueles em que poderá haver possibilidade de prescrição. Item 69, Sr. Presidente. Item 69. Sr. Presidente, eu tenho no item 45 um caso que à primeira vista haveria um recebimento indevido. O pedido de trato sucessivo seria o item 45 da pauta. 45, V. Exª, você teria o 41 também que me disse. Exatamente, Sr. Presidente. Então, 45 e 41 nessa ordem. Bom, eu vou fazendo a chamada para os julgamentos e a partir do momento em que os conselheiros forem identificando esses casos de urgência por gentileza passem para o indicativo e eu farei então a chamada para julgamento. Então, nesse primeiro momento estaremos chamando aqueles feitos em que ocorre ou poderá ocorrer o risco de perecimento de direito. Conselheiro Antônio Duarte, V. Exª, me passa aqui os embargos de declaração na revisão de PAD nº 1353 barra 2012 traço 79. V. Exª tem a palavra. colegas conselheiros, senhoras e senhores, tratam-se de dois embargos declaratórios, um manejado pelo Ministério Público do Amazonas na pessoa de seu procurador-geral e outro manejado pelo promotor de origem resultou em duas funções. Eu, portanto, inicialmente relatar aqui em conjunto embargos para posteriormente passar ao voto. Trata-se, portanto, de embargos de declaração em revisão de processo disciplinar opostos pelo Ministério Público do Estado do Amazonas e pelo promotor de justiça Ronaldo Andrade em face do aresto proferido na 13ª sessão ordinária realizada em 7 de agosto de 2003 assim ementada. Revisão de processo disciplinar provocado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público alegação de decisão proferida pelo Colégio de Procuradores do MP a grande desacordo com a evidência dos autos reconhecimento do descumprimento dos deveres funcionais por parte do promotor de justiça artigo 118 inciso oitavo e décimo da LOMPAN com base nas imagens de vídeo e laudo pericial constante do processo administrativo disciplinar instaurado pela portaria 1444 de 2011 pelo Procurador Geral de Justiça precedência da revisão disciplinar para aplicar a pena de 90 dias de suspensão ao promotor de justiça do Estado do Amazonas sustenta o Ministério Público do Amazonas procurador na pessoa do seu procurador geral que o acordo recorrido padece de omissão por não especificar expressamente se a penalidade de suspensão por 90 dias implica a sustação do pagamento dos subsídios do respectivo período ao tempo em que a lei complementar nº 11 barra 93 lei orgânica do Estado do Amazonas tampouco esclarece a respeito por seu turno o promotor de justiça Ronaldo Andrade suscita uma série de nulidades além de increpar o aresto embargado de omisso e contraditório em diversos pontos quanto às aventadas nulidade o embargante sustenta em síntese que primeiro a presente revisão de processo disciplinar ostenta vício em sua propositura na medida em que suposta o regidor nacional nem realizado o juízo de admissibilidade pelo plenário do Conselho Nacional do Ministério Público pois não foi observado o procedimento instrutório regimentalmente previsto para a revisão de processo disciplinar com suposto cerceamento da ampla defesa e do contraditório três dado e apreciado documento novo ofício do procurador geral de justiça sem oportunidade de contraditório para defesa já em relação às omissões argumenta o embargante um o acordo embargado não teria cuidado de demonstrar o dolo do agente essencial para a caracterização das violações aos deveres funcionais inscritos nos incisos oitavo e nono do artigo 118 da lei complementar número 11 barra 93 o aresto não teria se manifestado sobre alegações defensivas aduzidas em sede de defesa preliminar e da própria sustentação oral três o acordo não teria analisado a possibilidade de conversão da penalidade de suspensão em multa da penalidade prevista prevista no artigo 134 parágrafo segundo da lei complementar número 11 barra 93 por fim quanto às supostas contradições alega um o aresto puniu o embargante por fato não constante da portaria de instauração do padre na origem dois o acordo embargado considera o vídeo no que importa para a condenação do embargante mas ignora os trechos que lhe são favoráveis pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para sanar os vícios apontados e ser julgado em procedente a revisão de processo disciplinar diante do término de mandato do conselheiro Alessandro Tramujas relator do aresto embargado foram-me os autos redistribuídos na forma regimental é o suficiente relato pode ver a excelência trata-se de embargos de declaração em revisão de processo disciplinar oposto pelo ministério do estado do amazonas e pelo promotor de justiça Ronaldo Andrade em que atribui omissões contradições ao acordo embargado em relação aos embargos opostos pelo MP do amazonas claramente se nota excelência que talvez essa omissão pudesse ser até sanada por um juízo de razoabilidade já que como houve a aplicação de uma penalidade de suspensão como decorrência natural não poderia o promotor ou completar-se recebendo sem trabalhar no entanto em que pese a omissão da lei complementar número 11 de 93 podemos dizer que a aplicação subsidiária da lei orgânica do ministério público da união resolve a questão já que preceitua no artigo 240 parágrafo 1º que as sanções previstas no artigo anterior serão aplicadas parágrafo 1º a suspensão importa enquanto durar na perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias inerentes ao exercício do cargo vedada a sua conversão em multa cargos opostos pelo processado de modo a permitir um exame mais apurado de todas as irregularidades atribuídas pelo embargante ao acordo atacado opto aqui excelência por organizá-las nos seguintes tópicos nulidades omissões e contradições enfrentando as nulidades suscitadas arruídas deve-se dizer excelência que o embargante sustenta em síntese que a presente revisão de processo disciplinar ostenta vício em sua propositura na medida em que supostamente não legitimado o corregidor nacional nem realizado o juízo de admissibilidade pelo plenário do CNP ocorre senhores conselheiros que tal argumentação se mostra absolutamente impertinente a via desses embargos visto que não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no permissivo regimental de que cuida o artigo 156 do regimento interno deste conselho quais sejam obscuridade omissão contradição ou erro material não há nenhum desses vícios que sejam de indispensável ademais o certo é que em matéria de nulidades vigora o princípio da oportunidade segundo o qual incumbe a parte com interesse na declaração dessa nulidade sua arguição no primeiro momento em que se manifestar nos autos sob pena de preclusão a esse respeito o contato que o embargante não cuidou de arguir o aludido vício de folhas 24 e 33 de modo que a alegação restou preclusa por seu turno tampouco merece prosperar a alegada nulidade por inobservância ao procedimento regimental para instrução da revisão de processo disciplinar com suposto cerceamento da ampla defesa e do contraditório isso por além de se tratar de matéria alheia às hipóteses de cabimento de embargos e declaração consoante já esclarecido tal alegação do embargante não reside não resiste ao esclarecido pelo relator em seu voto abre aspas aportado os autos em meu gabinete por entender suficientemente instruído o feito foi dada a vista ao promotor de justiça Ronaldo Andrade o qual foi notificado em 6 de 2 de 2013 limitando-se praticamente a reiteração de sua defesa perante o colégio de procuradores no MP afirmando inexistir contrariedade à prova dos autos e juntando documentos por fim quanto a alegada ludidade por ter sido juntado e apreciado documento novo o físico do procurador geral de justiça sem contraditório para a defesa o embargante também não merece melhor sorte além de novamente tratar-se de matéria impertinente aos embargos de declaração ouvida-se o embargante de que como acima salientado foi-lhe concedida a vista dos autos da presente revisão e respectivos apensos conforme despacho de folhas 14 dos autos sobrevindo sua defesa às folhas 24 barra 43 ao tempo em que colacionou os documentos de folhas 44 194 ademais compulsando-se os autos constato não ter sido produzido qualquer ato instrutório no presente feito após a aludida manifestação defensiva acompanhada dos respectivos documentos ademais o mencionado ofício do procurador-geral de justiça do amazonas não consta dos autos principais dessa revisão de processo o que induz a conclusão de que para ter sido mencionado pelo relator encontra-se nos 10 volumes de apenso aos quais se presume que o embargante tenha tido acesso até mesmo porque em suas razões de recursos reporta a diversos trechos de documentos não constantes dos autos principais mas os apenso portanto senhor presidente nesse particular sem qualquer razão o embargante quanto às aventadas nulidades das omissões já em relação às omissões o embargante argumenta da seguinte forma primeiro o acordo embargado não teria cuidado de demonstrar o dolo do agente essencial a caracterização das violações aos deveres funcionais inscritos nos incisos oitavo e nono do artigo 118 da lei complementar número 11 de 93 dois o areste não teria se manifestado sobre alegações defensivas aduzidas em sede de defesa preliminar e da própria sustentação oral e três o acordo não teria analisado a possibilidade de conversão da penalidade de suspensão em multa faculdade prevista no artigo 134 parágrafo segundo da lei complementar número 11 barra 93 antes de mais nada cumpre salientar que o acordo embargado não se limita ao voto do relator exarado as folhas 234 e 248 pois integralizado pelo voto vista de lavra do conselheiro Mário Bonzalia folhas 224 e 233 consoante expressamente reconheceu o relator nas folhas 1246 abre aspa portanto aqui ajusto o meu voto para incorporar também as considerações feitas pelo eminente conselheiro Mário Bonzalia em que ressalta no mínimo a conivência a passividade do membro para com a elaboração do alto de resistência produzido o que por si só já caracteriza a hipótese de descumprimento dos deveres funcionais por aplicação do artigo 121 inciso segundo em conjunto com o artigo 118 oitavo e especialmente décimo da lei orgânica do MP do Amazonas bastante oportuno também nesse ponto os fundamentos trazidos pelo conselheiro Mário Bonzalia os quais incorporo integralmente no presente acordo fecho aspas essa perspectiva de o aresto embargado se compor conjuntamente pelo voto relator e pelo voto vista do conselheiro Mário Bonzalia passa a analisar as aventadas omissões omissão quanto ao dolo do agente diante dos esclarecimentos acima sem razão o embargante ao reputar omisso o aresto quanto ao dolo do agente e isso porque a esse respeito bem expôs o conselheiro Mário Bonzalia em seu voto vista seja quanto a conivência para a elaboração do alto de resistência seja quanto a violação do local dos fatos no mais quanto a conduta de deixar de intervir quando a polícia usou de força para entrar na área de residência sem antes tentar contato com seus moradores irrepreensível o voto do relator que a severa folhas 244 245 abre aspas a propósito são bastante oportunas as considerações feitas pelo procurador geral de justiça do estado do amazonas substituição legal doutor José Hamilton Saraiva dos Santos ao fazer análise das atribuições do Ministério Público nas ações policiais que opta por acompanhar vejamos abre aspas embora de fato não esteja um membro do Ministério Público obrigado a acompanhar as diligências policiais se optar por fazê-lo deve exercer concomitantemente as atribuições de controle que são determinadas antes de tudo pela Constituição Federal nesse passo é prudente ressaltar que ao assumir o ônus de acompanhar a diligência policial o investigado assumiu também o ônus de zelar pela regularidade do ato na forma determinada pela resolução número 20 de 2007 caso contrário o Ministério Público estaria assumindo a incômoda posição de mero espectador dos fatos servindo sua presença exclusivamente para dar credibilidade à desastrada ação policial tendo o agente ministerial optado por acompanhar a diligência policial como fiscal da lei deveria ter orientado esforços para evitar ou ao menos diminuir os excessos que foram praticados para adentrar na residência da vítima não se admitindo de pronto a medida excepcional de arrombamento sua presença no local somente se justificaria para velar pela boa execução da medida de busca e apreensão autorizada pelo Poder Judiciário sem expor qualquer pessoa à situação vexatória passo a análise da omissão quanto a alguns argumentos da defesa prossegue o embargante afirmando que o areste não teria se manifestado sobre alegações defensivas aduzidas em sede de defesa preliminar e da própria sustentação oral ocorre que como se disse o julgador não é obrigado a analisar e refutar todos os fundamentos aduzidos pelas partes consoante remansosa jurisprudência de que é exemplificativo o recente precedente do STJ agravo em recurso especial número 9.5 5.540 tocantins relator ministra Eliana Calmon publicado no Diário de Justiça de 9.04.2013 abre aspas essa é disso que o julgador ao examinar determinada causa não está obrigado a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes nem a mencionar todos os dispositivos de lei que o interessado gostaria cabendo-lhe apenas indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia observadas as peculiaridades do caso concreto violação do artigo 535 não caracterizado por aqui excelência apenas quero trecho de interesse para solucionar portanto outra vez sem razão o embargante da omissão quanto a substituição da suspensão por fim ainda em sede das supostas omissões que o embargante atribui ao aresto ou recorrido alega que o acordo não teria analisado a possibilidade de conversão da penalidade de suspensão em multa faculdade prevista no artigo 134 parágrafo 2 da lei complementar 11 barra 993 do seguinte teor a pena de suspensão será aplicada no caso de prática de infração disciplinar prevista no artigo 121 itens 2 e 3 dessa lei e incidência em falta já punida com censura parágrafo 2 a pena de suspensão poderá ser convertida em multa de valor não excedente a metade da remuneração sendo o membro do ministério público neste caso obrigado a permanecer em exercício ocorre que como bem denota a redação do dispositivo não se trata de direito subjetivo do apenado com a suspensão mas de mera faculdade conferida à autoridade administrativa para em juízo de proporcionalidade proceder a referida conversão à luz das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais do processado e a esse respeito bem discorreu o voto vista folhas 232 partindo-se da premissa pois de que foram cometidas três faltas funcionais as duas aqui expostas e aquela reconhecida pelo excelentismo relator em seu respeitável voto pode-se concluir pela necessidade de aplicação de três penalidades autônomas dada a natureza grave no caso concreto da falta já considerada pelo eminente conselheiro relator consistente na postura omissa do membro que não impediu o uso abusivo da força policial durante a operação e considerando de outra parte os bons antecedentes do hora processado como também já assentado no respeitável voto de folhas 200 e 213 acompanho sua excelência quanto a sanção aplicada que se situou no patamar razoável de 60 dias no tocante às outras duas infrações que são igualmente apenadas com suspensão artigo 1 do 4 capto da lei complementar estadual número 11 barra 9 3 tenho como cabível exatamente o mesmo raciocínio isto é se a primariedade do membro está a atrair a pena para o mínimo legal a extrema gravidade das condutas concretamente verificadas bem como suas severas consequências estão a recomendar uma sanção próxima do máximo permitido portanto senhores fundamentada nesse ponto a aplicação da penalidade descabendo portanto cogitar de uma eventual omissão até porque conforme já dito o voto vista passou a integrar o próprio voto do relator das contradições por fim o embargante enverga pela tentativa de imputar ao aresto o recorrido a pecha de contraditório no que mais uma vez não logrou o êxito e isso porque quanto a alegação de que o acordo embargado determinou a punição do embargante por fato não constante da portaria de instauração do PAD na origem ocorre que consoante bem esclarecer o relatório de folhas 236 na portaria número 1444 de 2011 restaram sintetizadas as seguintes condutas primeiro deixar de intervir quando a polícia usou de força para entrar na área de residência sem antes tentar contato com seus moradores dois contribuir na elaboração de auto de resistência no qual foram incluídas informações falsas inclusive a própria resistência que teria sido exercida pela vítima e três deixar de tomar providência para preservar o local do homicídio além de contribuir para sua descaracterização ao prosseguir com as diligências no cumprimento do mandado de busca e apreensão portanto também senhores jogadores plenamente congruente com as imputações constantes da portaria de instauração a condenação a três penalidades de suspensão no patamar de 30 dias cada uma delas conforme proposição feita pelo conselheiro Almino Afonso durante a sessão de julgamento do dia 7 de agosto de 2013 a esse respeito ademais outra vez faço remissão ao voto visto constante nas folhas 232 no mais tampouco prospera a alegação recursal acerca de que o acordo embargado considera o vídeo no que importa para a condenação do embargante mas ignora os trechos que lhe são favoráveis outra vez incide a espécie a argumentação já expendida quando a análise da suposta omissão do acordo em examinar todas as alegações defensivas no sentido de que é cedido que o julgador ao examinar determinada causa não está obrigada a responder a todos os questionamentos formulados pelas partes nem a mencionar todos os positivos de lei que o interessado gostaria cabendo-lhe apenas indicar a fundamentação adequada ao deslinde da controvérsia observada as peculiaridades do caso concreto ademais a esse respeito sobretudo quando conjugado com o voto vista evidente que o acordo embargado não se valeu unicamente do vídeo para alcançar a condenação mas também de diversos outros elementos de convicção constante dos autos tais como documentos perícias e depoimentos testemunhais dentre outros afinal a presente revisão de processo disciplinar fundamentou-se na contrariedade da solução à vida na origem à prova dos autos nos termos do então artigo 91 inciso 1º do regimento interno do conselho cargante incorre em incabível tentativa de rediscussão do aludido mérito a que se limitou esse conselho nacional providência veementemente rechaçada por esse conselho nacional do ministério público consoante remansosa jurisprudência que me permito não reproduzir conclução ante o expulso senhor presidente senhores conselheiros nego provimento aos embargos de declaração oposto pelo promotor de justiça Ronaldo Andrade ao tempo em que dou provimento aos embargos opostos pelo ministério público do estado amazonas para suprir a omissão do acordo embargado de modo a nele constar que a penalidade de suspensão por 90 dias importa o não pagamento dos subsídios ao apenado durante o período correspondente ao cumprimento da aludida reprimenda disciplinar é como voto senhor presidente eu estou na dúvida aqui na na ordem de votação é consulto ao colegiado se após o voto do do conselheiro Antônio Duarte se devo colher nessa sequência o voto do conselheiro Marcelo Ferra Alexandre Saliba Esdras Leonardo Walter Agra volta então ao conselheiro Luiz Moreira Mário Bonçal e Alexandre Tramujos não senhor presidente primeiro depois que voto mais a ordem eu acho que é essa mesmo a partir do conselheiro relator o seguinte votando o conselheiro mais novo vota o corredor depois o conselheiro mais antigo e por aí o corredor não o corredor primeiro a segunda tese aqui defendida pelo conselheiro Jarvis e da qual compartilho o corredor o corredor não participaria da ordem de antiguidade sempre participou sempre participou não necessariamente o último por exemplo nesse caso não é o último não é o último ele vota depois do mais novo ele vota depois do mais novo e antes do mais antigo depois do menos antigo seria interposta a pessoa entre o decano e o novato o novato vota o novato desculpe a expressão senhor presidente obrigado pelo mais novo pela dedicação mas o senador Ronaldo dizia que o tempo é um problema que o próprio tempo resolve então haverá de chegar o meu tempo e adianto já que concordo com a ponderação vossa excelência já está esclarecido aqui então eu vou tomar o voto agora do conselheiro Marcelo Ferra eu acompanho o relator pelo não conhecimento deixando claro que o meu posicionamento pessoal que independente mesmo se não existisse a possibilidade de aplicar subsidiariamente a lei complementar 75 para mim a suspensão dos vencimentos é decorrência lógica quando se aplica uma pena de suspensão como voto o conselheiro Alexandre Saliba com o relator conselheiro Esdras Dantas com o relator conselheiro Leonardo Farias com o relator conselheiro Walter Agra por entender que suspensão com remuneração é férias com o relator 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 eu vou acompanhar também o eminente relator conselheiro Mário Bonsalha com o relator seu presidente conselheiro Luiz Moreira com o relator e também eu com o relator proclamo o resultado senhor presidente se eu puder votar porque ele sua excelência volta por nós dois pois não presidente Jefferson Coelho com o relator Java Soares e também eu proclamo o resultado o colegiado a unanimidade não conheceu dos embargos não conheceu dos embargos do membro do ministério do interessado e conheceu e proveu os embargos do procurador geral do Amazonas presidente aqui então me conceda por favor queria que dirigir publicamente minhas escusas minhas desculpas ao eminente conselheiro Walter Agra quando eu me referi a novato eu não quis de modo algum trazer nenhuma nenhum demérito da atuação de vossa excelência ele está feliz da vida que você é chamado de jovem quem me dera eu poder ser chamado de novato e posso vocês podem se referir a mim como novato ninguém o fez inclusive vossa excelência tem razão em dizer que não há estágio probatório para conselheiro então vossa excelência é conselheiro tanto quanto nós tanto quanto os antigos e com uma peculiaridade que vossa excelência é membro do membro externo sendo este conselho um órgão de controle externo vossa excelência tem de mim especial apreço por tratar-se de um conselheiro externo num órgão externo de controle tem o menor problema sem chamar de novato senhor presidente eu indagaria ao eminente relator se há proposta também com relação a confirmagem ao trânsito em julgado ou entre todos dois invasos determinando a execução imediata da punição pelo Ministério Público do Estado da Amazônia fica assim proclamado transitar julgado determinando o cumprimento da decisão do colegiado chama julgamento o item 67 da pauta também de relatoria do conselheiro Antônio Duarte o processo é o 1425 barra 2012 traço 88 senhor presidente senhor ministro conselheiro e mais colegas conselheiros essa já é uma causa senhor presidente porque também existe um apenso suspeição suspeição e de impedimento de número 829 barra 200 2013 traço 35 que eu passo a relatar antes propriamente de analisar o PAD senhores conselheiros cuidam os autos de argüição de suspeição e impedimento instaurada em face do conselheiro nacional Jefferson Luiz Pereira Coelho a época em que exercia a função de corregedor nacional para integrar o julgamento do processo administrativo disciplinar número 1425 barra 2012 traço 88 que tramita em desfavor do requerente o requerente pretende que se faça uma reflexão quanto a isenção do doutor corregedor para propor processo disciplinar sobre uma pessoa que ele considera seu inimigo depois de longos anos de amizade folha 05 para tanto se apoia analogicamente no artigo 135 inciso 1º do CPC que considera afundada a suspeição de parcialidade quando o juiz for amigo íntimo ou inimigo capital da parte afirma que no caso ambas as hipóteses ocorreram de acordo com o requerente o conselheiro Jefferson Coelho e outros dois colegas a saber doutor Xisto Tiago de Medeiros Neto e doutora Iliana Neiva Mouzinho a esposa deste último desenvolveram uma grande inimizade contra ele com o intuito de prejudicá-lo acrescenta que quando os procuradores do trabalho Xisto e Leana se casaram ela veio a integrar a mesma procuradoria regional do trabalho da qual faz parte e que pouco depois pouco tempo depois ela passou a nutrir uma barulhenta inimizade e uma raiva mortal contra ele sustenta que o que deu início a sobredita inimizade foi supostamente um feito em mandato de segurança relativo a sua função institucional folhas 8 no caso da procuradora do trabalho Leana o que teria desencadeado a inimizade também de seu esposo e em seguida do conselheiro Jefferson Coelho a ponto de eles cortarem qualquer relação com o requerente e não mais aceitarem a sua companhia por fim afirma que o conselheiro Jefferson diante desses fatos não se apresenta isento para propor processo disciplinar contra ele pois se autodenomina abertamente seu inimigo o feito foi distribuído por prevenção antiga relatora doutora Maria Esther Henrique Tavares que solicitou informações ao conselheiro Jefferson Coelho em sua resposta o ex-corregidor nacional ressalta o fato de a instauração do processo disciplinar em face do requerente que não decorreu de decisão monocrática sua mas sim de acordo proferido pelo plenário do conselho nacional do ministério público que a unanimidade acolheu o relatório conclusivo de inspeção realizada no ministério público do trabalho no estado do Rio Grande do Norte destaca também o fato de argüição de suspensão ora apresentada ser matéria preclusa nos termos do artigo 130 do regimento interno do conselho nacional do ministério a sua apreciação neste momento por fim salienta que não nutre pelo requerente qualquer sentimento de antipatia ou odiosidade que ele impusesse a declaração de suspeição quando da propositura do procedimento administrativo disciplinar o qual foi instaurado exclusivamente com base nas constatações e conclusões descritas no relatório conclusivo de inspeção feito a mim redistribuído após o fim do mandato da antiga relatora conselheira Maria Esté é o relatório senhor presidente conselheiros como visto trata-se de arguição de suspeição e impedimento do conselheiro Jefferson Luiz Pereira Coelho para integrar o julgamento do processo administrativo disciplinar número 1425 barra 2012 traço 88 inicialmente senhor presidente senhores conselheiros não vislumbro a ocorrência de preclusão conforme alegado pelo ex-corregedor nacional e explico é que o artigo 130 do regimento interno do conselho nacional do ministério público refere ao interessado três momentos distintos para arguir impedimento a suspeição a saber no prazo de cinco dias a partir da data da publicação da distribuição dos autos no prazo de cinco dias do fato que provocou impedimento a suspeição ou na primeira oportunidade que ele for facultada a manifestação confira a redação do dispositivo artigo 130 o interessado poderá arguir o impedimento a suspeição de conselheiro impedição fundamentada e devidamente instruída com documentos e rol de testemunhas caso de cinco dias a partir da data da publicação da distribuição dos autos do fato que provocou impedimento a suspeição ou ainda da primeira oportunidade que ele for facultada a manifestação caso venha integrar o feito em momento posterior ao seu início no caso sob análise o requerente na primeira oportunidade que teve de se manifestar qual seja na apresentação da defesa prévia suscitou a suspeição pelo que a arguição deve ser analisada pelo plenário desse conselho nacional nesse sentido o regimento interno deste conselho em seus artigos 129 e 132 no capítulo décimo que trata da arguição de impedimento ou suspeição dispôs sobre o procedimento de arguição de suspeição e impedimento de seus membros não se encarregou o regimento interno todavia de enumerar as hipóteses específicas para a instauração do incidente de modo que decorrência lógica autorizou a utilização de forma subsidiária das legislações que tratam mais detalhadamente sobre o tema tais como o CPC o CPP e a própria lei federal número 9.784 de 1999 é justamente nessas legislações que se encontra um rol taxativo de hipóteses que poderá afastar por analogia o membro deste conselho nacional da atuação ou apreciação dos procedimentos administrativos em tramitação no presente caso o requerente busca guarida no CPC mais especificamente em seu artigo 135 inciso 1 da seguinte que são reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando um amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes o cerne da questão portanto reside nisso ocorre que o requerente não trouxe aos autos digo eu qualquer fato concreto ou elemento objetivo de prova que demonstrasse a existência de suposta inimizade capital limitando-se a fazer alegações extrair ilações genéricas e subjetivas para tentar imputar a suspeição do ex-corregidor nacional conselheiro jeffes coelho para a propositura do pad e consequentemente buscar uma nulidade da instauração do pad embora não haja pedido expresso neste sentido ainda que houvesse melhor sorte não socorreria ao requerente posto que a instauração do pad e aqui é importante salientar isso não decorre única e exclusivamente decisão monocrática do corregidor nacional mas sim de acordo proferido pelo plenário deste conselho nacional ou seja o corregidor elabora o relatório conclusivo de inspeção no qual havia determinação para abertura de pad em face do requerente o que foi referendado pelo plenário desta casa frise-se ademais que o mesmo já aludido artigo 130 do regimento interno do conselho nacional do ministério determina que a petição de argüição de impedimento e suspeição deve ser fundamentada e devidamente instruída com documentos aptos a demonstrar a plausibilidade das alegações o que não se verifica no caso destes autos não é outro entendimento do STJ cuja jurisprudência é uníssona no sentido de que a alegação de suspeição feita de forma genérica e sem qualquer comprovação não deve ser acolhida dentre os vastos julgados senhores conselheiros cito o agravo regimental no recurso e mandato de segurança 28054 de Pernambuco da seguinte leitura agravo regimental no recurso e mandato de segurança omissão contradição obscuridade ou ambiguidade não ocorrência suspeição alegação genérica e despida de comprovação controvérsia detidamente analisada na exceção aí embaixo o ponto que importa número 2 a suposta suspeição desembargador suscitada de forma genérica e despida de qualquer comprovação não merece ser acolhida notadamente diante da detida análise realizada em sede de exceção de suspeição destaco ainda por oportuno trecho da petição do requerente que ilustra a vagueza de suas alegações abre aspa quando o doutor xisto noivou e se casou a sua digníssima esposa também procuradora e veio a integrar a lotação desta procuradoria regional do trabalho pouco tempo depois ela se inimizou comigo em razão suponho veja que é uma coisa bem genérica bem subjetiva nunca fui informado dos reais motivos de um feito em mandato de segurança relativo a sua função institucional assim presumo é mais uma ilação presumo a partir de então passaram não apenas a nutrir um grande ódio por mim bem como alimentar ações de vingança por algo que não sei que fiz ou que fiz sem o saber na opinião deles ou talvez mais concretamente que eu tivesse deixado de fazer ou atuar em mandato de segurança instância judicial em face de posições tomadas administrativamente em procedimento administrativo ou talvez alguma outra coisa inconfessável que nunca tivera a coragem ou a decência de dizer junte-se a isso a declaração do próprio conselheiro jefferson de que não tem qualquer sentimento de odiosidade perdão pelo requerente ante o exposto senhores conselheiros senhor presidente julgo improcedente apresente a argüição com fundamento no artigo 132 inciso 2 do regimento interno deste conselho devendo os autos do processo disciplinar seguir o seu trâmite regular é como voto senhor presidente voto o conselheiro Marcelo Ferro acompanho o conselheiro Alexandre Saliba acompanho o conselheiro Esdras Dantas conselheiro Leonardo Farias conselheiro Walter Agra muito bem provado até a ausência de prova acompanho o relator para rejeitar a exceção o conselheiro Alessandro Tramurras acompanho o relator o conselheiro Mário Bonsália o relator o conselheiro Luiz Moreira o relator o conselheiro Jefferson Coelho não mais esquecido o relator o conselheiro também lembrado Jarba Soares o Jefferson está impedido esquecido agora agora valia a excugnação o conselheiro lembrado Jarba Soares proclama o resultado o conselho a unanimidade rejeitou a arguição de suspeição impedido o conselheiro Jefferson Coelho passarei então agora o relatório do PAD propriamente dito palavra nos autos de processo disciplinar instaurado em desfavor de José Diniz de Moraes procurador do trabalho motivado por acórdão deste Conselho Nacional do Ministério Público que em sessão de 23 de outubro de 2012 nos autos da inspeção número 1454 2011 traço 69 decidiu por unanimidade pela instauração do procedimento confuque no artigo para apurar a responsabilidade do membro pela autorização de uso de carimbo reproduzindo a própria assinatura assim como pelo retardo na prestação de atividade de natureza judicial e extrajudicial pesa sobre o referido membro do Ministério Público as seguintes acusações constantes da portaria Conselho Nacional do Ministério Público 002 de 27 de fevereiro de 2013 que contém a súmula de acusação abre aspas necessidade de apurar a responsabilidade do procurador do trabalho José Diniz Moraes pela autorização de uso de carimbo reproduzindo a própria assinatura conduta extra não autorizada por lei incompatível com o zelo no exercício das funções institucionais na forma do artigo 236 inciso 9 da lei complementar 75 barra 93 sujeitando o membro as sanções previstas no artigo 240 inciso 2 da lei complementar 75 barra 93 folhas 944 expressivo número de procedimento em desacordo com os prazos de convolação de prorrogação instituídos pelas resoluções 23 2007 Conselho Nacional do Ministério Público e 69 barra 2007 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e um grave quadro de inércia também quanto aos procedimentos extrajudiciais a cargo do procurador do trabalho José Diniz de Moraes assim como retardo na prestação de atividades de natureza judiciais configurando infrações administrativas disciplinares tipificadas no artigo 236 incisos primeiro sétimo e nono da lei complementar 9593 na mesma portaria foram designados os membros para integrar a comissão processante a saber Ronaldo Sérgio Chaves Fernandes procurador da república no estado do Rio Grande do Norte e que será o presidente da comissão Eduardo Botão Pelela procurador da república no estado de Sergipe Rodolfo Alves Silva procurador da república no estado da Paraíba recebidos os autos pelo presidente da comissão processante no dia 20 do 3 de 2013 os trabalhos foram iniciados nesta mesma data porém o termo inicial para os efeitos do artigo 253 da lei complementar 75 foi 1 do 3 de 2013 data da publicação no diário oficial da união da decisão que a instaurou os trabalhos seguiram as seguintes etapas citação pessoal do acusado folhas 13 barra 14 por meio de mandato instruído com cópia integral em meio digital deste processo CNP número 14 25 de 2012 do relatório conclusivo de inspeção 1454 de 2011 69 cientificação do acusado da designação do dia 29 de abril de 2013 para audiência de interrogatório na sede da procuradoria da república no Rio Grande do Norte realização do interrogatório na referida data conforme registro constante do termo de interrogatório a apresentação de defesa prévia as folhas 18 35 do volume 3 do anexo comissão processante em 22 de 5 de 2013 oitiva testemunhas arroladas pela comissão processante solicitação de prorrogação de prorrogação de prazo para a conclusão dos trabalhos na forma do artigo 90 do regimento interno desta casa o que foi deferido pela relator à época conselheira Marista Henrique Tavares e referendado pelo plenário do CNP em 20 de 6 de 2013 em 23 de 5 de 2013 oitiva de estimunhas arroladas pela comissão processante em 24 de 5 de 2013 oitiva de estimunhas arroladas também pela comissão processante reintegratório do acusado conforme registro constante data de audiência de reinterrogatória as folhas 70 e 72 abertura do prazo de 15 dias ao acusado para formular razões finais nos termos do artigo 255 da lei complementar 7593 as folhas 100 do volume 3 do anexo comissão processante certidão de decurso de prazo para apresentação das alegações finais as quais não foram apresentadas pelo acusado ata de deliberação final e relatório conclusivo as folhas 104 e 105 barra 154 do volume 3 do anexo comissão processante bom com relação ao item d na apresentação de sua defesa prévia o acusado sustenta em preliminar suspeição e parcialidade do corregidor nacional do ministério público jefes luiz pereira coelho pelo que diante das alegações foi autuado em apartado e apensado aos autos deste procedimento disciplinar a agressão de impedimento suspeição 829 205 hora deliberada hora decidida hora rejeitada aduz ainda em sede de preliminar exceção de prescrição decadência de acordo com os artigos 244 e 245 da lei complementar 7593 pois segundo alega todos os fatos a ele imputados contam com mais de um ano da sua prática por fim em sua última preliminar levantada afirma que o regimento interno deste CNMP em seus artigos 8283 prevê processamento distinto para as faltas disciplinares que estão sendo imputadas salienta que os seus atrasos em processos judiciais em convolações de procedimentos administrativos deveriam ter sido processados através de representação por inécia ou por excesso de prazo e não por meio de processo disciplinar acrescenta também que a capitulação das faltas e penalidades impostas são equivocadas visto que nunca respondeu por qualquer procedimento administrativo antes o que é corroborado pelo seu passado íntegro na instituição ademais sustenta usurpação da competência da corrigedoria do Ministério Público do Trabalho que não foi ouvida nem lhe foi oportunizada a chance de corrigir as faltas que lhe são imputadas o processado faz observações ainda com relação à ausência de cautela na portaria CNP gabinete número 02 27 fevereiro 2013 publicada no Diário da União de 1º 3 2013 que nas palavras do acusado abre aspas explicitamente menciona o meu nome indevidamente ilegalmente abusivamente em afronta o regimento interno deste Conselho Nacional e a lei complementar 7593 que determina a omissão do nome do acusado todavia não formula qualquer pedido com relação ao fato limitando-se a criticar a forma como o Corregedor Nacional conduziu a abertura do procedimento administrativo disciplinar no mérito de acordo com o próprio acusado ele não tem abre aspa razão alguma para negar os fatos os fatos de que fiz uso do carimbo que atrasei processos judiciais e que atrasei convolações de procedimentos administrativos embora negue que tais fatos constituam faltas na tentativa de justificar o uso do carimbo menciona que tal fato não é isolado de sua atuação pois várias outras pessoas praticam a mesma ação institucionalmente cita ademais que não restou comprovado nos autos qualquer prejuízo a quem quer que fosse com o uso do carimbo além do fato de que a mera ausência de previsão legal para o uso do carimbo não é elemento suficiente para presumir a irregularidade da sua prática faz uma analogia ainda de sua situação com outras três afirmando que nada difere mas que somente a sua foi considerada faltosa a saber um o uso por parte de conselheiro deste CNP de foto de assinatura digitalizada para assinar documentos dois o uso por subprocurador do trabalho da câmara de coordenação e revisão do ministério pelo trabalho de assinatura por foto e três o uso por servidores da codim de carimbos para rubricar e enumerar páginas de procedimentos administrativos quanto aos atrasos nos procedimentos administrativos e judiciais assevera que eles ocorreram em virtude de motivos imperiosos a saber condições estruturais e condições pessoais no tocante às relações estruturais cita que a procura regional do trabalho da 21ª região funciona sem adotar a divisão de atividades entre primeiro e segundo graus ou seja todo mundo faz tudo argumenta que não existe função comissionada para as lotações de gabinete e que não possui assessor nem estagiário trabalhando completamente só razão pela qual era feita uma compensação de redução de um terço dos processos judiciais para aparecer faz referência ainda aos colegas afastados das funções o que sobrecarrega os que continuam no desempenho do mistério já com relação às condições pessoais afirma ser portador de hérnias discais diabético hipertenso dependendo de medicamentos cotidianamente além de ser professor universitário da universidade federal do rio grande norte necessário consignar que a comissão processante apresentou o relatório final concluindo que o processado incidiu em ato que representa ofensa ao dever contido no artigo 236 inciso 9 da lei complementar 75 autorização de uso de carimbo reproduzindo a própria assinatura com relação ao expressivo número de procedimentos em desacordo com os prazos de convolação e prorrogação instituídos pelas resoluções 23 2007 do conselho nacional do mistério público em 69 2007 do conselho superior do mpt e ao quadro grave de inécia quanto aos procedimentos extrajudiciais a cargo do acusado concluiu a comissão disciplinar pela infração capitulada no artigo 236 incisos 1 e 9 da lei complementar 75 barra 93 todavia no que diz respeito ao retardo na prestação de atividade de natureza judicial embora cometida de forma reiterada não comprometeu a prestação judicial pelo que não cabe aplicação da sanção relativa à infração capitulada no artigo 236 inciso 1º da lei complementar 7593 é como se posicionou a comissão processante é o suficiente relatório o senhor presidente o senhor presidente voto a excelência apresentando as preliminárias senhor presidente senhores conselheiros primeiramente a suspeição imparcialidade já foi solucionada portanto passo para análise da preliminar de prescrição e decadência em sua defesa prévia o processado pretende o reconhecimento da prescrição pois segundo alega todos os fatos a ele imputados contam com mais de um ano da sua prática nesse ponto elucidativa é a conclusão da comissão disciplinar abre aspas de início impende registrar que as faltas funcionais ora analisadas foram praticadas pelo acusado de forma continuada é dizer tanto o uso de carimbo reproduzindo a sua assinatura quanto os atrasos em procedimentos extrajudiciais judiciais são fatos praticados continuado e reiteradamente em diversos momentos pelo acusado e verificados quando da inspeção realizada pelo CNP nos dias 6, 7 e 9 de dezembro de 2011 deve-se ressaltar outro sim que conforme asseverado pelo acusado em seu interrogatório este somente teria passado a adotar procedimento diverso após a inspeção do CNP entende-se contudo que em verdade somente houve mudança de procedimento por parte do acusado após a ciência do relatório preliminar de inspeção que apontava as irregularidades hora apuradas o que ocorreu no mínimo somente a partir de 23 de 4 de 2002 data do envio do ofício número 843 de 2012 pela Corregedoria Nacional a Corregedoria Geral do MPT dando-lhe ciência do relatório preliminar tal entendimento é corroborado a partir da análise dos documentos de folhas 393 e 441 do volume 2 dos autos principais dos quais constam despachos assinados com a utilização de carimbo nesse diapasão no caso o prazo de prescrição somente começou a correr a partir da cessação da continuação das faltas praticadas pelo acusado conforme disposto no artigo 245 inciso 2 da lei complementar 7593 o que somente pode ter se verificado conforme visto ao menos em tese a partir do dia 23 de 4 de 2012 que seria portanto o marco inaugural da fluência do prazo prescricional além disso especificamente no que tange as irregularidades referentes a atraso em procedimentos extrajudiciais a jurisprudência deste CNMP é no sentido de que a continuidade só cessa com a devolução dos processos como manifestação regular ou a correção das irregularidades nos demais casos nesse sentido vejo os seguintes precedentes vamos aqui pulando aqui já pro né a atitude do promotor de justiça configura em tese falta disciplinar continuada que se consumou com a devolução dos autos em 26 de 9 de 2010 é uma das decisões aqui em que houve também representação por em caso e este conselho entendeu que somente estaria configurada somente cessaria aquela falta disciplinar com a devolução dos autos procedimento processo 11 9 de 2010 em outro processo 384 de 2012 também ficou claro em decisão deste conselho que os fatos narrados na notícia de irregularidade tem natureza permanente protraindo-se no tempo enquanto persiste a alegada inência de forma que o marco inicial do prazo prescricional não é a data em que os fatos chegaram ao conhecimento do CNMP mas a data posterior em que a possível inência cessou de outro lado senhores conselheiros as faltas apuradas no presente feito conforme consignado na portaria de instauração violariam em tese o disposto no artigo 2361 inciso 7 e 9 da lei complementar 75 barra 9 3 em razão de que o acusado estaria sujeito em tese por descumprimento do dever legal a sanção prevista no artigo 240 inciso 2 do mesmo diploma normativo citado é dizer a sanção de censura assim considerando que a cessação das faltas ocorreram no mínimo a partir do mês de abril de 2012 já que eram continuadas elas só cessaram efetivamente nessa data bem como que consoante o artigo 244 inciso primeiro da lei complementar 75 9 3 falta punível com sanção de censura prescreve em um ano a prescrição na espécie ter se verificado somente no mês de abril do ano de 2013 contudo chama a atenção dos senhores na forma do parágrafo único do artigo 245 do mesmo diploma legal citado o curso do prazo prescricional é interrompido pela instauração do PAD o que ocorreu na espécie no dia 23 de outubro de 2012 data da sessão plenária do CNP em que se determinou a instauração do presente PAD cuja comissão processante foi designada pela portaria 2 de 27 de fevereiro de 2013 publicada no DOO em 1º de março de 2013 nesse ponto senhores conselheiros impede destacar que a jurisprudência do CNP se firmou também no sentido que o julgamento determinando a abertura de PAD serve de marco inicial para a interrupção da prescrição tendo a portaria apenas o objetivo de designar a comissão processante nesse sentido confira-se processo disciplinar preliminar de prescrição superada suposta inércia do então Procurador-Geral de Justiça do Estado do Pará intercorrências não imputáveis ao acusado precariedade da estrutura ausência de prejuízo a interesse público ou de terceiro arquivamento o marco interrupção da prescrição não é a data de publicação da portaria de instauração do PAD mas o julgamento do CNP que decide pela instauração do processo disciplinar induvidosamente portanto senhores conselheiros conclui-se que não se verificou a ocorrência da prescrição no caso vertente ela está em vias de acontecer no mês de outubro destarte esta comissão processante opina pela rejeição da preliminar de prescrição sustada pelo acusado acolho integralmente senhores conselheiros as considerações do relatório final da comissão processante que rejeitou a exceção de prescrição sustada pelo processado pelos fundamentos já abordados do rito e do respeito a alegação do processado de que o fato de possuir processos sociais com prazo de permanência excedido deveria ter sido processado através de representação por inência ou por excesso de prazo e não por meio de processo disciplinar as constatações da corrigidoria nacional quando da inspeção no mpt do rio grande norte são evidentes corroboradas ainda pela manifestação do próprio acusado naquela oportunidade assim concluiu a corrigidoria nacional a manifestação do procurador do trabalho foi analisada em face dos precedentes desse nmp e também dos seguintes pressupostos se o excesso se deu por tempo considerável se o excesso pode ser imputado diretamente ao membro se o excesso a inécia foram sanados se o número de procedimento ou processo sem atraso é relevante em relação ao volume de trabalho se a conduta é reiterada no contexto em que verificada se do excesso da inécia decorreu o preconjuízo para o interessado a corrigidoria nacional concluiu que a resposta é afirmativa para os pressupostos A, B, C, D e E e F o fato da equipe de inspeção ter manuseado os autos dos processos sociais indicada a natureza da matéria abordada pelo parecer não caracteriza a intromissão no juízo valorativo do procurador a respeito do seu posicionamento em relação a lídica ele coube analisar mas foi útil para permitir a corrigidoria nacional verificar que o procurador não realiza adequadamente a triagem dos processos distribuídos no momento em que chegar ao gabinete a fim de selecionar os feitos em que irá oficiar pelo prosseguimento minimizando em semanas ou meses o tempo de tramitação desse processo ora diante de tais constatações senhores conselheiros não há que se falar em instauração de representação por inécia ou por excesso de prazo diante de sua reiterada conduta do alto número de processos em atraso e de sua patente incúria na demora em devolver os processos incabível em face da conduta do acusado o rito previsto no artigo 82 do antigo regimento 87 do atual o próprio regimento interno senhores deste conselho em seu artigo 72 confere a corrigida nacional a adoção de providência de sua competência à vista do apurado em suas atividades de inspeção e correção mutatis mutandis o quanto apurado na inspeção no mpt do rio grande do norte remete ao artigo 77 inciso 4 do regimento interno deste conselho que permite ao corrigida nacional instaurar pade se houver indício suficiente materialidade de autoria da infração ou se configurada inécia ou insuficiência de atuação ressalto-se que todo o procedimento foi referendado pelo plenário do cmp do cmp 2º do artigo 77 do mesmo diploma com efeito acertada a decisão do corrigidor nacional que decidiu pela instauração do processo disciplinar o que foi confirmado pelo plenário deste cmp a simples leitura do tópico 9 do relatório de inspeção da corrigidoria é bastante para concluir pela abertura do pade não vislumbre também qualquer equívoco na capitulação das faltas e penalidades impostas ao processado de modo que o seu passado na instituição não pode servir como escudo para a imposição de sanção em caso restou provada a responsabilidade funcional do acusado o que foi inclusive admitido por ele em sua defesa prévia ademais não há qualquer dissonância na imposição das sanções previstas na lei complementar 7.5 barra 9.3 tendo em vista o desrespeito acusado aos seus deveres tampouco há que se cogitar no presente caso de usurpação da competência da corrigidoria do mistério público do trabalho parte da corrigidoria nacional como é de amplo conhecimento a emenda constitucional 4.5 de 2004 quem incluiu o artigo 130A na constituição federal conferiu autonomia ao conselho nacional do mistério público para atuar de ofício ou mediante provocação também nos processos disciplinares podendo avocá-los sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição ademais o artigo 18 inciso 6 do regimento interno desta casa confere ao corrigidor nacional instaurar de ofício processo administrativo disciplinar observado disposto no parágrafo segundo do artigo 777 do mesmo além disso senhores conselheiros o próprio supremo tribunal federal espancando qualquer dúvida sobre o tema já afirmou reiteradas vezes a competência originária de órgão responsável pelo controle administrativo no caso o CNJ o que por analogia também se aplica a este CNMP vou dispensar a leitura que já é conhecimento de todos os senhores conselheiros e passo portanto ao próximo ídolo da relatoria e cautelas o processado argumenta que o seu nome é mencionado indevidamente legalmente e abusivamente na portaria publicada no diário oficial da união de 1º de março de 2013 embora a comissão processante afirme que o processado em sua defesa prévia sustenta a ilegalidade da portaria de instauração do presente procedimento administrativo disciplinar noto que o processado não formula qualquer pedido com relação ao fato limitando-se a criticar a forma como o corregidor nacional conduziu a abertura do procedimento administrativo disciplinar pelo fato de o PAD envolver direitos subjetivos do processado penso não se desficiando avançar sobre o tema é que a controladoria geral da união estabeleceu em uma postila de texto denominada formação de membros de comissões de abril de 2009 a orientação de que a portaria inaugural do processo administrativo disciplinar poderá ser lacunosa informando apenas o número do processo sem nominar o servidor investigado daí decorre razão pela qual convém que a portaria apenas faça menção ao número do processo sem apontar o nome do acusado o que é expresso na lei complementar 75 barra 93 quanto a esse ponto vale mencionar a lição de Mauro Roberto Comos de Matos que discorrendo sobre a orientação adotada pela CGU assim se posiciona discordamos peritoriamente com a orientação emanada pela Contralogia da União em decorrência de que a portaria inaugural equivale à denúncia no âmbito do processo penal por essa razão a referida portaria como ato da fase introdutória determina a instauração do processo administrativo disciplinar devendo conter o nome do servidor acusado a sua qualificação completa a descrição dos fatos de forma detalhada com todas as suas circunstâncias a edificação em tese da possível infração disciplinar ser apurada a nomeação dos membros da comissão disciplinar e demais requisitos previstos sem lei a meu ver o regimento interno deste conselho nacional seguiu o mesmo entendimento ao determinar em seu artigo 89 a portaria a portaria de instauração expedida pelo corregidor nacional no caso do artigo 77 inciso 4 desse regimento ou pelo relator nos demais casos deverá conter a qualificação do acusado a exposição circunstanciada dos fatos imputados a previsão legal sancionadora e o rol de testemunha se for o motivo talvez transmite no STJ ações objetivando a nulidade da portaria de instauração de instauração de a portaria inaugural mencionar o nome do investigado mas sim pelo de o nome do servidor não ter sido indicado expressamente portanto não vislumbro também nesse caso qualquer ilegalidade no ato de publicação da portaria pois harmonioso com o regimento interno deste conselho nacional passo a análise do méritos senhor presidente a súmula de acusação assim descrever os fatos posso fazer um resumo breve dizendo o seguinte senhores conselheiros que a súmula de acusação aponta aqueles três fatos e em relação aos três fatos há uma confissão do senhor José Diniz de Moraes procurador do trabalho hora processado tanto em relação a autorização de uso de carimbo reproduzindo a própria assinatura e consta dos autos diversos documentos corroborando isso ele reconheceu a prática mas entende que isso não configuraria uma falta é seu argumento a conduta do processado pode ainda ser confirmada pelos depoimentos de diversas testemunhas ouvidas ao da testemunha Luciano Martins de Medeiros servidor da 21ª região asseverou que usava o carimbo mediante autorização do procurador inclusive em despacho simples em razão de ordem do acusado nesse sentido que chegou a escrever de seu próprio punho com determinação do doutor Diniz e em seguida colocava o carimbo depois da última inspeção foi abolido o carimbo mas não se sabe se foi imediatamente ou declarou de usar ou se foi só após a chegada do relatório do CNMP do mesmo do Romilson Sampaio Almeida declarou que foi chefe da Codim por 4 anos sabe da existência do carimbo qual era utilizado para assinar despacho Diniz fazia questão de assinar notificações e requisições não havia critério para usar o carimbo quando chegou na Codim doutor Diniz já tinha o carimbo ele falava que usava então o fato está demonstrado está comprovado ele só entende que isso não é e a falta de disciplina faço menção por oportuno também as declarações de servidores da Silveira e Vildson Amaral de Souza efetivamente confirmando o uso do carimbo e ele na tentativa de justificar essa conduta ele afirma que não restou identificado nem demonstrado a ocorrência de qualquer prejuízo em razão do uso do carimbo além do fato de diversas outras pessoas praticarem a mesma ação institucionalmente citando três fatos que em sua opinião são idênticos aos atos por ele praticados mas que não foram qualificados como irregulares cita o uso por parte do conselheiro do CNP de foto de assinatura digitalizada para assinar documentos o uso por seu procurador de trabalho na Câmara de Coordenação e Visão do Ministério Público de assinatura por foto para rubricar e enumerar páginas de procedimentos administrativos após minuciosa apuração dos fatos a comissão chegou à seguinte conclusão à vista da própria confissão do acusado das provas materiais constantes nos autos e dos depoimentos de servidores que atuavam na Codin algumas questões estaram plenamente demonstradas 1. Houve o efetivo uso do carimbo b. Este uso perdurou por alguns anos sendo abolido após a inspeção do CNP mais especificamente depois da notificação do acusado sobre o relatório do órgão correcional 3. Há o uso pelos servidores da Codin de um carimbo contendo um simulacro de rubrica o qual é utilizado para enumerar as páginas 4. O uso era feito com o conhecimento e autorização verbal do acusado não havendo qualquer ato por escrito e expresso sobre a forma de uso deste instrumento os demais membros da unidade não fizeram uso deste expediente o carimbo era utilizado para simular a assinatura do acusado em expedientes houve o uso ainda que mais restrito em despacho de mero expediente manuscritos não há prova de uso em peças judiciais não há nos áudios qualquer elemento de prova relacionado a afirmação de que conselheiro no CNP faça uso de assinatura digitalizada para assinador também não há prova material de que algum subprocurador-geral do trabalho tenha feito uso de expediente similar apenas a referência de que há o encaminhamento de ofícios circulares com a recomendação da assinatura reprodução da assinatura e-mail digital por sua vez restou confirmado que os servidores do Codin fazem uso de um carimbo contendo a reprodução de suas rubricas os quais são utilizados para pôr a numeração nas folhas de procedimentos internos tal conduta em nada se assemelha do acusado como este quer fazer crer com efeito são rotinas meramente administrativas que são utilizadas para otimizar o trabalho haja vista que a assinatura em caso seria até dispensável e substituível por uma certidão ao final da numeração atestando que determinado servidor numerou os autos entre determinadas folhas também não são documentos que são remetidos para o público externo e por isso mesmo necessitam um mínimo de prova de sua autenticidade há um certo consenso entre as testemunhas notadamente entre os servidores que reconheceram o uso da prática sob apuração no sentido de que esta era utilizada para agilizar o tramo dos procedimentos administrativos submetido à análise do acusado sob este aspecto algumas considerações inicialmente se era para otimizar a tramitação qual a razão desta prática não ser utilizada pelos demais procuradores havia alguma urgência nos procedimentos que foi feito uso de modo a não permitir aguardar a própria assinatura do acusado não há assim qualquer justificativa plausível para que fosse feito o uso do carimbo no afã de agilizar o tramo de procedimental tanto como afirmado pelo acusado não houve a demonstração de efetivo prejuízo ao órgão em razão do uso deste expediente inobstante houve um risco potencial de dano visto que o uso em alguns casos foi feito de forma indiscriminada não sendo plausível que houvesse uma comunicação prévia dos servidores a cada oportunidade em que o carimbo veste a ser utilizado nesse contexto fático constante o uso de carimbo por servidores que detinham autorização verbal geral do acusado aliado ao período de presença física deste na sede do órgão em especial horário diverso daquele do normal funcionamento da PRT a conduta do acusado se mostra infringente ao dever de desempenhar funções com zelo estando potencializada pela circunstância de que a disponibilidade deste carimbo e o expediente pôs em risco a atividade institucional pela possibilidade que fosse feito uso indevido causando prejuízo à atividade do órgão por ausência de meio de se comprovar a autenticidade de algum documento oficial assim restou devidamente corroborado nos autos a infringência por parte do acusado no dever legal de desempenhar com zelo as funções institucionais na forma do artigo 236 da lei inciso 9 da lei complementar 75 barra 93 letra B expressivo o número de procedimentos em desacordo com os prazos de convolação e prorrogação instituído pelas resoluções 20 CNP 69 2007 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho bem como um grave quadro de inércia também quanto aos procedimentos transjudiciais a cargo do acusado quanto a este ponto a comissão processante de forma lúcida e com argumentos muito bem encadeados assim pronunciou abre aspas durante a inspeção ocorrida na Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª região no CNP verificou a não observância pelo acusado dos prazos de convolação e prorrogação dos procedimentos instituído pelas resoluções 23 2007 do CNP e 69 2007 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho situação que inclusive já havia sido detectada pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Trabalho quando da correção ordinária realizada em março 2009 que culminou na instauração de procedimento de verificação de pendências em face do acusado conforme documentos e informações encaminhados ao volume 2 do acusado assim tanto na inspeção do CNP de 2011 quanto na correção do MPT de 2009 observou-se destacadamente a paralisação de procedimentos extrajudiciais por mais de 90 dias em alguns casos até por anos o que foi verificado de forma recorrente no gabinete do acusado toda a documentação comprobatória que confirma as irregularidades verificadas pelo CNP sobre a convolação e prorrogação de procedimentos encontra-se acostada a partir das folhas 3, 4, volume 1 até folhas 4, 4, 4, 1 do volume 2 dos autos principais nesse diapasão não há qualquer dúvida quanto à materialidade da infração praticada pelo acusado no que tange a inobservância das normas incertas na resolução 23 e 69 notadamente quanto aos prazos nelas previstos merecendo destaque aos respectivos dispositivos a seguir reproduzidos o inquérito civil poderá ser instaurado o procedimento preparatório deverá ser concluído no prazo de 90 dias prorrogável por igual prazo uma única vez em caso de motivo justificado etc, etc, etc no ponto é importante registrar que o próprio acusado reconheça as irregularidades que eles são imputadas tendo confirmado que de fato estava com diversos procedimentos transjudiciais paralisados a tempo excessivo bem como que não respeitava as regras de convolação e prorrogação de procedimentos quanto ao elemento subjetivo da conduta de outro lado observa-se o acusado agiu consciente e deliberadamente voltado ao descumprimento das normas que rege a tramitação de procedimentos transjudiciais no MP como se vê o fato analisado é reconhecido expressamente pelo acusado muito embora tenha alegado que os atrasos se justificariam pelo acúmulo de serviço decorrente de sua estrutura deficitária de gabinete que não conta com assessor ou estagiário ora tal justificativa não é suficiente para afastar as irregularidades detectadas em diversos procedimentos extrajudiciais de sua responsabilidade pois durante a instrução logrou-se demonstrar em primeiro lugar que a falta de assessoria e estagiário ao tempo dos fatos era uma verdadeira opção do próprio acusado que não teria se adaptado aos assessores que lhe foram disponibilizados e alegava não ter tempo para orientar estagiários digo eu os depoimentos dos procuradores do trabalho Rosival da Cunha Oliveira e Isabel Cristina Batista são enfáticos no sentido de confirmar que a falta de assessores no gabinete do acusado foi uma opção dele próprio ademais a comissão disciplinar também verificou corroborado pelos depoimentos referidos testemunhas que não apenas o gabinete do processado tinha estrutura deficitária mas também de outros membros quanto aos quais não se verificaram as irregularidades na mesma espécie de extensão a conclusão da comissão processante é no seguinte sentido com efeito a situação do acusado assume colô peculiar porquanto mesmo consideradas todas as circunstâncias específicas de suas condições de trabalho ainda assim não se chega a uma justificativa plausível para as irregularidades por ele praticadas não colhendo pois suas razões de defesa postas no sentido de tentar delinear um quadro de inegibilidade e conduta diversa como já dito acima a situação do acusado era na verdade uma recorrente postura de desdém aos comandos e controles instituídos pelas normas dos órgãos superiores quanto a tramitação dos procedimentos extrajudiciais simplesmente achava o acusado que tais controles eram irracionais e desnecessários e em razão disso por opção própria deixou que os procedimentos de seu gabinete caminhasse sem qualquer preocupação quanto a necessidade de convolação ou prorrogação mesmo já tendo sido instado formalmente para sanar essa situação e nisso é que consiste a falta funcional do acusado destarte entendes que quanto ao retardo em sua atuação nos procedimentos extrajudiciais o acusado incorreu reiteradamente em falta funcional consistente na violação dos deveres funcionais previsto no artigo 236 inciso 1º casos processuais inciso 7º adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que tiver conhecimento ou que ocorreram no serviço a seu cargo e nono desempenhar com zelo e probidade as suas funções conforme lei complementar 75 barra 93 do retardo na prestação de atividades natureza judicial melhor sorte não só ocorre ao processado quanto a acusação de retardar a prestação de atividades judiciais no tocante a esse fato mais uma vez adota o entendimento da comissão processante que com peculiar cautela assim analisou a questão abre aspa relativamente ao terceiro dos fatos indicados com possíveis faltas disciplinares atinente ao atraso em processos judiciais a instrução demonstrou corroborando o teor do relatório de inspeção e da própria defesa preliminar do acusado que de fato houve alguma incura em relação ao cumprimento dos prazos processuais para o lançamento de suas manifestações consoante relatório de inspeção de correção do CNP foram encontrados no gabinete do acusado 68 feitos com prazos vencidos sendo que os mais antigos à época da inspeção haviam sido recebidos com vista a mais de 3 meses como se vê o acusado admite os fatos atribui os atrasos porém a diversos fatores que condicionam sua atuação em especial sua condição de saúde ausência de assessoria entendimento de que deve haver interesse de mérito em todos ou na maioria dos feitos o acusado mesmo admitindo a conduta afirma que tão logo constatados pela equipe de correção problemas apontados cuidou de saná-los de fato consta dos autos a comprovação de que todos os processos que se encontravam em atraso foram devolvidos até o dia 23 de 12 de 2011 com o se vê as folhas 5 do volume 1 digo de nota ainda que não é possível fazer qualquer correlação direta entre os períodos de afastamento acusado por motivo de saúde e os atrasos verificados por outro lado apesar de dar constatação do excedimento dos prazos as testemunhas foram unânimes em afirmar não ter havido qualquer cobrança de autos por parte do TRT da 21ª região ou considerável prejuízo a sua tramitação analisando-se detidamente os dados constantes especialmente do anexo volume 1 é possível afirmar com segurança que letra A o excedimento dos prazos pode ser imputado diretamente ao membro pois nada há nos autos que possa redirecionar a responsabilidade B o número de processos em atraso é relevante em relação ao volume de trabalho no âmbito da Procuradoria Regional do Trabalho da 21ª região 3 a conduta é reiterada no contexto em que verificada pois a análise dos dados evidencia que o padrão de tramitação dos processos a cargo do acusado demonstra atrasos reiterados não se pode entretanto descurar que a o excesso apurado não se deu por tempo considerável a ponto de prejudicar ou inviabilizar a tutela judicial B ao menos em relação ao que foi objeto de apuração da Corredoria Nacional os atrasos foram sanados C não há nos notícias de prejuízo aos interessados ou qualquer dado que objetivamente demonstre que a prestação adicional tenha sido significativamente prejudicada isso comprovado os fatos imputados ao acusado relativamente a esse ponto contudo não se pode afirmar que a atuação do acusado tenha causado significativos prejuízos à prestação adicional levando em consideração os próprios critérios utilizados pela Corredoria Nacional dos fatos deste item portanto isoladamente não autoriza a imposição da sanção prevista por descansar o acusado 1 da lei complementar 7593 caminho então senhor presidente para as considerações finais do voto concluindo pelo seguinte todas as três preliminares hão de ser rejeitadas senhor presidente pelo seu evidente descabimento pelos fundamentos já apresentados com relação ao item a autorização de uso de carimbo reproduzindo a própria assinatura está caracterizada a infração capitulada no artigo 236 inciso 9 da lei complementar número 7593 ele confessa não é um procedimento previsto em lei e portanto não pode ser adotado por qualquer membro do ministério público brasileiro com relação ao item B expressivo número de procedimentos em desacordo com os prazos de convolação e prorrogação ele próprio reconhece atribui a uma série de aspectos que não foram conestados pelas provas dos autos até porque os outros colegas dele também tinham a mesma situação a situação de precariedade do gabinete isso não ficou demonstrado porque ele próprio se negou a receber esses funcionários estagiários até não queria instruí-los portanto não pode ser considerado como justificável razão pela qual também ficou demonstrado esse grave quadro de inércia também quanto aos procedimentos judiciais a cargo do acusado pelo que está caracterizada a infração capitulada no artigo 236 inciso 1 e 9 da lei complementar 7593 com relação ao item c que seria o retardo na prestação de atividade de natureza judicial ocorreram sim os atrasos de forma reiterada conforme salientado e bem descrito pela comissão processante no entanto não comprometeram ou inviabilizar a tutela jurisdicional embora lembrando sempre Rui Barbosa não se deve praticar uma justiça tardia porque não ela se torna uma grande injustiça nesse caso houve retardo sim mas não comprometeu como se poderia supor pelo que nesse caso entendo que deve se deixar de aplicar a sanção relativa a infração capitulada no artigo 236 inciso 1 da lei complementar 7593 em face de todo exposto senhor presidente pedindo escusas pelo longo voto mas é detalhado e é pade a gente tem que detalhar mesmo em face do exposto voto pelo acolhimento total do relatório final da comissão designada pela portaria que realizou um trabalho brilhante para reconhecer a parcial procedência do procedimento administrativo disciplinar aplicando-se ao processado José Diniz de Moraes duas penalidades de censura artigo 239 inciso 2 e artigo 240 inciso 2 da lei complementar 7593 uma pelo fato de autorizar o uso de carimbo reproduzindo a própria assinatura e outra pelo expressivo número de procedimentos em desacordo com os prazos de convolação e prorrogação instituído pelas resoluções 23 2007 do CNP e 69 2007 do Conselho Superior do Ministério do Trabalho bem como um grave quadro de inércia também quanto aos procedimentos extrajudiciais os quais não foram convolados no prazo regimental ou violação dos deveres inscritos no artigo 236 inciso 1º e 9º da lei complementar 75 barra 93 é como voto senhor presidente o voto do relator como vota o conselheiro Marcelo Ferro queria cumprimentar o relator pelo estudo minucioso do feito eu concordo com a maioria do que foi exposado com relação ao uso de carimbo gostaria só fazer uma consideração que eu acho que está caracterizado a falta de zelo porque não havia aquela às vezes uma troca de e-mail olha esse texto eu corrigi pode colocar o carimbo com assinatura nesse caso eu não aplicaria a pena mas era uma coisa reiterada que o servidor já fazia e inseria o carimbo sem sequer o membro saber onde estava colocando o seu carimbo também a violação da resolução 23 do conselho acho grave foi um importante passo do conselho nacional essa padronização do inquérito civil as duas resoluções que eu acho mais importante do conselho nacional são duas do inquérito civil e do procedimento de investigação criminal e acho que nada justifica esse grave atraso essa falta de seguir a formalidade essa falta de inércia eu só discordo no item terceiro com relação ao item C que eu acho que apesar de esse dano não tem como ser mensurado que o atraso na prestação jurisdicional desde que não seja justificado pelo excesso de serviço mesmo que não haja dano à prestação jurisdicional merece a aplicação de pena então nesse caso eu vou divergir parcialmente para acolher também em relação ao item C e votar pela aplicação de três penas de censura ao invés de duas lamentando que a lei complementar 75 exija para aplicação de uma suspensão o pré-requisito de uma censura prévia porque confesso que já apliquei pena mais grave enquanto procurador geral em caso de infração semelhante já apliquei pena de suspensão em alguns em colegas por causa isso só reforça a necessidade talvez de a gente unificar no futuro esses procedimentos disciplinários e a pena pois um ano não pode ser prazo prescricional e censura não pode ser pré-requisito de pena de suspensão então eu divirjo parcialmente para aplicar três penas de censura como vota o conselheiro Alexandre Saliba presidente eu acompanho a divergência louvando o voto profundo minucioso do conselheiro Antônio Duarte mas realmente eu adiro aqui o que foi dito pelo conselheiro Marcelo Ferra e urge a criação do regime disciplinar único para que possamos unificar todas essas penalidades no meu ponto de vista se fosse possível pela lei infelizmente no caso concreto não é possível mas por mim parecia mais adequada que uma suspensão de 30 dias do que três penas de censura mas eu diante dessa possibilidade legal eu acompanho vossa excelência conselheiro Marcelo Ferra para divergir parcialmente e aplicar três penas de censura ao procurador do trabalho como voto presidente só para esclarecer que é importante para isso dar para demais conselheiros que o não acatamento dessa pena de censura ou o reconhecimento dessa falta disciplinar ela se deveu especificamente a alguns pontos importantes o excesso apurado não se deu por um tempo considerável isso aí ficou claro a ponto de prejudicar ou inviabilizar a tutela judicial b ao menos em relação ao que foi objeto de apuração da corrigidoria nacional os atrasos foram imediatamente sanados isso ficou demonstrado nas provas dos autos então ele não ficou de braços cruzados ele rapidamente sanou e devolveu os autos não ficou um auto no seu gabinete e não há também nos autos notícias de prejuízo aos interessados ou qualquer outro dado que objetivamente demonstre que a prestação judicial tenha sido prejudicada essas conclusões da comissão me parecem muito coerentes porque de fato não houve eu respeito a divergência inaugurada pelo colega Marcelo Ferra mas quero deixar bem claro que isso ficou aos olhos deste relator muito bem precisado ele tomou as medidas ele não ficou portanto de braços cruzados respeitou aquilo que a corrigidoria apontou sanou o que estava atendendo e devolveu os autos imediatamente portanto não foi um lapso temporal tão largo assim que pudesse prejudicar a prestação judicial era só isso senhor presidente senhor presidente eu gostaria de aproveitar e indagar o ministro relator quanto a questão da convolação dos procedimentos conforme previsto na resolução 23 se o membro do ministério público trabalha em questão após a inspeção foi notificado a fazer essa regularização dentro de um prazo assinado ficou ficou demonstrado isso nos autos conselheiro Mário e inclusive ele só começou realmente a tomar as medidas nesse caso em particular da convolação dos prazos a partir do último relatório aí que ele despertou então até então ele não vinha fazendo mas foi notificado regularmente pela corrigidoria até porque a corrigidoria mandou o relatório e ele só iniciou depois que ele percebeu que o quadro era grave mas quando o relatório foi votado se não me falha a memória foi determinado um prazo sim para a regularização desses procedimentos ele regularizou dentro desse prazo do relatório final aprovado? pelo que consta dos autos sim regularizou? regularizou pelo que consta dos autos sim cabendo dizer até por isso que eu disse que o marco prescricional iniciou-se só naquele período em função de que até então as irregularidades detectadas e relatadas e encaminhadas a ele não foram não tinham sido ainda ajustadas ou seja não foram tomadas as providências somente a partir do momento em que o relatório final seguiu é que ele viu que realmente tinha que tomar aquela providência se eu não estou enganado a corrigidoria tem por padrão fixar um prazo de 30 dias para regularização ele regularizou no prazo de 30 dias regularizou então veja se era caso de providência disciplinar desde logo a corrigidoria não propôs na ocasião e a corrigidoria por ocasião dos relatórios de inspeção vem tendo ou vinha tendo por norma estabelecer um prazo para regularização dessas convolações não se adotando providências disciplinares desde logo então eu confesso que tem uma dificuldade de entender ou até mesmo de acompanhar não estou adiantando o voto ainda a vossa excelência em em julgar procedente o padre se ele regularizou a realização das convolações previstas na resolução 23 dentro do prazo assinalado no relatório da corrigidoria nacional me permita aqui conselheiro Mário ler aqui o trecho extraído do relatório da comissão que é bem enfático quando diz o seguinte olha nesse pasão não há qualquer dúvida quanto a materialidade da infração praticada pelo acusado no que tange a inobservância das normas incertas na resolução notadamente quanto aos prazos nelas previstos merecendo destaque os respectivos positivos a seguir reproducidos é importante restrar que o próprio acusado reconhece as irregularidades que lhe são imputadas tendo confirmado que de fato estava com diversos procedimentos traduciais paralisados a tempo excessivo bem como que não respeitava ele próprio disse isso as regras de convolação e prorrogação desses procedimentos quanto ao elemento subjetivo dessa conduta de outro lado observa-se que o acusado agiu conscientemente e deliberadamente voltado ao descumprimento dessas normas que regem a tramitação de o que ele reconheceu que ele não aqui no caso olha ele entendia que aqui olha esclarece que preferia observar as necessidades intrínsecas dos procedimentos e não adotar as orientações do conselho que ele parecia muito racionais pois acredita que o membro não deve ser constrangido agir dessa forma mas após a determinação contida no relatório aprovado da Constituição Nacional ele fez a regularização no bojo dos autos fica patente que a situação perdurou e provocou um novo acúmulo de serviços que culminou em repetição em 2011 no mesmo quadro observado no ano de 2009 ele reconhece e esses atrasos foram reiterados e portanto a justificativa que ele deu não foram suficientes para poder justificar esses retardos então o que fica patente nos autos é que ele próprio tinha a posição isso aqui está bem claro olha o real motivo para o descumprimento dos prazos previstos nessa resolução é entendimento pessoal do acusado a época dos fatos até o conhecimento do relatório de inspeção do CNP portanto só a partir do relatório de que essas regras seriam irracionais e desnecessárias ou seja havia sem dúvida por parte do acusado deliberado descumprimento dos comandos e controles instituídos pelos órgãos superiores conselheiro eu vou pedir venha a vossa excelência para prosseguir tomando colhendo os votos porque a questão está posta a questão de fato está posta e aí o que se verificará é a interpretação de cada um dos fatos e adequação ao modelo normativo então peço venha a vossa excelência para prosseguir colhendo os votos o último foi o conselheiro Alexandre Saliba como vota o conselheiro Esdras Dantas queria inicialmente louvar aqui e elogiar o eminente relator com esforço que fez para proferir um voto de tamanho significado contudo eu pedindo venha a sua excelência eu vou acompanhar a divergência como vota o conselheiro Leonardo Farias ao relator e acompanho a divergência iniciada pelo conselheiro Marcelo Ferro como vota o conselheiro Walter Agra primeira acompanha a divergência como vota o conselheiro Alexandre Alessandro Tramurras com a devida venda ao relator eu vou acompanhar a divergência como vota o conselheiro Mário Bonsalha senhor presidente veja das minhas indagações e pedidos de esclarecimento ao eminente relator me ficou claro e se estiver enganado então peço que sua excelência me corrija que o membro de que unidade da federação Rio Grande do Norte que após se realizada a inspeção do estado do Rio Grande do Norte se não me engano foi em 2012 2012 aprovado o relatório de inspeção com a determinação de que cumprisse a a que fizesse a adequação dos procedimentos cíveis aos termos da resolução 23 e fixando-se prazo para isso e não se cogitando naquele momento de providências disciplinares e tendo ele feito a regularização dentro do prazo indicado eu tenho dificuldade de de entender pela pela até mesmo pela instauração do PAD mas enfim foi instaurado pela procedência isso por conta da isonomia porque em outras unidades do Ministério Público que eu me lembro em outros casos foram detectadas também essas desconformidades foram indicados prazos sem adoção desde logo de providências disciplinares então peço vênia para acompanhar a vossa excelência apenas no tocante a a caracterização como falta disciplinar punida com pena de censura da utilização de descontrolada de carimbos com assinatura o que não se confunde de modo algum com assinatura digital digitalizado isso tem a ver com o processo eletrônico que é o futuro do processo em nosso país e que envolve uma responsabilidade grande na utilização dos mecanismos de certificação digital não é o caso uma coisa mais grosseira evidentemente aparentemente certamente em detrimento do serviço então acompanho parcialmente o iminente do contrato elogio o voto substancioso e detido do conselheiro Duarte acompanhe a divergência nos termos esposados por ela o conselheiro Jarbas presidente presidente como se diz quando duas divergências agora se louva a divergência majoritária que está até agora o Mário também divergiu a prática diz que quando se cumprimenta o relator pelo pelo voto é sinal que haverá uma divergência né mas no caso eu também rejeito as preliminares como ressaltado por sua excelência o relator louvo o seu voto no mérito acompanho mas com os ajustes do conselheiro Marcelo Ferra fazendo só duas observações que uso reiterado de carimbo de assinatura digital salvo em processos eletrônicos no caso como prática reiterada sugere tudo menos um membro do Ministério Público diligente dessa forma também entendo que não dá para referendar a desídia a meu ver no caso concreto do membro do Ministério Público do Trabalho assim que voto senhor presidente pedindo desculpas ao conselheiro Jefferson mas uma vez me equivoquei na colher dos votos como voto o conselheiro Jefferson Coelho aprendo ainda nada essa questão é uma questão que ela foi colocada quando eu estive à frente da inspeção no Rio Grande do Norte eu tinha como prática quando o corrigidor visitar todas as seccionais da ordem dos advogados do Brasil e essa questão foi colocada pelo doutor Paulo então presidente da seccional lá do Rio Grande do Norte que hoje é membro do Conselho Nacional de Justiça representando a ordem dos advogados do Brasil então ele reuniu todos os conselheiros federais e a diretoria da ordem lá e foi quem relatou essa situação ao corrigidor nacional quer dizer toda essa reclamação eu sempre ouvi os presidentes de seccionais e eles sempre tem algum pleito que a corrigidoria acompanhou quando da aprovação deste relatório o conselho na sua composição anterior entendeu que seriam fatos que já mereciam abertura de um de um PAD e assim o determinou tanto é que na forma regimental esse PAD foi distribuído a conselheira Ester razão pela qual prestados esses esclarecimentos eu eu aqui acompanho a divergência senhor presidente só indagaria o conselheiro Jeff foi o corrigidor na época a excelência disse que a abertura do PAD foi determinada no relatório de inspeção pelo plenário por causa do relatório de inspeção da aprovação bom aí então a minha posição muda porque é uma situação diferente daquelas outras verificadas em que em que em que se fixa um prazo esse prazo sendo cumprido a questão se resolvia então nesse caso eu retifico o meu voto senhor presidente para acompanhar em toto o iminente relator pois bem eu também elogio louvo o voto intenso percociente bem lançado do relator que se debruçou sobre esse feito envolvendo fatos enfim que demandaram investimento de energia enorme para que pudesse chegar a esse resultado mas vou pedir venia para acompanhar também a divergência e gostaria de fazer uma ressalva é que um dos fatos e a ressalva é do meu ponto é para não me comprometer com a tese eu vou acompanhar integralmente a divergência mas eu acho possível que dos fatos narrados é outro tipo de pena pudesse ser aplicado não só de censura e digo por que segundo o inciso nono do artigo 236 da lei complementar 75 está lá como a observância obrigatória do membro do ministério público da união no nome desempenhar com zelo e probidade as suas as suas funções e na aplicação de pena que está lá no artigo 239 5b a improbidade gera até mesmo pena ou pode gerar até mesmo pena de demissão nesse caso a questão só para tomar como exemplo a questão da assinatura através de decalques a assinatura através de fotocópia revela que o membro do ministério público delegou o indelegável ele delegou a atividade constitucional de membro do ministério público e me parece que esta que este fato não é um fato simples não é um fato corriqueiro não é um fato de somente importância então gostaria de ficar o registro não me comprometo com a tese de que fatos desses já e só gerariam pena de censura já que o inciso nono se refere também a probidade e a improbidade prevista na lei complementar pode gerar até a pena de demissão ou cassação de aposentadoria pode chegar até esse limite fazendo esta ressalva sem me comprometer com a tese eu acompanho inteiramente a divergência lançada proclamo o resultado o conselho por maioria aprovou integralmente o relatório da comissão de inquérito para aplicar superar as prejudiciais suscitadas e aplicar três penas de censura pelos três fatos ali ali elencados vencidos o relator e o conselheiro Mário Bonsari que aplicavam duas penas de censura pelos fatos alinhados nas letras A e B do relatório é o resultado o conselheiro Marcelo Ferra será o redator do acordo Sr. Presidente vencido parcialmente vencido parcialmente bom conselheiro Mário vossa excelência indica que o item 69 da pauta e eu lembraria que o conselheiro Mário fez gentilmente distribuir a todos os relatores o relatório lançado e eu proporia em um primeiro momento que fosse lida a emenda se houver alguma dúvida qualquer conselheiro pode então suscitar a leitura do voto sim então é o item 69 da pauta conselheiro presidente eu vou fazer um resumo é que trata-se de um pedido de avocação apresentado pelo promotor de justiça do estado Amapá André Luiz Dias de Araújo com o objetivo de avocar sindicância 3 de 2012 instaurado pela Cogedoria Geral do MP do Amapá em face tanto desse promotor requerente como em face do promotor de justiça Afonso Henrique Oliveira Pereira tudo decorrente de troca de mensagem de e-mails na rede do Ministério Público do Estado do Amapá em que o promotor de justiça André Luiz Dias Araújo que é o requerente deste é um procedimento de avocação e eu já adianto que ele perdeu o objeto porque houve o arquivamento todavia examinando os autos identifiquei conduta passiva de propiciar acarretar a instauração de processo administrativo disciplinário e por falar em prescrição o senhor presidente trata-se de fato que prescreve agora no próximo dia 1º de outubro pois bem tudo começou com uma troca de e-mails em que o promotor de justiça André Luiz Dias Araújo dirigiu-se aos seus colegas dizendo o seguinte caros colegas informo que a partir desta data deixo a condenação do centro de apoio operacional criminal do Ministério Público aproveito a oportunidade para agradecer a todos o apoio a este centro durante o período em que exercia sua coordenação atenciosamente essa mensagem foi respondida pelo promotor Afonso Oliveira Pereira nos seguintes temos VTCLB VTCLB O promotor de justiça André Luiz Dias Araújo respondeu vai perturbar o Moisés Souza e o promotor de justiça Afonso Oliveira Pereira aquele que tinha dito VTCLB disse o seguinte tu não passa de um puxa-saco otário bom o mesmo promotor em questão Afonso Oliveira Pereira em mensagem anterior de 6 de setembro de 2012 já tinha se dirigido ao ao mesmo promotor hora requerente usando a expressão VTC isso foi no dia 28 de novembro de 2011 VTC pesquisando na rede mundial de computadores nós facilmente identificamos o significado dessas expressões que é aquela que o que é aquela que o o requerente indica em sua representação ele disse que aqui eu até mostrei para o conselheiro Jefferson a pesquisa na internet eu peço ao conselheiro Jefferson que leia a expressão já entendemos acho que ele vai declinar está mais empurrando todo mundo presumiu que é VTC o projeto local houve por bem instaurar a sindicância em face de ambos e arquivou com relação a ambos eu não não vislumbro qualquer excesso propriamente na conduta do promotor requerente André Luiz Dias que respondeu de uma maneira tão elegante quanto possível em face das circunstâncias o que foi lhe dito em tese essa conduta do promotor requerido constitui infração disciplinar prevista na lei orgânica local mais exatamente eu vou ler aqui a parte dispositiva do voto ante o exposto voto pela instauração de processo administrativo disciplinar de ofício quanto o promotor de justiça Afonso Henrique Oliveira Pereira nos termos do artigo 89 do regimento interno deste conselho para apuração de infringência ao disposto no artigo 93 inciso 1 da lei complementar 9 barra 94 e dos artigos 9º parágrafo 1 14 inciso 1 e 21 inciso 2 da resolução 5 barra 2011 do conselho de procuradores de justiça do Amapá e aplicação das penas previstas nos artigos 126 e 127 2 e 3 ambos da lei orgânica do ministério público do estado do Amapá seu presidente então veja pedido a vocação pedido a objeto porque houve arquivamento todavia os autos estão a indicar a este conselho a ocorrência de uma falta disciplinar que não foi objeto da devida apuração e propositura de PAD por parte do MP do Amapá razão pela qual a proposta é de instauração de PAD no âmbito deste conselho para apuração de fatos é ofensa a uma violação clara ao dever de urbanidade de respeito mútuo previsto na lei orgânica por parte do membro requerido é como voto é como voto o conselheiro Luiz Moreira senhor presidente uma vez mais nós aqui discutimos questões que gracejam nas diversas redes do ministério público com ofensas o que está a constituir verdadeiros avatares era como se houvessem existissem pessoas promotores que são cumpridores das suas diversas funções seus diversos mundos constitucionais e alguma dessas pessoas tem uma espécie de personagem um personagem que ele assume na rede mesmo e se trata aqui é bom se lembrar dessas diversas redes algumas delas pelo menos são custeadas pelo erário então acho que subsidiariamente essa questão tão bem lançada com essas com essas siglas pouco republicanas mencionadas é que há uma questão que o conselho que este conselho precisa enfrentar que diz respeito a regulamentação das redes parece a mim me parece o presidente que se trata de uma ferramenta importantíssima para a continuidade das políticas do ministério público mas não há de se estabelecer aqui ofensas por meio dessas redes o que se caracteriza estava conversando aqui com o conselheiro Jarbas era como se fosse um avatar a pessoa assume um avatar pela rede e se julga no direito de fazer ofensas de fazer campanhas anônimas de fazer todo tipo de 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 questões que nada dizem respeito do conselheiro conselheiro jefferson com atuação ministerial quer dizer alguém perde tempo vai a uma rede que tem finalidades tão nobres para ofender pessoas quaisquer pessoas ofender o procurador geral ofender o corregedor ofender colegas ou seja perdeu-se por alguma dessas pessoas é como conversar com o conselheiro Jarbas aqui são pequenas um número talvez pequeníssimo de membros que estabelecem na rede uma política meio esquizofrênica para a categoria já tive caso aqui que eu funcionei como relator de um membro do ministério público que fazia de da sua manifestação diária na rede de uma ofensa seletiva a toda instituição ministerial então acompanho acompanho o relator levantando essa questão da regulamentação da rede como algo premente o voto conselheiro Jefferson Coelho fiz minha penitência ao conselheiro Jarbas que sempre defendia essas manifestações na rede mas ela está chegando a um grau insuportável dentro das nossas instituições então aqui eu reformulo todo o meu entendimento anterior e eu vou acompanhar ao conselheiro Mário também nesse aspecto vota o conselheiro Jarbas Soares presidente é minha posição já conhecida em outros processos que julgamos relativas a esse tipo de discussão na rede com o pessoal eu recebo a severo que são sempre os mesmos e os horários também sempre os mesmos 15 horas 16 horas ou 3 da madrugada dependendo da situação pessoal de cada um então regular eu não sei mas que o conselho tem que punir casos concretos essa chaga sempre me posicionaria nesse sentido de forma que a compa eminente relatou e saúdo o seu voto como vota o conselheiro Antônio Duarte senhor presidente penso que sem prejuízo ao direito de expressão a todos garantido penso que a rede pode ser um instrumento válido de comunicação de discussão de temas que visam amadurecer a instituição mas não pode resvalar para as práticas que geram desrespeito que firam inclusive o tratamento de urbanidade que a própria lei complementar exige de todos então eu acompanho integralmente o voto do conselheiro Mário nesse sentido pela instauração pela vocação e apuração não é a vocação é a instauração de PAD originalmente pela instauração do PAD para apuração devida do ocorrido voto o conselheiro Marcelo Ferra não tenho dúvida de acompanhar o relator acho que está faltando talvez realmente um pouco de urbanidade nesse tratamento das redes impressionante como certos colegas ficam corajosos atrás de um computador ficam valentes proferem ofensas às vezes contra a administração contra colegas contra associações que não teriam jamais coragem de falar frente a frente então eu acho que a gente tem que separar muito bem dos institutos como a gente passou talvez por um período de ditadura todo mundo tem muito medo da palavra censura censura é algo prévio você impedir a pessoa de falar isso ninguém está propondo aqui para a pessoa não poder falar mas que ela responda por aquilo que ela fale então eu acompanho integralmente o voto do relator o voto do conselheiro Esdras Dantas não conselheiro Alexandre Saliba presidente desculpa mas eu gostaria de saber se a expressão que eu acredito que tenha sido proferida vai tomar no cu é isso exatamente está escrito textualmente está escrito textualmente isso VTC VTC LB durante por ocasião do episódio aqui mencionado mas a frase está escrita não por extenso não está abreviado pesquisando na internet nós encontramos VTC é a expressão dita a nossa excelência agora agora exatamente essa e veja esse mesmo promotor que lançou essa frase ele anteriormente no mês de novembro de 2011 já tinha lançado a mesma frase ali era só VTC ao mesmo ofendido ao mesmo ofendido o ofendido diz que ele disse isso e o requerido por sua vez não deu nenhuma explicação sobre o que significa essa frase nada que pudesse se caracterizar para instalação de PAD eu não tenho dúvida nenhuma que é mais do que o suficiente além do mais eu devo dizer há uma outra expressão uma outra expressão que foi usada que já por si só também já seria suficiente e essa está tu não passa de um puxa-saco otário ele disse isso também porque olha só diante desse histórico dele já ter ofendido já ter colocado essa abreviatura eu acompanho só quero fazer um registro aqui presidente que se fosse a primeira vez o VTC pode ser vai te catar ou qualquer outra coisa do tipo a gente pode aqui fazer qualquer tipo de associação mas diante do caso concreto eu acompanho vossa excelência na abertura do PAD registrando que a gente também tem que ter cautela e cuidado para não se tornar também um órgão de não censura mas ter esse cuidado mas diante da peculiaridade do caso eu acompanho vossa excelência mas acho que não tem problema nenhum em proferir o que foi falado porque eu fiquei na dúvida vai te catar aquela palavra que eu falei agora mas isso aí são palavras acho que não tem tem que ser dito acompanho presidente como vota o conselheiro Leonardo Farias presidente é preciso ter um mínimo de urbanidade seja presencialmente ou virtual no ambiente virtual como voto o conselheiro Walter Agra senhor presidente lembrando que esse assunto também está para ser regulamentado no código de ética que está sob nossa relatoria que remetei reabrindo o prazo para todos os senhores para que possam dar novas sugestões até porque muitos de nós estamos com menos de dois meses do exercício do mandato então feito esse registro acompanho integralmente o relator o corrededor nacional eu acompanho o relator bom eu vou dadas as peculiaridades do caso concreto eu vou acompanhar o relator a minha preocupação como é a do doutor Alexandre Saliba é que a gente não se transforme aqui em um juízo de valor do que pode ou do que não pode ser dito segundo a ocasião o que eu acho que nós temos que nos preocupar aqui é regulamentar o uso dessa rede censura concordo também com o que disse o conselheiro Ferra é inadmissível mas as pessoas tem que ter a responsabilidade dos atos tem que assumir a responsabilidade pelos atos que praticam então com essas preocupações de que isso esse tipo de controle esse tipo de patrulhamento não leve a este colegiado caso a caso dizer o que pode o que não pode ser dito com a preocupação de que isso não pode descambar para a inibição da manifestação de pensamento e com a preocupação de que haja uma reglamentação clara objetiva e prévia sobre essas regras que no fundo são regras de educação no relacionamento humano eu diante das peculiaridades do caso concreto eu também vou acompanhar o relator e proclama o resultado do conselho a unanimidade resolvente pela instauração de parte no sistema do voto relator senhor presidente eu pediria apenas a secretaria que fosse providenciada a publicação imediata a um risco iminente de prescrição que se esse prazo de prescrição só vai ser interrompido com a portaria do parte e a prescrição corre dia 1º de outubro então eu peço a secretaria urgência no encaminhamento do problema senhorzinho d'água de vossas excelências temos aqui pelo menos dois assuntos ainda que se referem a orçamento se a gente interrompe agora ou se vamos vamos jogar esses dois de orçamento e depois a gente então faria uma interrupção de 15, 20 minutos vamos prosseguir então aí eu pediria então quem é que está com o problema do orçamento é o doutor Jefferson e o doutor Jarbas então vamos em respeito a ordem de antiguidade vamos o doutor Jefferson colocando a questão do orçamento é o item 14 da pauta é o item 14 presidente e o seu é extra pauta é o item 14 é o item 14 eu havia solicitado vista presidente com referência ao orçamento especificamente no caso do Ministério Público do Trabalho porque havia uma comunicação anterior dando uma informação de que um projeto de lei o PLC um projeto de lei PL 4356 de 2012 que cria 12 cargos sobre o curador geral do trabalho só seriam os cargos só seriam os cargos providos no segundo semestre de 2014 ao fundamento de que havia um corte no orçamentário e tal mas eu verifiquei no voto do conselheiro Luiz Moreira que é o relator e verifiquei que por se tratar de uma lei que tem que indicar inclusive o custeio aquele aspecto todo já prevê aqui o provimento desses cargos conforme previsão para abril de 2014 então eu estou de pleno acordo e não tenho mais nada a acrescentar como vota o conselheiro Jarba Soares o conselheiro Antônio Duarte eu também vou acompanhar o senhor presidente porque eu também verifiquei aqui em relação ao ministério e também foi constatado a absoluta realidade o conselheiro Marcelo Ferra eu acompanho com as observações que eu fiz anteriormente que eu acho que apesar de previsto na lei de letriz orçamentário que esse papel de deliberar como que vai deveria ser de cada ministério público no exercício da sua autonomia ficando o conselho para a função de um controle caso haja alguma irregularidade ou ilegalidade no gasto vota o conselheiro Alexandre Saliba acompanho vota o conselheiro Esdras Dantas correlatou vota o conselheiro Leonardo Farias correlatou conselheiro Walter Agra correlatou conselheiro Alessandro Tramurras com o relator conselheiro Mário Bonsalha eu também com o relator e aproveitando o ensejo desse julgamento de propostas orçamentárias digo ao conselho que as propostas orçamentárias que devem ser encaminhadas a esse colegiado serão por mim com a antecedência necessária necessária para que o colegiado possa se debruçar nas propostas e que não haja o atropelo natural do exame da matéria então e fica aqui o meu compromisso de que as propostas orçamentárias para deliberação do colegiado aqui chegarão em tempo hábil para que possam ser analisadas com calma e para que os conselheiros possam apreciar devidamente a matéria conselheiro Jarbas vossa excelência tem dois extra pautas que envolvem matéria orçamentária o senhor poderia então rapidamente dar o número dos procedimentos para fim de registro pois não eu queria aproveitar o incêndio e pedir a retirada do item 62 de pauta porque eu decidi essa matéria monocraticamente questão do Acre que de composição de conselho como houve alteração da composição só para registrar senhor presidente eu vou aqui trazer o item extra pauta propósito de resolução 662 213 de 11 foi apresentado pela conselheira Maria Esté atendendo aqui a pedido da casa e que foi distribuído para mim trata-se de uma recomendação do TCU para que o conselho nacional do ministério público adotasse procedimentos em relação a contratação de TI visando a utilização adequada de recursos públicos e evitando desperdício foi dado uma contribuição enorme de todos os ministérios públicos do Brasil do comitê de TI que envolve todos os ramos unidades do ministério público e também o eminente então corregidor Jeff Suqueira apresentou propostas elaboradas pelo assessor Fábio Cosaca e ao final houve o entendimento de ampliar essa recomendação que visa resguardar os recursos públicos e dar melhor eficiência nos trabalhos dos ministérios públicos foi estendida essas recomendações aqui nessa proposta de resolução a todo o ministério público brasileiro então a resolução ainda mais abrangente do que disse o tribunal de contas mais cuidadosa incorpora sugestões do corpo técnico aquelas apresentadas pela corredoria nacional e de todo o comitê de políticas de tecnologia da informação do ministério brasileiro está sementado proposta de resolução contratação de soluções de tecnologia da informação no âmbito do ministério brasileiro proposta engendrada a partir de recomendação do tribunal de contas constitucional do acordo 5.4.2012 do plenário procedimento específico nas contratações de serviços de tecnologia da informação TI estudo do comitê de polícia tecnologia da informação CPTI que abrange servidores de cada um dos órgãos do ministério público da união e dos estados escopo de formatar o padrão normativo mínimo as licitações que vessem soluções de TI no âmbito do ministério público já encaminhei via eletrônica para todos dessa forma senhor presidente eu voto recomendando a aprovação da resolução submeta a aprovação se todos estiveram de acordo aprovada a proposta eu me esqueci de proclamar o resultado do item anterior então fica proclamado que o conselho aprova a indicação a sugestão da proposta orçamentária vossa excelência prossegue obrigado senhor presidente sobre o anteprojeto de lei o processo é o 12 98 2003 esta pauta os requerentes o ministério público da união ministério público trabalho interessado ministério público militar e ministério público de sítio federal e território a proposta foi encaminhada em prazo muito curto vossa excelência esclareceu tudo isso pelo secretário do mp federal também vossa excelência esclareceu a forma que adotará os procedimentos do oravante então atendendo as necessidades do ministério público da união assim proponho a ementa a essa esse acordo anteprojeto de lei artigos 38 para segundo e 39 para fim da lei 12.708 de 2012 lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2013 proposições de abertura de créditos orçamentários adicionais para o ministério público do trabalho o ministério público militar e o ministério público do distrito federal e territórios formalidades observadas legalidade parecer favorável o pedido de abertura de créditos adicionais deve ser devidamente acompanhado as respectivas justificativas indicações de fontes salvo em relação a pedir suplementação orçamentária mediante decreto poder executivo no caso o pedido de abertura de créditos atende aos requisitos legais nas segundas hipóteses conforme se constata dos autos embora os pedidos formulados pelos requerentes não indiquem ainda as dotações orçamentárias correspondentes que serão oferecidas como contrapartida o eventual atendimento dependerá de cancelamento de dotações indicadas pela secretaria de orçamento federal do ministério do planejamento orçamento e gestão no momento oportuno assim tenho por razoáveis as indicativas apresentadas o parecer favorável encaminhando das propostas sub-exame aos órgãos competentes de forma seu presidente que voto então favoravelmente ao pedido todos de acordo proclama o resultado o conselho a unanimidade aprovou como é que seria isso a proposta adiante do projeto de lei é isso é isso posso até colocar no final nesse contexto fez as considerações nem sem antes registrar os fatos que já registrei mas sem ficar reiterando considerando que os ramos do ministério da união interessados não concorreram nesse sentido entendo que os pedidos de crédito adicionados aos orçamentos estão a priori de acordo com as determinações legais e vigentes em especial o artigo 127 da Constituição Federal plano plurianual razões pela qual volto pelo encaminhamento dos pedidos de abertura de crédito orçamentários formulados pelos requerentes da secretaria de orçamento federal do ministério do planejamento orçamento de gestão para adoção das providências cabíveis o conselho da unanimidade deliberou pelo encaminhamento à secretaria de planejamento e orçamento dos créditos suplementares propostos pelos ramos da abertura de créditos suplementares dago de vossa excelência se prosseguimos ou fazemos uma interrupção intervalo então eu suspendo a sessão por 20 minutos vamos retomar os trabalhos e atendendo ao pedir de preferência julgados os feitos com prescrição e essas de urgência é orçamentária atendendo ao pedido formulado pelo procurador geral de justiça do estado do rio de janeiro doutor Marfan eu passo a palavra ao conselheiro Alexandre Saliba para me parece que é um feito extra pauta para que então possa proferir seu relatório e voto presidente só uma haverá sustentação presidente eu já conversei com o procurador geral de justiça de modo que eu vou resumir estou com o relatório e voto aqui mas eu eu vou resumir em dois minutos qual é a questão aqui há 32 concursos que o estado do rio de janeiro vem fazendo para ingresso na carreira de promotor de justiça ministério público as primeiras fases são sempre fases discursivas nós temos uma resolução aqui resolução número 14 2006 que visando uniformizar o ingresso na carreira promotor de justiça entendeu por bem disciplinar com a primeira fase tendo prova de múltipla escolha a primeira fase houve o protocolo protocolamento de um pedido de providências em que o procurador geral de justiça pede essa não incidência em decorrência de um concurso que está em vias de ser realizado no rio de janeiro eu indeferi a liminar entendendo que através de decisão monocrática não seria o caso de se revogar uma resolução tomada por todos os conselheiros e aqui no relatório no voto eu ratifiquei a liminar mas no mérito eu entendo que o caso mereceria e merece no meu ponto de vista uma reflexão por parte dos demais conselheiros eu estou propondo aqui a discussão através de um adendo aqui na nossa resolução número 16 para constar o seguinte trecho é só isso só vai alterar o seguinte artigo 17 ficaria da seguinte maneira a redação as provas escritas serão desobradas em duas etapas a saber prova preambular e aí é a sutileza preferencialmente de múltipla escolha com isso a primeira fase de todo e qualquer concurso de ingresso na carreira do Ministério Público dos Estados e do Ministério Público da União também fica com essa com essa faculdade para a comissão examinadora preferencialmente de múltipla escolha os 26 estados da federação vem fazendo o vem adotando o sistema de múltipla escolha apenas o Rio de Janeiro que atua de maneira diversa com a primeira fase sendo discursiva as ponderações que o doutor Marfan fez eu achei interessantes ele disse que a questão já vem sendo realizada há muito tempo a questão já é de todos conhecidos todos que prestam concurso lá para o Ministério Público no Rio eu trouxe aqui a resolução tem o prazo regimental de 15 dias e se a maioria dos conselheiros entender por bem que altere-se só essa é só essa primeira fase colocando esse vocábulo preferencialmente as outras fases permanecem do jeito que estão segunda fase discursiva com várias etapas vários dias de prova e a prova oral e depois prova de títulos e por aí e vai enfim era essa essa a questão então se houver anuência eu faço distribuir a proposta que eu elaborei visando apenas acrescentar o preferencialmente deixa eu só para efetivo aviamento ver se eu entendi então vossa excelência concede eliminar ou propõe a alcance para que o concurso prossiga não não eu não faço isso eu digo o seguinte fica indeferido eliminar o período de providências é aceito é processado e eu jogo aqui a análise dos demais conselheiros a possibilidade de se alterar a resolução dando um prazo razoável prazo regimental de 15 dias pra que se pra que se pra que se faça esse juízo de delibação de todos os conselheiros ou altera ou permanece do jeito que está enfim há uma definição porque aí o Ministério Público do Rio de Janeiro vai poder se adequar e vai falar não vamos fazer a prova então primeira fase de múltipla escolha ou então discursiva mas apenas para reflexão dos conselheiros sim é isso senhor presidente senhor relator eu tenho como eu tenho como absolutamente importante a iniciativa do Ministério Público do Rio de Janeiro por que esta e aqui conselheiro eu estou aderindo a manifestação de vossa excelência mas realçando a importância de uma prova subjetiva porque nos termos propostos pelo procurador geral do Rio de Janeiro doutor Marfan o que é que ele faz ele elabora os quesitos fixa limite para as respostas com o propósito de aferir a capacidade de síntese dos candidatos porque daí em cada uma das provas que prestarão os candidatos eles terão que responder corretamente as questões sugeridas e com isso também se averiguarão as capacidades de síntese do membro do Ministério Público porque muito embora nós reconheçamos conselheiro Walter de Agra a urgência a época de regulação dos concursos de modo a dar uma objetividade uma transparência aos concursos para os membros do Ministério Público a mim me parece que previamente delimitar até o modo como essas questões são elaboradas me parece primeiro restringir um modo de aferição das competências individuais dos candidatos segundo me parece também que o conselho transbordou das competências de regulamentação veja bem conselheiro Walter quando se estabelece que somente um tipo de prova um tipo de avaliação será ministrada elimina-se melhores métodos por exemplo como esse sugerido pelo Rio de Janeiro que como disse é exigido candidato a demonstração do seu conhecimento por intermédio de uma resposta sintética que a mim como professor como professor que sou estou conselheiro sou professor me parece um modo muito melhor sob o ponto de vista pedagógico este adotado pelo Rio de Janeiro então acho que o Ministério Público do Rio de Janeiro por intermédio do seu procurador geral merece aqui primeiro registro eu os parabéns por propor uma forma de seleção do ponto de vista didático e pedagógico muito melhor do que a simples prova objetiva do marca a marca que inclusive gera a indústria de cursinhos preparatórios conselheiro Esdras que é professor como eu conversava com ele outro dia a preocupação que tem sua excelência o conselheiro Esdras como coordenador de curso em dar ao ensino jurídico que é esse salto de qualidade que parece ser o propósito alcançado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro Senhor presidente se me permite bem rapidamente também acho que a questão até de singela o preferencialmente na verdade autoriza sem nenhum constrangimento que o Ministério Público do Rio utilize de um instrumental que existe há 32 concursos e insere dentro daquela autonomia desejada para os Ministérios Públicos de forma que eu respeitarei se o prazo regimental for cumprido por algum interesse específico ou necessidade mas desde lá eventualmente não estarei na próxima quero adiantar meu voto favoravelmente a pretensão e que isso seja alterado na resolução para incluir preferencialmente no concordo com o conselheiro Carlos eu diria a vossa excelência que a gente seguisse a tramitação de revisão da resolução e que a vossa excelência fizesse um esforço para comparecer a próxima sessão em que julgaremos porque se a gente começar a colher votos também fora do procedimento próprio eu não sei se isso seria de bom proveito mas passo a colher então os votos para apreciação da proposta do conselheiro Alexandre Saliba no sentido de que o pedido seja recebido como um pedido de revisão da resolução e que siga o processamento regular previsto no regimento cargos hoje estão vagos então a questão da continuidade do serviço para que não haja esse clarão essa vacância poderíamos colocar isso na próxima sessão que sem ser essa segunda ou outra já atenderia o prazo do perfeito todos de acordo sim proclamo o resultado o colegiado a unanimidade acolheu a proposta do relator recebendo o pedido como revisão da resolução do conselho nacional do ministério público prossigamos então conselheiro dentro da linha das prioridades conselheiro Walter Agra vossa excelência tem dois feitos que envolvem ou que reclamam a atuação pronta do conselho sim nessa ordem eu queria eu chamarei a julgamento o item 45 da pauta e o próximo será o item 41 vamos ao item 45 vossa excelência tem a palavra para relatório e voto senhor presidente trata-se de processo de controle administrativo que teve como requerente a comissão o 45 da pauta que teve como requerente a comissão de controle administrativo desta casa o que aconteceu após concluído o trabalho da comissão de controle administrativo constatou-se algumas entre aspas dúvidas contra a forma e a natureza de alguns valores que estavam sendo pagos pelo próprio ministério público do Pará assim sendo o relator pediu alguns esclarecimentos através de questões concretas específicas que foram respondidas no segundo momento insatisfeitos com aquelas respostas iniciais foram feitas desta vez já pelo conselheiro Bruno Dantas outros questionamentos que restaram igualmente respondidos e após estas respostas este relator constatou que três dos créditos questionados a nosso ver estava havendo pagamento de modo irregular o primeiro deles se refere a questão de vantagens pessoais em razão do exercício de função chefia ou assessoramento incorporadas o que é que estava acontecendo aqui aqui houve um elastério havia uma autorização legislativa para esta incorporação para os servidores públicos estaduais e o ministério público do estado do pará fazendo uma interpretação extensiva dessa norma estadual entendeu também que poderia tais vantagens também ser incorporadas ao subsídio dos membros do ministério público sem que houvesse norma específica então neste caso aqui com relação a este pagamento essa forma de pagamento entendo a mesma como ilegal e irregular por expressa incompatibilidade e ausência de norma específica autorizativa o pagamento de vantagem pessoal decorrente de incorporação de adicional por desempenho de função de direção chefia ou assessoramento esta é a primeira irregularidade que desde já no meu entender deve ser evitada espancada a segunda delas é a gratificação pelo exercício de cargo ou função de direção ou assessoramento superior e pelo desempenho de mandato no conselho superior vejam bem senhores aqui até para exercer o mandato no conselho superior se tinha uma vantagem uma gratificação que estava sendo recebida nesse caso específico necessário acrescer o seguinte o Ministério Público do Estado do Pará esclareceu ainda que paga gratificações pelo exercício de cargo e funções de direção ou assessoramento superior e pelo desempenho do mandato no conselho superior embora implementado o regime de subsídio pela lei estadual 6.794 de 2005 o qual se compõe de parcela única vedado a crédito de qualquer gratificação adicional abono prêmio verbo de representação ou outra espécie remuneratória as gratificações pelo exercício de cargo de função de direção ou assessoramento superior é ser disso que a concessão de qualquer espécie remuneratória está condicionada à existência de lei específica e demais requisitos imposto pelo paráfro primeiro do artigo 169 da Constituição Federal ocorre que não há previsão legal autorizativa do pagamento da gratificação pelo desempenho de mandato do conselho na primeira gratificação havia uma extensão aqui não há nem a norma estadual que autorize o que há em verdade é uma resolução própria do Ministério Público do Estado do Pará autorização ele próprio criou a resolução e ele próprio faz o pagamento então entendo eu sem autorização e sem chancela legislativa essa verba é absolutamente indevida e aqui no voto reitero inclusive o posicionamento anterior desta corte sobre a relatoria da conselheira Thais então esse é o segundo ponto o terceiro é referente a uma ajuda de custo aqui ele cria numa lei aqui sim uma lei o artigo primeiro da lei uma lei estadual 6.444 de 2002 cria uma vantagem de 10% pelo exercício cumulativo de cargos ou funções bem como pela atuação perante os juizados especiais ou seja se você for promotor de justiça nos juizados especiais pelo simples fato não obstante a comarca qualquer que seja ela você já tem a garantia dessa gratificação de mais 10% entenda aqui tendo aqui neste caso que esta norma que garantia isso ela foi derrogada por duas outras normas também do estado do Pará e posteriores portanto a lei estadual 6.794 05 que fixou o subsídio e a lei complementar 57 2006 do estado do Pará que também a meu ver veda essa possibilidade então com essas razões eu oferto o seguinte voto em sua parte dispositiva eu estou exposto julgo parcialmente procedente o presente procedimento de controle administrativo para determinar que eu requerido se abstém imediatamente realizar o pagamento das seguintes parcelas para os procuradores e promotores de justiça face incompatibilidade com o regime de subsídios e ou ausência de previsão legal para sua concessão a vantagem pessoal incorporada decorrente do exercício de função de direção chefe e assessoramento visto que essa foi conferida por lei apenas para os servidores civis do estado do Pará b gratificação pelo exercício de cargos ou função assessoramento superior e pelo desempenho no mandato de conselheiro lembro a vossas excelências que no caso dessa segunda gratificação ele confessa que não mais paga mas aqueles que já recebiam incorporaram a seus vencimentos e por fim com relação ao pagamento de ajuda de custos especificamente pela atuação perante os juizados especiais e pelo efetivo exercício cumulativo em programas sociais previsto no artigo primeiro da lei 6.440 entendo que a lei estadual 6.794 e a lei complementar 57.2006 lei orgânica do Ministério Público do Pará derrogaram nesta parte a previsão da lei 6.440 barra 02 com advento da implantação do subsídio razão pela qual deve ser sustado qualquer pagamento nesta espécie remuneratória determina ainda senhor presidente que após realizado o pagamento da folha do pessoal de outubro de 2013 seja de imediato comunicado a esta a corrigidoria deste órgão seja remetida a cópia para a corrigidoria desse órgão com fins de verificar o cumprimento da decisão aqui proposta é o voto de controle administrativo para retirar vedar o pagamento das três gratificações a vantagem pessoal incorporada com entendimento extensivo de lei exclusiva de servidores civis a gratificação para cargos de direção superior porque não tem normativo legal e a outra por fim é dos juizados e dos órgãos de participação do programa social porque a lei que a regulava que era 2002 foi derrogada por duas outras normas subsequentes sempre a época própria eu inclusive nessa época exerci a chefia da minha instituição o conselho avaliou os pagamentos as verbas pagas pelos ministérios públicos algumas convalidou outras suspendeu e eu só tenho uma dúvida se nesse caso da ajuda de custo de 10% do exercício cumulativo dessas funções indicadas se houve essa comissão de controle administrativo financeiro se isso foi na época o conselheiro Francisco Maurício foi o relator é só minha dúvida se essa questão chegou a ser abordada por vossa excelência que fez um resumo muito apropriado da matéria não não aqui nós fizemos o enfrentamento também conselheiro Jarbas exauriente dela mostrando que o que é que ele diz ele diz olha esse artigo está em consonância com o artigo 118 essa é a tese do Ministério Público do Pará e aqui a gente começa a dissecar dizendo que não que embora essa norma ainda existisse ela teria sido derrogada pelas duas subsequentes e esse tema essa questão também foi enfrentada como falava e agora posso explicitar ainda melhor através deste conselho nos autos da PCA 610 barra 2009 50 que já decidiu que são na verdade atividades inerentes ao próprio ofício do membro do Ministério Público decorrente da condição de integrante da instituição e titulada as relevantes atribuições previstas na carta magna e na lei orgânica nacional a participação em sessão de colégio recusal a sua atuação em razão de designação para oficiar emergencialmente nos feitos de um juizado criminal e atuação em procedimentos na área de interesse difuso coletivo atuação em plantões etc este ano só presidente para tentar enriquecer aqui mais um pouco a discussão qual que era a grande preocupação há dois anos atrás quando cheguei ao conselho que o conselho estava fazendo um controle da constitucionalidade ex-ofício que nem o supremo pode fazer das leis estaduais e o conselho corrigiu esse rumo e nesse caso e aí quando havia uma inconstitucionalidade esse controle administrativo logicamente ele tinha que ficar abaixo da lei e o conselho acertou esse procedimento no caso quando havia uma lei nós indicávamos ao procurador geral no caso específico não não há previsão de lei não há além do que nesse caso específico de estender vantagens dos servidores civis o conselho já enfrentou uma questão da Bahia que foi incorporada uma verba dos servidores civis nos subsídios dos membros do Ministério Público contra a checa dos membros e o conselho suspendeu o pagamento de forma que com esses esclarecimentos quando chegar só para tentar empobrecer a argumentação que o conselheiro Jarbas enriqueceu eu vou empobrecer eu lembro aqui o conselho que esta é uma questão reiteradamente discutida pelo plenário cito o exemplo do Rio Grande do Sul cito o exemplo do Rio de Janeiro que já foi discutido nós precisamos fazer a seguinte distinção primeiro qual foi o propósito da implantação do subsídio vossa excelência presidente que foi lida associativo qual foi o propósito de o congresso nacional deferir tanto ao judiciário quanto ao ministério público teto remuneratório da república foi justamente a eliminação dos penduricalhos nesse caso como bem suscitado pelo conselheiro Walter de Agra há de se fazer uma distinção entre controle de constitucionalidade e derrogação de lei que se efetiva com a promulgação de PEC com a aprovação de PEC melhor dizendo então o que é que nós estamos a dizer primeiro sendo isso aqui também foi uma questão que o conselho fez sempre questão de explicitar se por que porque o conselheiro Jarbas tem muitíssima razão quando ele diz que ente federativo isto é a união não se sobrepõe ao estado são todos entes federativos que gozam do mesmo status na república agora primeira questão segunda questão há de se observar a data de promulgação da lei isto é se a lei é posterior a lei que prevê a remuneração como sugerida como sugerido se esta lei for posterior a promulgação da PEC que estabelece o subsídio o conselho tem reiteradamente decidido que nesse caso este conselho não tem autoridade para revogar a aprovação desta ou daquela gratificação desde que contida em lei agora o membro da administração superior do ministério público por qualquer propósito ainda que se admita a boa fé da administração e a boa fé dos membros que perceberam a vantagem porque conselheiro Jefferson há de se lembrar por questões como essas vários pades foram abertos em relação ao ministério público do Piauí que foram criadas vantagens vantagens que o conselho entendeu como indevidas que eram pagas então desse ou daquele modo aos membros do ministério público do Piauí e não apenas a administração respondeu mas também se resolveu que aquele servidor ou membro do ministério público que tenha recebido da gratificação tida por ilegal nós aplicávamos o princípio da boa fé objetiva isentando aquele que recebeu da obrigação de devolver o dinheiro conforme o entendimento do TCU e do Supremo Tribunal Federal mas imputando responsabilização à autoridade administrativa que pagou verba sem a necessária previsão legal essas são as considerações conselheiro Walter só um esclarecimento eu já fiz alguns com vossa excelência já li o voto na sessão eletrônica como que até vou me penitenciar porque eu podia ter já tinha enviado um torpedo agora que me ocorreu determinadas pessoas devem receber essa vantagem que o Ministério Público entendeu como uma incorporação vamos chamar assim se essas pessoas foram chamadas ao procedimento só essa dúvida ou se apenas o procurador-geral prestou a informação o procurador-geral prestou as informações foi feita a publicação do edital e eu lembro que a determinação aqui tudo isso passou primeiro antes de tudo de uma fiscalização aqui não está determinando que se tire de A ou de B então aqui uma norma geral que ele está a meu sentir praticando em arrepio a uma norma maior e olha eu vou chamar atenção aqui de vossas excelências para a resposta que foi dada a pergunta qual o fundamento legal para o pagamento adicional de função pelo exercício de função o chefe assessoramento vantagem que se alude o protocolo número 24 583 de 2010 essa foi a pergunta que o conselheiro Bruno Dantas fez a resposta o adicional de função estava previsto no artigo 130 da lei estadual 5.810 de 94 que garantia ao servidor público percentual de 10% para cada ano do exercício de função gratificada chefia ou cargo ou comissão vejam que aqui ele fala servidor público a lei complementar estadual 44 2003 revogou o artigo 130 desta forma as incorporações foram efetivadas para quem exerceu a função gratificada ou cargo em comissão até 23 de janeiro 2003 cujos dispositivos legais foram aplicados subsidiariamente aos membros deste parquê ou seja ele está aplicando subsidiariamente e a determinação aqui é para que ele pare ele se abstenha de fazer este pagamento minha opinião pessoal até no sentido de uma emenda 20 de 98 estava vedada essa incorporação para todo o serviço público em geral essa é minha opinião jurídica pessoal é que assim eu tenho dúvida assim como a pessoa estava recebendo se e vai ter uma diminuição de patrimônio se o conselho e é uma pessoa certa identificada se a gente não tinha que assim dar oportunidade dela se defender ainda que for julgado da mesma forma essa é minha dúvida porque são algumas pessoas que recebem essa vantagem que devem ter requerido por escrito a administração deferiu o pedido provavelmente incorporação certo ou errado sujeito a PCA mas que a gente pode dar uma determinação geral suspendendo o pagamento sem que essa pessoa participe do procedimento se não há uma violação ao princípio do contraditório mas ele é certo determinado a pessoa X que recebesse incorporação será que a gente não o problema é que ela não faz jus a incorporação não não estou discordando desse mérito aqui ele justifica dos servidores eu não falo dos servidores eu falo dos promotores e procuradores de justiça a decisão é bem específica nesta parte eu não estou tratando de servidor eu estou tratando aqui olha aqui se abstém imediatamente e realizar o pagamento das seguintes parcelas para os procuradores e promotores de justiça que se encontrarem nessa situação mas ainda as pessoas que estão recebendo erroneamente são os defensores da lei são estas pessoas que estão recebendo irregularmente e eu trago me permita só concluir eu trago aqui a conhecimento de vossa excelência o que aconteceu hoje hoje foram aprovadas mais três leis no estado do Pará hoje está aqui a foto divulgada em todos os portais e mais três leis uma para crescer indenizações de plantão por dia trabalhado de fim de semana outra para percentual progressivo de gratificação por substituição e outra para redução de forma escalonada de percentual de diferença de subsídios então essas aqui são leis eu infelizmente aqui não pude fazer nada perfeito porque são leis uma lei complementar e duas leis estaduais que tragam conhecimento eu creio aqui do presidente do CNMP para que ele também me permita que ele também como procurador-geral da república possa analisar essas três normas se achar conveniente ingressar com a ação pertinente pois não é o conselheiro Luiz Moreira que eu já acho suficiente contemplando a preocupação do conselheiro Marcelo Ferra reconhecer nos casos daqueles que recebem essas gratificações estabelecer que eles receberam reconhecer aqui a boa fé objetiva sim agora o que já é vamos aqui estabelecer estabelecer aqui uma presunção presunção absoluta como diz aqui o meu querido conselheiro já boa fé agora que membro do ministério público que recebe uma gratificação que ele sabe indevida pergunta presidente é o seguinte fosse um prefeito fosse um secretário fosse um ministro de estado fosse um governador qualquer qualquer entidade que compõe o estado brasileiro pergunta a vossa excelência seria reconhecida a boa fé seria reconhecida seria reconhecida o direito dessas autoridades perceberem remuneração ainda que tal remuneração contrariasse lei ou estas autoridades estariam submetidas a processo de improbidade a imputações de toda a ordem na esfera administrativa civil penal a grande questão conselheiro volta conforme aqui o meu moderníssimo entendimento é estabelecer quais são os marcos do direito administrativo brasileiro se nós temos dois nós temos um para todos os mortais e um outro para os fiscais da lei acho que estas questões senhor presidente data aqui peço que vossa excelência perdoe a minha precariedade argumentativa mas é de se dizer que o conselho não pode tolerar que membros do ministério público e nós sabemos o seguinte que essas concessões são devidas a pressões burocráticas corporativas que quase que invariavelmente resultam em benefício eleitoral posterior senhor presidente sobre a questão trazida pelo iminente conselheiro marcelo ferra de eventual óbice procedimental eventual ofensa devido processo ilegal quer dizer que eu já tive oportunidade de enfrentar essa questão num voto que eu proferi tempos atrás eu queria aqui recuperar o que tem de genérico naquele voto nesse aspecto eu lembro que é uma decisão do supremo tribunal federal lábora do ministro marco aurélio afirmando a desnecessidade de notificação pessoal dos interessados em caso no qual este cnbp havia desconstituído atos normativos do ministério público do estado de são paulo que regulamentavam a compensação ou pagamento de diárias a membros que realizassem plantões mandato de segurança 28.066 uma decisão cautelar proferida em 14 de 6 de 2009 destaco o seguinte trecho dessa decisão alega-se a nulidade do procedimento por ofensa às garantias do contraditório e do devido processo legal tendo em conta a ciência presumida aos interessados promotores e procuradores do estado de são paulo mediante publicação por edital a teor do artigo 75 do regimento do cnmp impossibilitando-os de se manifestarem o ministro marco arello diz o seguinte não vislumbro relevância no pedido formulado está-se diante de casos concretos em que o cnmp grosou lei complementar estadual fazendo de modo prospectivo vale dizer que até mesmo a legitimidade dos integrantes do órgão para individualmente insurgir-se contra o pronunciamento do conselho é de contornos contornos duvidosos a de se distinguir o ato que implique retroação abrangendo o direito dos membros do ministério público já integrado ao patrimônio ante situação aperfeiçoada daquele ato praticado neste processo assim sob tal ângulo ele enfim indiferia a medida é uma situação semelhante eu assim eu tenho assim entendimento eu concordo quando é benefício futuro assim vai pagar indenização por plantão o que você já recebeu já recebeu você não tem direito adquirido a isso você pode ou não estar de plantão eu tenho dúvida daqueles valores que houve uma decisão administrativa deferindo do qual eu vou falar com muita tranquilidade quando eu fui procurador-geral em Mato Grosso tinha membros nunca teve incorporação de função de membros lá nem antes da Constituição nem depois só que alguns ministérios públicos tem incorporações de quintos outros não estou questionando o que é errado lá nunca houve não estou dizendo que quem está certamente está porque uma lei amparou tem o direito foi avaliado já quando eu era procurador-geral tinha de servidores que eu tive que abrir um procedimento administrativo da defesa para ele para suspender porque tinha incorporações posterior à emenda 20 porque a meu ver ainda que a lei seja de 2003 no caso de servidores a partir da emenda 20 que é de 98 ficou vedado qualquer espécie de incorporação no serviço público os votos se podemos passar a colher dos votos uma indagação seu relator é o vossa excelência julga o mérito sim é o mérito o processo está há quatro anos tramitando nessa casa senhor presidente faz quatro anos que essa prática vem ocorrendo e basta se lembrar que apenas em pauta ele já está salvo engano quatro ou cinco sessões eu vou então colher os votos só um esclarecimento com relação a última questão da gratificação no caso por atuação no juizado especial nesse caso existe uma lei mas a vossa excelência está afirmando que ela teria sido derrugada pelas outras leis pelas duas outras leis subsequentes uma inclusive uma lei complementar mas não foi expressa a derrogação não a derrogação não é expressa não é expressa posso escolher os votos bom como vota o conselheiro Alessandro Tramurras eu vou abrir aqui com a devida havendo uma pequena divergência no voto do conselheiro Agras acompanho ele integralmente na questão no que diz respeito a ausência de previsão legal mas no que diz respeito a previsão legal da lei orgânica do Ministério Público do Pará eu sugeri um encaminhamento ao Procurador-Geral da República para se for o caso ingressar com a DIN sobre esse dispositivo da lei orgânica do Ministério Público do Estado do Pará não é a lei orgânica me permita conselheiro é uma lei estadual eu estou informando que entendi como derrugada esse dispositivo em razão da lei estadual que fixou os subsídios e também em razão da lei orgânica do Ministério Público do Pará ambas posteriores que trazem normas que se incompatibilizam com este regramento tá essa lei que permite a gratificação é uma lei própria do Ministério Público lei ordinária mas lei própria do Ministério Público do Pará ou é também por extensão essa parte não essa não é por extensão não essa é específica para o Ministério Público salvo engano o que devia que eu entendi do seu voto até discutir essa questão por mensagem com o conselheiro é que antes não havia acho que titular no juizado aquele que exercia recebia 10% daí passou a existir promotores isso que eu entendi titulares no juizado agora tem o titular do juizado tem tudo agora ah sim aí realmente mas isso está claro no voto não é só o juizado não tem o outro também que é participação em programas sociais qualquer programa social que o ministro representa o Ministério Público participasse ele ganhava também mais 10% não esse daqui me permita nesse tópico específico nesse tópico específico ler todo o voto já que está havendo divergência não está maduro está maduro não qualquer membro que exerça o juizado qualquer membro que exerça o juizado que atue no juizado ou ela não é paga para aquele que está que está que é titular quem é titular eu vou ler a norma artigo 1º aos membros do Ministério Público do Estado do Pará não é cumulação não é cumulação aqui aqui nos trata de cumulação se o promotor ele for titular só do juizado ele ganha 10% mesmo que não cumule com a outra promotoria isso é o que diz a norma aos membros do Ministério Público do Estado do Pará deverá ser concedida a título de compensação ajuda de custo de 10% pelo exercício cumulativo de cargos ou funções nessa parte eu entendo que é possível assim como pela atuação perante os juizados especiais de que trata a lei de 9.099 e pelo efetivo exercício cumulativo nos programas sociais implementados pela instituição ponto não é caso de substituição vota o conselheiro Alessandro Tramujas eu vou eu vou insistir nesse ponto com relação a lei no caso encaminhamento ao Procurador-Geral da República e no mérito com relação aos outros dois que não existe lei acompanha integralmente os relatores o voto do conselheiro Mário Bonsalha só está cuidando de efeitos prospectivos da decisão sim senhor presidente eu já tinha examinado o voto iminente relator constante da sessão eletrônica e considerando os esclarecimentos que foram prestados e não me convencendo da existência de irregularidade procedimental eu acompanho o iminente relator com o voto o conselheiro Luiz Moreira com as razões já expostas com as razões já expostas presidente acompanha o relator com o voto o conselheiro Jefferson Coelho com o voto o conselheiro Jarba Soares porque essa questão é muito cara ao ministério público e sobretudo os estaduais havia uma prática aqui no conselho nacional de afastar a legislação orgânica dos ministérios públicos sem procedimentos administrativos instalados de ofício sem as cautelas de estilo que foi extirpada na última composição e no caso específico que me ficou muito claro que não há legislação amparando esses pagamentos a situação bem diferente daquela concreta e também me preocupava que eu fiz a consideração ao conselheiro relator se essa matéria já não havia sido analisada pelo conselho nacional do ministério porque quando fez em relação a todos os ramos e ministérios públicos a relatoria do conselheiro Francisco Maurício diante disso senhor presidente eu também entendo que a vantagem incorporada com base na lei dos servidores civis do estado do Pará como aconteceu num caso específico o qual foi o relator da Bahia esses pagamentos são indevidos e o conselho tem toda a autoridade para suspender também a participação em órgãos colegiados alguns estados a legislação prevendo quero deixar claro também que meu estado não é essa previsão também entendo que essa atuação é inerente ao cargo faz parte da função e deve haver qualquer tipo de gratificação e no caso específico de ajuda de custos de 10% para o exercício de cargo de juizado especial como como esse exercício é decorrente da própria cargo que ocupa o membro do ministério público não tem sentido esse pagamento e como bem demonstrado pelo conselheiro Walter de Agra a lei estadual fixar o subsídio realmente no meu entendimento derrugou e o pagamento por participação em programas sociais chega para mim a quase uma aberração e de forma que também entendo que agiu muito prudentemente o conselheiro Walter de Agra no seu voto a propor suspensão desse tipo de pagamento desse tipo de verba dessa forma eu acompanho com esses adminículos vamos assim dizer o voto eminente conselheiro Walter de Agra o voto do conselheiro Antônio Duarte senhor presidente as bem lançadas fundamentações do conselheiro Walter de Agra são suficientes para demonstrar que a prática é absolutamente afrontosa a constituição é uma prática que vem se repetindo conforme já relatado e portanto há de ser coibida por este conselho mas lembro também com as achegas do conselheiro Luiz Moreira é que não se deve deixar de lado a aplicação do princípio da boa-fé objetiva já que existia essa prática e não se pode punir aqueles que receberam as verbas incompleta boa-fé com essas razões eu acompanho o voto do eminente relator como vota o conselheiro Marcelo Ferra bom no tocante a a questão da incorporação eu entendo que é uma figura indevida no ordenamento jurídico desde a emenda 20 no entanto vou fazer tão somente uma observação sem fazer cavalo e batalha que eu já vi que é outro entendimento do colegiado e não perder tempo nessa discussão que no meu entendimento deveria ser ouvido aquelas pessoas determinadas que recebem essa vantagem ainda que não mudaria provavelmente meu convencimento do mérito sobre essa vantagem ser indevida no tocante a verba por exercício no conselho superior do ministério público como não a lei também acompanho o relator ressalvado o meu entendimento que se houvesse lei prevendo a gratificação por essa percepção poderia ser paga desde que a cotejo dela com o subsídio não excedesse ao teto já que se trata de uma gratificação temporária diferente do exercício no colégio de procuradores que é inerente ao cargo o conselho são algumas e algumas tarefas a mais diferente em vários estados os conselheiros não se afastam para ficar exclusivo para o conselho a pessoa recebe os processos normais dos procuradores e recebe o número de inquéritos civis para manifestar que não são poucos tanto que já teve problemas no conselho nacional especificamente um estado da federação que não tinha interessados em disputar as vagas no conselho superior do ministério público devido a pouca atratividade devido ao volume de serviço então entendo que se houvesse lei poderia ser pago neste caso porque não é inerente a função é algo a mais diferente do colégio de procuradores de justiça ou da atuação da procuradoria quanto a questão dessa atuação perante o juizado realmente entendo que a pessoa não pode receber a mais pelo exercício do próprio cargo acho que essa eu não consegui identificar a origem dessa lei estadual mas no tocante ao exercício cumulativo nos programas sociais entendo que a instituição está gratificando alguém que além da sua função vai participar de algum programa institucional que está fazendo um serviço a maior previsto em lei é a mesma coisa que a gente fizesse aqui uma gratificação a quem participa de uma algum promotor de justiça ou procurador da república participa de uma comissão sem prejuízo da procuradoria ou da promotoria eu acho que poderia nesse caso ter desde que previsto então eu acompanho porém o conselheiro Alessandro para o envio para análise do procurador geral com todas no mérito concordando nos demais termos com o relator o voto o conselheiro Alexandre Saliba presidente eu como juiz federal recebo subsídio e o auxílio alimentação vulgo auxílio coxinha e ponto final e ponto final não recebo mais nada do que isso um juiz federal hoje está recebendo aproximadamente com descontos obrigatórios INSS imposto de renda cerca 16 mil e 500 reais por mês e eu vejo essa balbúrdia em vários estados com uma série de situações e chego a seguinte conclusão cabe também ao nosso Supremo Tribunal Federal análise dos mandatos de injunção que lá tramitam visando a aplicação integral do disposto no artigo 37 ciso 10 da Constituição com remuneração anual sem necessidade de uma lei para que isso possa ocorrer e que todos recebam salário digno à altura eu acompanho as inteiras o voto do eminente conselheiro Walter Agra com as observações do também nobre conselheiro Jarbas e é como voto registrando essa necessidade de um dia quem sabe espero estar vivo para poder presenciar isso todos ganhem um salário um subsídio razoável já falei aqui mais de uma vez correto o que seria adequado seria o líquido o bruto você recebe 25 mil reais sendo membro do Ministério Público ou juiz magistrado no Brasil 25 mil reais líquido sem nenhum outro tirando abono de permanência por questão que já todos nós sabemos que é necessário o abono de permanência não pode ser estirpado isso mas um dia que chegarmos a esse patamar para todos nivelarmos por cima eu acho que muitos problemas tanto aqui quanto no CNJ serão simplesmente eliminados e não perderíamos tanto tempo tratando de questões tão rotineiras e recorrentes como essa é como voto presidente do eminente relator voto o conselheiro Leonardo Farias os acréscitos patrimoniais que não tem suporte legal mas excepcionalmente no que diz respeito a vantagem remuneratória atinente ao juizado especial eu acompanho o conselheiro Alessandro também eu acompanho integralmente o relator e declaro o resultado o colegiado a unanimidade não são dois por maioria julgou parcialmente procedente a reclamação nos termos do voto relator vencidos parcialmente os conselheiros Alexandro Tramujas e Leonardo Marcelo e Leonardo Farias que encaminhavam que votavam no sigilo de ser encaminhado ao procurador-geral da república o exame da constitucionalidade da lei que instituiu a gratificação pelo exercício do juizado especial e programas sociais bom resultado proclamado eu pediria ao relator que me enviasse depois cópia da lei apesar de não ter a corrente não ter sido vitoriosa já o colegiado já estirpou o pagamento dessas verbas todas mas submeterei sim ao exame de constitucionalidade essa norma do estado do Pará Conselho Walter Agra vossa excelência ainda tem um pedido de preferência que é o 41 sim senhor presidente é o 41 e se vossa excelência permitir eu queria antes de relatá-lo ler uma proposta de resolução que trago aqui a esta casa para após a sua leitura ser distribuída para que seja tenha o seu regular processamento nos termos de regimento interno do CNMP trata-se de proposta de resolução que altera a resolução CNMP 26 2007 para estabelecer regras e procedimentos a serem observados pelos membros do Ministério Público para efetivo cumprimento de suas atribuições legais a resolução CNMP 26 par 2007 disciplina a residência na comarca pelos membros do Ministério Público e determina outras providências a norma considera entre outras coisas a necessidade de estabelecer parâmetros objetivos para as autorizações excepcionais para residir fora da comarca além dos parâmetros consignados para as autorizações excepcionais de residência fora da comarca a resolução CNMP 26 estabelece regras para que essa concessão normativa não comprometa a excelência do trabalho realizado pelo Ministério Público a presente proposta de resolução visa apenas dar maior densidade a tais exigências dirigidas aos membros para que cumpram com bastante zelo e eficiência as atividades relacionadas às suas atribuições é nesse contexto que a resolução 26 exige em seu artigo terceiro parágrafo único comparecimento diário do membro do Ministério Público que importa no desenvolvimento de todas as suas atribuições especialmente no atendimento ao público às partes à comunidade e até mesmo aos advogados com a sua atual proposta com a sua atual redação digo melhor com a atual redação proposta essa exigência referida vai se desdobrar em determinações mais específicas e passará a exigir dos membros que a oficine de segunda a sexta-feira durante todo o horário de expediente forense nas comarcas sede do trabalho na sessão judiciária ou sede da procuradoria ou tribunal onde esteja designado para exercer as suas funções conforme o caso ressalva que o comparecimento diário importa não apenas na participação em audiências mas sobretudo no desenvolvimento de todas as suas atribuições e especialmente no aprofundamento dos inquéritos civis e investigações como também no atendimento ao público às partes e à comunidade e como reforço para o cumprimento dessas obrigações impõe ainda que caberá à corrigidoria de cada ministério público estabelecer a forma de fiscalizar rigorosamente o cumprimento dos deveres funcionais especificados no parágrafo anterior pelos membros do ministério público com efeito não se quer com isso estabelecer ponto para os membros do ministério público prática com a qual não concordo pois o sistema de ponto não guarda compatibilidade com agentes políticos mas apenas fazer com que alguns poucos em vários rincões venham a ter assiduidades nos locais em que devem prestar o seu labor público evitando o afaixamento da população e dos operadores de direito aliás no ministério público o trabalho tem sido a regra e até por isso tem que se adotar medidas rígidas para que estes poucos que não prestam seu serviço como deveriam ao longo de todos os dias em que há expediente forense venham o mais rápido possível a se adequar a essa obrigação funcional sob pena de desprestigiar e desestimular a grande maioria dos membros do ministério público que laboram em prol da sociedade muitas vezes durante e além do expediente forense a proposta agora apresentada foi estabelecida com a participação direta dos conselheiros Marcelo Ferra e Esdras Dantas e ainda com a interveniência e a colaboração do nosso secretário-geral e do nosso secretário-geral adjunto junto a esse CNMP desta forma a presente proposta conferirá parâmetros mais específicos referentes ao exercício das atribuições do membro do ministério público brasileiro facilitando a fiscalização das atividades ministeriais e promovendo a melhoria no cumprimento de suas funções constitucionais feitas estas considerações submeto a presente proposta de resolução ao egrédio plenário para que a delibere a respeito do tema ora apresentado ressaltando a sua importância para a eficiência das atividades exercidas pelos membros do ministério público e na proposta de resolução após todos os considerandos é apenas estabelecendo o parágrafo primeiro no parágrafo primeiro e parágrafo segundo no artigo terceiro com a seguinte redação é obrigação dos membros do ministério público oficiar de segunda a sexta-feira durante todo o horário expediente forense na comarca para a qual esteja designado sede o tribunal na sessão judiciária ou sede o tribunal onde estejam designados para exercer as suas funções conforme o caso o comparecimento diário importa não apenas na participação em audiência mas sobretudo no desenvolvimento de todas as suas atribuições especialmente no atendimento à comunidade às partes e aos advogados parágrafo segundo caberá com a regidoria de cada ministério público estabelecer a forma de fiscalizar o cumprimento dos deveres funcionais especificados no parágrafo anterior pelos membros do ministério público é o que propõe o senhor presidente uma vez lido se o conselheiro me permitiu uma parte eu tenho também uma proposta de solução para apresentar mas ela é rapidíssima é simples demais eu pediria o reconhecimento dos conselheiros é que as propostas podem ser perfeitamente encaminhadas por escrito depois não por exemplo que no regimento isso quem tem que lê em sessão porque se pudesse caminhar por escrito eu já tinha protocolado ontem a minha é o presente um minuto já estou distribuindo posso falar senhor presidente a minha proposta ela visa apenas fazer uma alteração pontual na resolução 89 que trata do acesso a informação no âmbito do ministério público particularmente no artigo 7 inciso 7 o artigo 7 diz o que deve constar no portal da transparência de cada ministério público e inciso 7 diz deve constar remuneração e proventos percebidos por todos os membros servidores ativos e nativos pensionistas e colaboradores do órgão incluindo-se indenizações e outros valores bem como descontos legais com identificação individualizada do beneficiário e da unidade na qual efetivamente presta serviços na forma do anexo 1 portanto a resolução fala identificação individualizada e eu estou propondo o acréscimo do seguinte expressão identificação individualizada e nominal desde que a resolução foi editada nós já avançamos bastante muitos ministérios públicos fazem divulgação nominal os E6 que inicialmente existiram não se confirmaram e este mesmo conselho em julgado recente em voto de relatoria do conselheiro Jarbas eminente conselheiro Jarbas Soares endossado pelo plenário a unanimidade frisou o seguinte que contribuiria mais para a boa imagem da instituição a divulgação nominal das remunerações fecha aspas então já penso que o conselho sinalizou já nesse sentido senhor presidente eu apresento essa proposta embora pontual ela será significativa para avançar o tema da transparência no âmbito do ministério público receba a proposta de resolução e determina a secretaria o processamento com as cautelas de estir muito obrigado estou pronto para o 41 senhor presidente se eu tenho me dado a palavra antes senhor presidente trata-se de um pedido de providências no qual a associação nacional dos procuradores do trabalho questionam a portaria número 484 2006 do procurador geral da república que impõe prazo de 5 anos no máximo para que os membros do MPU gozem de auxílio moradia o pedido é para que não exista mais esse limite de 5 anos e a lei complementar 73 otorga a delimitação ao PGR mas é omissa em relação a um prazo de limite os argumentos do requerente estão fulcrados nos termos do artigo 227 inciso oitavo onde diz auxílio moradia no caso de lotação em local cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas assim definido em ato do procurador geral da república neste caso eu estou julgando improcedente o pedido com que argumentos primeiro eu faço a citação do voto do conselheiro Mário Bonsalha no processo 446 2011 03 em que se defende a natureza indenizatória do auxílio moradia e não remuneratória é próprio da natureza indenizatória a provisoriedade de tal direito e conceder auxílio moradia por prazo indeterminado transmuta a sua natureza de indenizatório para remuneratório e lembro sobretudo que a norma mais precisamente o artigo 227 da lei complementar 75 diz ao falar sobre auxílio moradia assim definido em ato do procurador geral da república então há uma autorização direta concreta específica para a prática do ato questionado e o procurador geral da república havia no que tange essa norma restringido o período por 5 anos o atual procurador geral da república já editou uma nova portaria desta feita estabelecendo que esse prazo não deveria ser de 5 anos mas de 8 porque igual prazo também havia sido estipulado em lei federal para servidores públicos então o que é que fez o atual procurador geral da república ele modificou a portaria no que se refere a isso no que tange ao tempo porque aqui o questionamento tinha duas irregularidades olha não pode limitar mas o procurador diz permanecendo 8 anos né e com essas considerações eu estou julgando improcedente o pedido por reconhecer que o procurador geral da república pode sim e o fez corretamente ao limitar período e não estou aqui acolhendo o que não foi levantado mas coloco aqui para os senhores a perda do objeto em razão da modificação da resolução porque outra foi expedida de igual forma simplesmente majorando o prazo de 5 para 8 anos então até por economia processual entendi por bem submeter esse colegiado o enfrentamento da tese qual é a tese se o procurador da república pode ou não limitar o prazo para o pagamento de auxílio moradia para os locais de condições que as condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas este o voto seu presidente resumindo pela improcedência do pedido de providências como voto o conselheiro Alessandro Tramujas eu tenho dúvidas sobre a matéria quando fala auxílio moradia em caso de lotação em cujas condições de moradia sejam particularmente difíceis ou onerosas assim definidos em ato do procurador geral se o ato do procurador geral dá essa amplitude que tem ou se ele se limita a dizer quais locais que são particularmente difíceis ou onerosos não do prazo então vou pedir vista só por lealdade já antecipar que eu vou pedir vista Alguém que gostaria de antecipar voto? Eu ainda Eu aguardo Eu vou aguardar mas quero também aqui já dizer que tenho também uma certa dificuldade com relação a essa limitação temporal e falo isso com propriedade venho de um estado pequeno estado de Roraima e são 20 anos que eu estou no estado de Roraima e lá continuo ainda de difícil provimento para efeito da portaria da PGE então eu imagino o seguinte quer dizer vamos imaginar a situação um membro do Ministério Federal que eventualmente for permanecer no estado de Roraima ele realmente vai ficar ele deve ir para outro local como é que funcionaria isso? Quer dizer é simplesmente cortada com base num limite temporal essa situação de difícil provimento e a portaria diz que no caso Boa Vista é ainda local de difícil provimento então eu também tenho sérias dúvidas eu vou aguardar o voto do conselheiro Marcelo Ferra se todos pretendem aguardar eu vou posso programar o resultado? Seu presidente peço vista conjunto depois do voto do relator indeferindo o pedido pediram o pedido de vistas em comum dos conselheiros Luiz Moreira e do conselheiro Marcelo Ferra aguardam os demais o pedido de vista comum também do conselheiro Antônio Duarte aguardam os demais conselheiro Tramujas vossa excelência tem uma preferência do item 78 da pauta somente para trazer para referendar um PAD instaurado em relação a uma colega do Ministério Público do Rio Grande do Norte por descumprimento do dever de residir na comarca com dezesse suas atribuições é o PAD número 1081 barra 2013 barra 98 o item 78 já estava disponibilizado na sessão eletrônica também todos de acordo referendamos eu cumprimento o conselheiro Alessandro Tramujas por ter disponibilizado o voto na sessão eletrônica eu tive oportunidade de examinar eu penso que essa homologação da instauração de PAD exige para o PAD do conselho um exame atento da existência de justa causa eu não vejo isso como um ato um ato assim tão simples eu vejo como um ato substancial no tocante ao caso concreto o membro do Ministério Público do Rio Grande do Norte em questão não não estaria presente em sua comarca de quinta a domingo não é isso de sexta sexta sábado e domingo ou seja sexta e no fim de semana sexta-feira é um dia útil não há dúvida fim de semana em princípio não eu a resolução do CNMP que trata da matéria estabelece obrigatoriedade de residência na comarca inclusive nos sinais da semana eu já antecipo que vou acompanhar o voto do meu interrelator mas quer dizer que vejo com matéria passiva de interpretação e discussão o significado dessa exigência de moradia no final de semana quer dizer que para fazer uma viagem por exemplo é necessário pedir autorização do congedor do procurador geral enfim pesquisei o CNJ tem tem discussão a respeito o próprio Supremo Tribunal Federal tem discussão a respeito no sentido de que não se pode chegar ao ponto de tolher o direito de ir e vir do membro do Ministério Público como se trata de instalação de PAD como se consta já que o membro em questão não comparece sistematicamente em dia útil além das viagens no final de semana eu penso que essa matéria poderá ser enfrentada mais adiante provavelmente eu não estarei aqui para enfrentá-la mas desde logo analiso assiná-lo que o tema tem um viés de complexidade e há que se examiná-lo oportunamente pois não se pode realmente chegar ao extremo de se pedir de se pedir do que o membro para sair da sua comarca como se estivesse em uma espécie de liberdade vigiada tivesse que pedir autorização sempre à instância superior presidente eu trago aqui algumas considerações rapidamente que dizem respeito ao deferimento ao estabelecimento constitucional dos poderes do corregidor nacional essa essa previsão constitucional delega ao corregidor nacional do ministério público poderes executivos que poderes executivos evidentemente poderes correcionais a mim me parece absolutamente preocupante eu acho que o conselho poderia reexaminar esta norma de que de uma simples abertura de PAD pelo corregidor nacional que é atividade constitucionalmente prevista é a mesma coisa de exigir de vossa excelência o presidente de submeter a presidência ou os atos próprios da presidência deste conselho como por exemplo as questões atinentes à administração financeira orçamentária aqui ou atos de portaria ao plenário este tipo de submissão da corregidoria dos poderes da corregidoria nacional ao plenário para simples abertura de PAD eu acho que traz embaraços a atividade do corregidor nacional de modo que eu me comprometo que eu me comprometo aqui senhor corregidor a trazer uma emenda regimental na próxima sessão de modo a decotar esta previsão que eu suponho inconstitucional conselheiro Luiz Moreira seguindo nessa atuada eu acho que seria o que seria razoável é que o corregidor participe ao colegiado da instauração o colegiado aprecia em caso de afastamento agora nas hipóteses de medida invasiva aí sim de abuso limitar as hipóteses de afastamento agora a instauração de parte submeter ao colegiado para dizer se instaura eu também concordo em gênero um número e grau do que foi dito aqui mas vamos aguardar a proposta de alteração regimental posso escolher os votos então eu vou inverter a coleta alguém discorda de referência da instalação do PAP aprovada a unanimidade a instalação do PAP conselheiro Esdras vossa excelência tem uma preferência que é o item 16 da pauta pois não informações mas isso eu já consegui esclarecer então se fosse possível dar continuidade é um caso bem simples um embarque de declaração na revisão de processo de disciplina e também tem várias declarações que embora em alguns deles já tivesse já tenha ocorrido a prescrição mas seria importante já já julgá-los que o conselheiro Leonardo Farias acabou de dizer agora e está com a vista para o conselheiro Mário Mário Bonsalha um outro processo em que eu fui o relator dos mandos de declaração envolvendo aí cerca de 12 mil servidores essa questão é o item 13 essa questão também está está aí por um fio para ser decidido esse é o pedido de vista de vossa excelência eu tenho dois o item 13 e o item 10 da pauta e tem enfim os outros casos esse item é 40 conselheiro Leonardo é mas vossa excelência pediu vista ou alguém pediu vista não não eu indiquei o adiamento porque vamos seguir vamos seguir essa vada aqui então vamos ao conselheiro Esdras com o item 16 eu tenho um voto escrito aqui mas em homenagem a celeridade da sessão eu procurei agora resumir o voto que eu pretendo fazê-lo nos seguintes termos cuida-se de processo administrativo disciplinar instaurado para apurar a presença de irregularidades quanto ao pagamento de gratificação de produtividade a servidores do Ministério Público do Estado do Amazonas durante a gestão do então Procurador-Geral de Justiça Vicente Augusto Cruz de Oliveira foi realizada a auditoria nas contas do daquele Ministério Público nos exercícios de 2002 a 2006 através do PCA 19 de 2007 onde ficou constatado que as gratificações que a gratificação de produtividade inicialmente paga num percentual de 40% a partir de 2006 passou a ser paga em percentuais que variavam de 80% a 600% O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Amazonas à época justificou tais pagamentos ao argumento de que essa gratificação paga da forma por ele indicada se prestava para exigir especial empenho dos servidores devido ao volume de serviço bem como em razão do aumento de gastos dos servidores em face das festividades natalinas e comemorações de final de ano Essa conduta senhor presidente foi analisada por uma comissão processante formada por três procuradores de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina que em relatório entendeu ter havido irregularidades no pagamento e a determinados servidores concluindo pela ocorrência das infrações disciplinares previstas nos incisos 2 e 4 do artigo 121 da lei complementar que trata da Lomã do Ministério Público do Estado do Amazonas ao final a comissão manifestou-se no sentido da aplicação da penalidade de demissão observando-se contudo a ressalva daquela lei o que há não há dúvidas de que o ato autorizador de tais pagamentos padece de vício no que se refere a sua motivação a qual não se mostra oportuna e adequada a atingir sua finalidade sabe-se que a moralidade administrativa é um requisito de validade do ato administrativo de tal forma que um ato praticado em contrariedade a tal princípio constitucional não se sujeita uma análise de mera conveniência oportunidade mas sim de legitimidade eu vou até abreviar aqui mais ainda o meu resumo lendo aqui a parte do dispositivo do meu voto que é o seguinte que foi lançado nos seguintes termos pegar só o finalzinho aqui sendo a aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição a sanção mais grave dentre as que o conselho nacional possui competência em atribuir e considerando a vasta prova documental colhida durante a instrução processual bem como a natureza e a gravidade da infração as circunstâncias em que foi praticado e os danos que dela resultaram entendo que esta seria a penalidade mais adequada ao caso em análise tal como concluiu a comissão processante ocorre que em 11 de janeiro de 2011 conforme documentos anexos o ex-procurador geral de justiça Vicente Augusto foi aposentado com proventos proporcionais ao tempo de contribuição assim tendo em vista que ao requerido já foi aplicada a penalidade de aposentadoria com proventos proporcionais ao tempo de contribuição bem como considerando que restaria ineficaz qualquer outra medida que caiba a este conselho atribuir posto que a sanção aplicada já é a mais severa dentre as constantes na competência sancionatória deste órgão de controle necessária se faz a imposição da sanção de cassação da aposentadoria do requerido com a decretação da perda do cargo contudo é certo que a efetivação de referida medida depende de decisão judicial transitada em julgado na forma do artigo 127 inciso 1 da constituição federal e artigo 131 6 combinado com o artigo 136 da lei estadual número 11 de 96 desse modo voto no sentido de no momento deixar de aplicar a sanção ao requerido pelas razões acima expostas em especial por não poder o CNMP impor sanção mais grave do que já determinado e o fato aplicado de fato e de fato aplicado ao requerido entretanto considerando a má gestão orçamentária na aplicação dos recursos públicos bem como os danos ao erário dela decorrentes voto ainda nos termos do artigo 5º 3º do regimento interno do CNMP pela formalização de representação ao Ministério Público do Estado do Amazonas na pessoa do seu atual procurador-geral de justiça para a propositura da ação civil correspondente em face do requerido com vistas à decretação da perda do cargo bem como a adoção das providências tendentes ao ressarcimento do erário em face dos prejuízos causados aos cofres públicos pelos fatos exaustivamente expostos assim impõe-se um encaminhamento de cópia integral dos autos ao procurador-geral do Ministério Público do Amazonas para que tome as providências necessárias para a propositura de especificação judicial para estes fins perante tribunal de justiça daquele estado é como voto seu presidente vossa excelência então julga procedente acolhe o relatório da comissão processante exatamente para julgar procedente o pedido disciplinar perfeito colhe os votos como vota o conselheiro Leorato Farias como vota o conselheiro Walter Agra como vota o conselheiro Alessandro Tramujas como vota o conselheiro Mário Bonsalha como vota o conselheiro Luiz Moreira como vota o conselheiro Jefferson Coelho conselheiro Jarbas conselheiro Antônio Duarte conselheiro Marcelo Ferra conselheiro Alexandre Saliba também eu acompanho o relator e proclamo o resultado o conselheiro na unanimidade acolhe o relator da comissão processante para julgar procedente a imputação nos termos do voto do relator e com as consequências nele determinadas vamos então o conselheiro Leonardo Farias o processo é o número 40 da pauta já está aqui conselheiro eu tenho uma preferência também não pedi nenhuma foi não 75 com a palavra com a palavra conselheiro julgou improcedente pedido de revisão de processo administrativo disciplinar nos termos do voto do relator à época que era o conselheiro Luiz Moreira alega a corregidoria nacional em síntese que há contradição no acordo embargado uma vez que embora o conselheiro Jarva Soares tenha proferido voto vista divergente do relator sustentando a procedência da presente revisão consta do extrato do acordo a informação incorreta de que o julgamento teria sido unânime acrescenta o embargante que em sessão plenária subsequente ao julgamento o conselheiro Jarva Soares levou ao colegiado questão de ordem onde explicou o equívoco que requereu a leitura de seu voto divergente com a repreciação da matéria pelos conselheiros todavia ainda segundo o embargante o plenário entendeu que a repreciação em questão de ordem naquele momento não seria possível uma vez que já proferido o resultado do julgamento diante disso afirma o embargante ocorrência de visto insanável visto que teria sido suprimido do plenário desse conselho o poder dever de conhecer e analisar a divergência levantada pelo conselheiro Jarva Soares impossibilitando a devida apreciação da matéria ao final pede o acolhimento dos embargos de declaração com efeito infringente para sanar a contradição entre o acordo de folhas tais e o voto divergente de folhas tais com anulação do acordo embargado e a realização entre aspas de novo julgamento em que seja oportunizada aspas novamente a leitura do voto divergente e a devida apreciação da matéria pelo colegiado julgando-se procedente o pedido de revisão do processo administrativo disciplinar de que se cuida foi dada a oportunidade de o embargado se manifestar o conselheiro Adilson Gugel sucedeu o conselheiro Luiz Moreira e depois o feito foi redistribuído em 27 de agosto de 2013 esse relatório posso continuar o voto o voto vai ser nessa de fato de fato há um erro material ou se se preferir uma contradição entre o voto vista proferido pelo conselheiro Jarba Soares que divergiu do então relator e sustentou a procedência da revisão de um lado e a certidão de julgamento de folhas tais e o extrato do acordo de folhas tais dos quais conta a informação equivocada de que o julgamento do feito teria sido unânime ao que tudo indica tal erro material ocorreu porque o conselheiro Jarba Soares quando da sessão do dia 26 de fevereiro de 2013 dispensou a leitura do seu voto vista divergente requerendo apenas a sua juntada aos autos e afirmou verbalmente que acompanhava o relator no que foi seguido pelos demais conselheiros a exceção do conselheiro Jefferson Coelho que já se declararam impedido portanto ainda que se admita que um ou outro conselheiro ou até mesmo a maioria em tese poderia aderir ao voto vista divergente apresentado por escrito pelo conselheiro Jarba Soares o fato é que o que está formalizado o que consta dos autos e do áudio da sessão do dia 26 de fevereiro de 2013 é que o julgamento já se encerrou tendo todos os conselheiros se manifestado no sentido de acompanhar o relator à época conselheiro Luiz Moreira que julgou o improcedente pedido de revisão exceto como já dito o conselheiro Jefferson Coelho que se declarou que havia se declarado impedido nesse cenário eu entendo que não há razão para anular seu acordo atacado e realizar-se nova sessão plenária com a rediscussão do mérito da presente revisão como pretende em última análise o embargante seja porque o julgamento conforme já exposto já se encerrou seja porque os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do acordo embargado uma vez que a finalidade dessa peculiar espécie recursal como todos nós sabemos é apenas então somente esclarecer eventual obscuridade contradição ou omissão ou erro material conforme diz o artigo 156 do regimento interno o chamado efeito infringente ou modificativo encabível no cabo constitui apenas um conceptário lógico e excepcional do reconhecimento de algum daqueles vícios por outro lado a noticiada contradição entre o voto visto e divergente do conselheiro Jarbas Soares de um lado e a certidão de julgamento e o extrato do acordo de outro lado pode ser sanado com a simples correção do erro material verificado em ambos a fim de que conste a informação de que o julgamento se deu por maioria e não por unanimidade nos termos do voto do então relator vencido conselheiro Jarbas Soares por essas razões eu voto pelo acolhimento parcial dos embarques declaratórios sem efeito infringente a pena para que conste tanto da certidão de julgamento de folha 1508 quanto do acordo de folha 1509 que o julgamento o resultado do julgamento ocorreu por maioria nos termos do voto do relator vencido o conselheiro Jarbas Soares presente é só para rememorar rapidamente aqui e esclarecer alguns pontos o conselheiro Leonardo Paris está absolutamente correto na verdade o conselheiro esse processo o conselheiro originário o conselheiro Luiz Moreira é um caso de processo disciplinar do Ministério Público do Pará e naquela vacância do conselheiro Luiz Moreira esse processo foi distribuído para o conselheiro Almino e eu havia pedido vista e elaborei um voto é conversei demonstrei ao conselheiro Almino Afonso que o caso comportava a revisão e o conselheiro Almino Afonso concordou eu apenas então trouxe a emenda para a sessão só que na hora de demonstrar o que estava no meu voto eu acho que disse acompanho o relator o relator me acompanha uma coisa assim e a então presidente a doutora Débora Duprá proclamou o resultado e efetivamente houve aí um erro formal na antiga composição quando houve os embargos haveria possibilidade dos conselheiros revisarem seus votos porque estavam presentes os conselheiros anteriores agora como se diz no meu estado nosso estado Inês é morta então no caso específico não há foi formalizado foi foi manifestado e está formalizado nos autos foi em sentido de acompanhar o relator salvo salvo o voto do conselheiro já que apresentou um voto escrito divergindo então ainda que teoricamente possa se imaginar que um ou outro conselheiro ou até mesmo a maioria fosse seguir o voto divergente o fato é que o que está formalizado nos autos e eu não posso imaginar qual seria a real intenção dos conselheiros aqui presente o conselheiro Mauro o conselheiro 2 mas anular por que se mas qual a aparência se todo mundo se manifestou está formalizado me parece que a sugestão de vossa excelência é absolutamente adequada você transforma o julgamento no que ele foi a maioria a meu juiz tem razão ele formalmente foi na verdade foi a decisão era outra mas agora a especulação na verdade há uma especulação apenas então somente uma especulação porque isso não está formalizado nos autos de que o voto divergente poderia poderia ser o voto condutor do acordo mas isso não está registrado nos autos isso não está registrado no áudio da sessão o que está registrado é que a maioria votou com o relator à época qual os votos não tem dúvidas e até só dizendo assim não é ver uma especulação não a verdade isso ocorreu mas está corretíssimo o conselheiro foi a verdade real então paciência passa a fazer os votos o conselheiro Walter Laga salve pelo gombo salve pelo gombo conselheiro Alessandro Tramur conselheiro Mário Bonsalha eu entendo que a solução apresentada pelo iminente conselheiro relator é sem dúvida apropriada fica aí uma inquietação quanto ao que ao que se passou mas eu não eu me inclino por acompanhar a sua excelência conselheiro Luiz Moreira Jefferson Coelho eu sou impedido para os amigos conselheiro Jarbas Soares porta presente Marcelo Ferra Alexandre Saliba Esdras Dantas também eu acompanho o relator Antônio Duarte saltei aqui a gente tem que colocar é porque velho vai tendo dificuldade de enxergar também aí nós temos que arranjar um jeito de que essa lista aqui fique um pouquinho mais visível ele está me castigando aqui mas então proclamo o resultado o conselho a unanimidade é acolheu parcialmente os embargos de declaração sem efeitos modificativos nos termos do voto do relator conselheiro Mário Monsalha item 13 da pauta Saliba trazido a julgamento na última sessão eu pedi eu pedi vista para analisar pedi vista dos autos para melhor análise da controvérsia aposta especialmente em face da preliminar levantada pelo excelentíssimo conselheiro Luiz Moreira em divergência ao respeitável voto do iminente relator no sentido de não conhecimento dos embargos em virtude da suposta ilegitimidade recursal do embargante senhor presidente que diz respeito a embargos opostos pelo secretário geral do Ministério Público da União quanto a esse ponto desde logo cabe lembrar que esse Conselho Nacional é órgão de natureza administrativa pautado portanto em princípios como o da atuação ex ofício e da eficiência de modo que as formalidades típicas do direito processual civil encontram aplicabilidade mitigada nesta seara com efeito se é lícito ao CNMP conhecer de ofício de quaisquer irregularidades de que tenha conhecimento perde relevância a discussão sobre eventual legitimidade processual de quem porventura esteja se dirigindo a este órgão importando muito mais que todas as questões de método sejam efetivamente consideradas em busca da tutela mais eficiente possível dos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública ora se alguém se ninguém questiona como de fato ninguém agora até agora questionou que no caso concreto ora sob exame o ilustre secretário geral do MPU pretendeu em nome do excelentíssimo procurador-geral da república apresentar embargos de declaração ao venerando acordo prolatado nestes autos a mera constatação de que o recurso teve endereçamento errôneo ou de que faltou ao ilustre secretário-geral preencher algum instrumento formal comprobatório da delegação feita pelo procurador-geral não pode ganhar peso a ponto de conduzir a negativa do conhecimento do recurso sob pena de se prestigiar a forma em detrimento do conteúdo ignorando-se o caráter instrumental do processo administrativo o qual acaba por eclipsar o direito verdadeiramente discutido tanto mais sobreleva data vênia a desnecessidade de tais discussões quando se verifica que na presente hipótese o artigo 23 inciso 1 2 3 e 27 da portaria e a pgr 591-2008 dispõe incumbir ao secretário-geral 1 realizar praticar atos de gestão administrativa e financeira 2 praticar atos de gestão pessoal relativos a servidores e pensionistas 3 zelar pela correta aplicação dos recursos orçamentários e financeiros respeitando os limites estabelecidos na lei orçamentária anual na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual observando as normas pertinentes à lei de responsabilidade fiscal inciso 27 praticar em caráter residual atos não especificados como de competência de outro órgão em especial do procurador-geral da república do vice-procurador-geral da república do chefe das procuradorias regionais da república ou da procuradoria da república nos estados e no distrito federal assim verifica-se haver previsão normativa mais que suficiente para justificar a atuação administrativa do distrito secretário-geral em defesa dos interesses do IPU para além da previsão genérica contemplada na lei 75 barra 93 objeto já dimensão previsão genérica essa concretizada pela portaria em referência ademais tem-se que o endereçamento equivocado da peça recursal ao secretário-geral deste conselho além de não comprometer a discussão de fundo que é de muito maior relevância mostra-se exclusável na medida em que cabe ao secretário-geral deste conselho gerenciar as atividades administrativas inclusive quanto ao protocolo de petições direcionando-se a seu caso aos respectivos destinatários como de fato se deu na espécie por tais motivos encaminho-me pela superação da preliminar suscitada em plenário no mesmo sentido em que concluiu o iminente conselheiro Alexandre de Saliba em seu respeitável voto por fim quanto ao mérito cabe destacar que o excelentíssimo conselheiro relator faltou-se pela mesma preocupação com que se houver a iminente conselheira Maria Sterne em seu voto condutor do acordo do presente PCA no sentido de ressalvar aspas a necessidade de observância das previsões e limites orçamentários do MPU fecha aspas vale dizer os efeitos financeiros da presente decisão ficam estritamente condicionados aos limites dos créditos orçamentários atualmente existentes o que venha a ser aprovado para fazer frente às respectivas despesas o que não dependerá evidentemente apenas da boa vontade do MPU mas da observância dos devidos trâmites legais inclusive com a colaboração do Poder Executivo nestes termos resta satisfatoriamente resguardado o cumprimento das normas de direito financeiro aplicáveis motivo pelo qual acompanho o iminente relator também nesse aspecto ante todo exposto rejeito a preliminar suscitada e acompanho o respeitável voto exarado pelo conselheiro excelentíssimo conselheiro relator é como voto senhor presidente só para esclarecer vossa excelência a respeito desse pedido de vista que o conselheiro Bonsalha requereu na sessão passada eu tinha feito a leitura do voto em base de declaração em seis PCAs que foram relatados pela conselheira Maria Esté naquela ocasião o julgamento foi a unanimidade pela procedência do do PCA para que em última análise corrigisse uma distorção verificada entre os servidores do conselho nacional do ministério público e aqueles servidores do ministério público da união os da união cerca de 10 12 mil estariam em situação de nítida desvantagem patrimonial e funcional na carreira então na verdade o que eu falei naquela ocasião na última sentada foi que esses embargos de declaração a meu sentir possuíam nítido caráter protelatório e por conta disso eu conhecia dos declaratórios mas no mérito eu desprovia o que aconteceu foi que o conselheiro Luiz Moreira assim que eu terminei o relatório do meu voto suplantando a questão da adequação quanto ao secretário-geral do MPU que seria o que não seria a pessoa adequada para o manejo desses declaratórios sua excelência levantou a questão da falta de legitimidade para o manejo dessa espécie recursal e aí abriu-se então essa divergência os votos foram sendo colhidos se eu não me engano o conselheiro Jarbas Soares me acompanhou em tóton o que nessa sentada o conselheiro Bonsalha também o faz se eu não me engano o conselheiro Antônio Duarte pediu vista aguardando a vista do conselheiro Bonsalha mas acolhendo a preliminar pediu vista não, acolheu a preliminar e pediu vista reservou mas de um modo geral presidente o que se verificou na espécie foi a formação de uma divergência não formal não superando a questão do manejo então de acordo com essa manifestação agora de vossa excelência eu acho que fica esclarecida a questão você conhece eu conheço eu conheço em provérbio o resultado o resultado prático em última análise é o mesmo só que eu estou superando a questão do manejo pelo secretário geral do MPU pela papeleta acolhendo a preliminar eu só checasse pela papeleta acolhendo a preliminar de ilegitimidade recursal pelo que eu estou entendendo os conselheiros Alessandro Tramujas Luiz Moreira Jefferson Coelho Jarba Soares não eu superava embora eu reconhecesse eu superava em vista então deixa eu fazer a conta aqui um é preliminar um dois três com Jefferson Antônio Duarte acolhe a preliminar quatro Marcelo Ferra acolhe a preliminar cinco Cláudio Portela já voltou acolhe a preliminar seis Walter Agra acolhe a preliminar sete pelo que consta agora o Mário o conselheiro Mário ele não acolhe a preliminar e pelo que consta faltam aqui é o voto dos conselheiros Esdra Dantas e Leonardo Faris eu não vi o relatório não voto mas se estiver habilitado ele não está habilitado eu não sei nem qual é o método você acolhe o voto do Cláudio Portela computou acolhe a preliminar e se superado acompanha o relator então vamos escolher o voto do conselheiro Esdra Dantas acolhe a preliminar acolhe a preliminar como voto o conselheiro Leonardo Faris eu já tinha formado o meu convencimento mas atendendo a um pedido da procuradora de laquilha eu deixei para manifestar só nessa sessão após o voto visto do do conselheiro Mário e como o requerido no caso de fato é o procurador geral eu entendo que o secretário geral não teria legitimidade recursal para opor os embargos de declaração razão pela qual eu peço vênia ao relator ao conselheiro Mário Gonzaga e aos demais que os acompanharam para seguir a divergência iniciada pelo conselheiro Luiz Moreira e acolher a preliminar e votar pelo não conhecimento dos embargos de declaração o programa restado o conselho por maioria não conheceu do recurso em razão da ilegitimidade do recorrente para manejar os embargos vencidos os conselheiros Mário Gonçalha Jarba Soares sido o relator senhor presidente o relator disse mais que eu eu conheci superava então conhecia então vencidos o relator o o conselheiro Mário e o conselheiro Jarbas e o conselheiro Jarbas é isso? que superava a preliminar superava a preliminar que eu conhecia então estamos aí o resultado está proclamado o conselheiro por maioria não conheceu dos embargos e presidente só para registrar é bom que eu falei na outra sentada só um minutinho não votou o presidente em razão de não ter participado do julgamento anterior mas só para registrar a importância da questão que pode ser um leading case por casos futuros a questão da legitimidade no manejo de qualquer toda e qualquer espécie recursal pelo secretário geral do MPU e deixe que fique claro isso daí estou atento a isso por conta da maioria que se formou nessa ocasião estou atento estou atento sim conselheiro Mário antes de de chamar aqui o item 10 o conselheiro Luiz Moreira pede para chamar o item 7 que é rapidíssimo 775 presidente são dois rapidíssimos é o seguinte o processo número 7 tem uma palavra presidente tem a palavra para o conselheiro Luiz Moreira o processo número 7 o processo 15 o PCA o conselheiro Jarvas é o relator e ele o voto de sua senhora se me permite que eu concordo com o voto dele diz que para todos os fins aqueles fins anteriormente estabelecidos segundo os quais quem extrapolava o teto tem a remuneração congelada até que o teto o absorva conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal eu adiro as manifestações de sua excelência o conselheiro Jarvas só para esclarecer presidente rapidinho essa situação é a seguinte a procuradora de justiça aposentada ela quando foi implantado o subsídio ela tinha um valor superior por razões de incorporações veio o subsídio só porque às vezes não votaram os outros os outros conselheiros não conhecem o fato veio o subsídio e o valor nominal ultrapassou o que ela tinha sido congelada acima do teto e ela quer manter o percentual e voltar a receber o que na verdade foi superado então o conselheiro Luiz Moreira pediu porque ela estava acima do teto quando veio aí houve a majoração do subsídio dela ela quer que volte os 20% para ela passar de novo aí o procurador-geral determinou a suspensão e eu mantive a decisão dele o conselheiro Moreira está aderindo para manifestar o voto social essa última parte não não dá tão fácil o procurador-geral de justiça ele não pagou porque na verdade quando houve o subsídio congelou quem estava acima aquela coisa de direito adquirido o conselho e tal aí o teto foi sendo majorado e ultrapassou o valor que ela recebia e ela foi reajustada para receber como todos agora ela quer receber os 20% acima do teto eu entendi assim a questão eu concordo com o posicionamento do conselheiro Jarbas e do procurador-geral só fazer uma fris não significa que a pessoa pode receber esses 20% além do teto é só que quando da implantação do subsídio quem estava acima do teto fica com o direito de ficar congelado até então só falando que eu concordo com essa interpretação só que a nossa resolução que estipula que é a resolução 9 na verdade está em desacordo com essa nossa decisão que a gente está seguindo o Supremo e eu concordo porque quando fala estão compreendidas o conselheiro Marcelo só com a escolha de senhora que a sua excelência não vota porque o conselheiro Tito Amaral já deu melhor ainda todos já tinham votado praticamente então é só isso é porque ela já está recebendo o valor que ela tem que receber que é o subsídio ponto aguardam os demais então tem que colher voto quem antecipou o voto aqui foi o conselheiro Tito então como voto o conselheiro Alessandro Tramujas o relator como voto o conselheiro Mário Bonsalha o conselheiro Luiz Moreira acompanhou o relator o conselheiro Jefferson Jarbas é o relator como voto o conselheiro Antônio Duarte o conselheiro Alexandre Saliba o conselheiro Esdras Dantas o conselheiro não me sinto habilitado a votar impedido 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 não e não vota o conselheiro Marcelo Ferra em razão de ter antecipado o voto o conselheiro Tito Amaral quem estava antecipou o voto porque daí poupa o estudo da matéria vamos ao 75 rápido conselheiro 75 tem a palavra e após esse encerramos para consultar o colegiado é um recurso interno conselheiro Walter Agra que tem como requerido o Ministério Público de Tocantins a questão é super tranquila é uma questão que não traz não traz especial relevo que diz respeito ao direito a faculdade que o Procurador Geral de Justiça de Tocantins tem a organizar o serviço do Ministério Público que foi o que o senhor Procurador Geral fez nos períodos de julho agora passado próximo passado ele estabeleceu um rodízio entre os servidores de modo que o serviço continuava funcionando mas ele deferiu aos servidores uma espécie de uma espécie não um rodízio nas funções mas só em julho eu então arquivei o a reclamação procedimento de controle administrativo e eu se vou ler em meta seu presidente recurso interno procedimento de controle administrativo Ministério Público do Estado de Tocantins portaria recesso ilegalidade não evidenciada autonomia administrativa do Ministério Público em procedência ilegalidade não observada recurso interno improvido é o voto como vota o conselheiro Java Soares de acordo presidente Antônio Duarte Marcelo Ferra Alexandre Saliba Edras Dantas Leonardo Farias Walter Agra com relator esse aqui é o começo também eu com relator para como resultado o colegiado ah esquecido o relator pronto o Mário Boçado pronto presidente o doutor Walter Agra trouxe um voto vista que ele pediu aqui acompanhando o relator no item 12 da pauta se puder que ele falou que eu tive sem jeito de pedir preferência que já pediu demais foi um processo que foi julgado por emento pelo conselheiro Jarbas e depois de iniciada a colheita dos votos eu pedi vista num processo que estava sendo julgado por emento é o 12 12 da pauta 3,5 pelo conselheiro Jarbas Soares eu pedi vista num processo repito que ele estava julgando por emento para melhor apreciar e após analisar o voto dele aqui e eu vejo que ele adotou o caminho correto pela razão pela qual eu estou acompanhando inteiramente posso escolher os votos todos de acordo o conselho a unanimidade julgou em procedência do pedido em procedência do pedido nos termos do voto do relator não votou o presidente por não haver participado do início da votação e tem 12 consulta aos conselheiros são 19 e 12 prosseguimos eu tenho vários casos de alta indagação eu tenho oito emendas 19 e 12 estamos reunidos desde as 10 da manhã eu acho que houve já então um processo de vossa excelência e vamos encerrar simples ou essa altura dementa não pediu presidente até para essa presidente até essa questão acho que cada hora eu já estou ficando insistente demais nesse tema é que nós temos uma pauta e aí já é a segunda exceção que se quer a pauta é observada então todo mundo tem preferência eu tenho vários processos aqui também se eu for pedir preferência então eu vou sobrepor eu acho que se nós colocarmos observando a pauta há um embargo de declaração que é o número 1 da pauta que é de 2011 é uma punição do membro do Ministério Tocantins que não é aplicado por causa desse embargo de declaração e o desde que estava na correditoria eu acho que foram duas exceções eu não estou criticando ninguém eu estou dizendo que nós dentro do possível nós fazemos as preferências os extra pautas porque cada um vai chegar uma hora que nós temos necessidade desse de usar essa forma agora eu não costumo querer me antecipar aos demais conselhos a razão pela qual eu acho que se nós seguirmos a pauta e os temas que necessitarem um exame mais acurado nós possamos discutir na sessão administrativa até para que nós cheguemos aqui já mais organizados eu peço desculpas eu vou pedir desculpas aos conselheiros e nós vamos então encerrar a sessão e partir para os julgamentos na sessão que acontecerá daqui a 15 dias na próxima segunda-feira eu acho que hoje caminhamos bem votamos muito eu acho que vários foram os processos que foram a julgamento a velocidade que se quer colocar com a técnica que se usou parece que funcionou então eu vou acolhendo a sugestão do conselheiro Jefferson o conselheiro Mário eu vou pedir venia aos conselheiros para encerrar a sessão agradecendo a todos os senhores senhor presidente só queria dizer que eu vou distribuir para todos os conselheiros esses oito casos de julgamento e também colocar na sessão eletrônica uma meia dúzia de casos disciplinares pedindo senhor presidente que seja julgado na próxima sessão eu vou observar o texto hoje começamos aqui nessa primeira que seria os aspectos de previsão os pedidos de preferência agora eu vou acolher realmente a sugestão do conselheiro Jefferson para que a gente siga a pauta e que a gente não haja atropelo enfim existe uma regra e a regra será essa agradeço a todos minha primeira sessão aqui e espero espero que possamos levar a bom termo todas as demais informo por último que ou hoje ou amanhã estaremos publicando a portaria ou seja lá o lado administrativo que for dando conhecimento da agenda anual de sessões do 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 conselho nacional do ministério público muito obrigado muito obrigado do conselho do conselho do conselho do conselho do conselho do conselho do conselho